Essa é a nova série de Naruto Jedi Prime aqui do canal. A partir de um dispenser, vamos descobrir se somos Nukenin, Akatsuki ou Hokage. E a partir disso, iremos ganhar um item extremamente precioso, que no caso é um invocador de biju. Essa biju é como se fosse o nosso totem. A partir dela, a gente vai ter o direito a craftar certos modos. Então uma coisa muito importante vai ser protegê-la ao máximo. Agora que tudo tá explicado, está na hora de eu, Alexei e Higgy embarcarmos nessa nova aventura. Todos os meus amigos já sortearam, só tá faltando eu. E vamos ver... Tá, eu peguei qual bandana? Ahn... Nukenin, perfeito. Tá, então significa que eu sou um Nukenin, que basicamente é um ninja renegado. E graças a isso, eu tenho alguns modos que somente eu posso fazer nessa série. Modos como, por exemplo, o Susanoo do Bruninho, que é o meu próprio Susanoo. O Susanoo do Madara e também alguns Rinegans, como por exemplo o Rinegan Supremo, o Rinegan do Madara e até mesmo o meu próprio Rinegan. Bom, basicamente esses são os modos exclusivos dos Nukenins. Então eu tenho uma boa vantagem, afinal todos esses modos que eu mostrei são bem poderosos. E agora uma coisa que eu quero fazer é simplesmente dar uma explorada no mundo, mano. Porque eu quero correr atrás de conseguir fazer algum Susanoo pra esse início. Porque no momento eu só tô com essa marca da maldição. E pra mim conseguir um Susanoo, a primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir um Sharingan. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer aqui o meu treinamento pra gente conseguir alguns TPs e depois comprar alguns Spins. Beleza? Consegui 100 de TP, agora eu consigo comprar 5 Spins. E podemos girar aqui torcendo pra vir um Sharingan. Boa, moleque! Conseguimos o nosso primeiro Sharingan. A partir disso aqui, o meu objetivo é conseguir fazer um Susanoo. Mas calma aí, antes de qualquer coisa, pelo que parece, o Rigg tá aqui. E eu acabei de ter uma ideia muito boa. Calma. Bruninho, que modo que é esse, cara? Ah, esse aqui é a marca da maldição. Ô, Rigg, calma aí, deixa eu ver isso de lado. Eu quero aproveitar que eu te encontrei e eu quero tirar uma dúvida que eu tô aqui. Do... Qual, qual? Pode falar. Cara, ó, tipo assim, eu vou ser direto aqui com você. Eu sou um Kagi, tá ligado? Eu tenho... Kagi! Isso, eu tenho o objetivo de criar a minha vila e tudo mais. E eu queria saber o que você é. Cara, por coincidência... Só não me fala que você é Katsuki. Só não me fala. Olha isso, olha isso. Não, não, relaxa, relaxa aqui, ó. Por coincidência, eu sou um Kagi também, cara. Caraca, então você é Kagi? Aham. Calma, então se nós dois somos Kagis, a gente pode tentar formar uma parceria. O que você acha? Cara, perfeito. Eu já tava com o plano de fazer uma vila, não sei se você sabe. Então, já dá pra gente formar uma vila junto. Se você quiser, claro. Cara, eu concordo com você, eu acho que é uma boa ideia. Pode ser. É, a gente usa em forças aí, pode ser? Pode ser. Por mim, tudo bem. A gente vai conversando disso um pouco mais pra frente, mas agora eu vou atrás de conseguir alguns itens, que eu quero tentar evoluir isso aqui. Uh, Sharingan, nice! É, mas depois a gente conversa, Rigg. Beleza. É nóis. Falou. Bom, eu acabei de começar a dar o primeiro passo do meu plano. Eu literalmente tentei enganar o Rigg, dizendo que eu sou um Kagi, pra assim ele poder confiar em mim, tá ligado? E agora, o meu plano vai se basear em me infiltrar na vila dele e depois causar alguns estragos. Mas eu vou deixar isso mais pra frente. Pra agora, eu preciso dar um jeito de evoluir o meu Sharingan. E a melhor forma, eu acho que é derrotando um Itachi, que me dropa uma maldição do ódio. Pela minha sorte, eu comecei aqui com uma maldição do ódio, mano. Então, eu vou usar ela pra derrotar esse Itachi. Acredito eu, que eu até consiga tancar. Ai, meu Deus, eu não tenho tanta certeza, na verdade. O Itachi tem muita vida. Tá, eu vou tentar usar uma estratégia, então, que basicamente vai ser subir uma torrezinha e derrotar ele de cima da torre. Aliás, eu posso subir em cima dessa árvore. Serve também. Boa. Assim, ele não consegue me acertar e eu dou dano nele. Ótimo. Agora, eu vou ficar aqui até eu conseguir derrotar o Itachi e pegar a maldição do ódio que ele dropa. Cara, finalmente, consegui derrotar ele e maldição do ódio dropada. Agora, com isso, a gente pode evoluir o nosso Sharingan. Mas, antes de eu fazer isso, o Alexei tá aqui. Era você mesmo que eu tava procurando. Ah, e aí, amigão? Tudo bom? Tranquilinho? Tranquilo. Ô, Alexei. Eu queria te fazer uma pergunta. Não, eu vou te falar qual é o problema que eu peguei. Ah, Alexei. E aí, cara? Pô, eu só te falo se eu tô por meter, não tá pra ninguém. Lógico que eu prometo. Tô quietinho. Na verdade, eu não vou falar, não. Vou deixar no segredo. E aí, Alexei? Vou ficar no segredo. É melhor, melhor. Porque senão eu vou descobrir a tua e vai perder toda a graça. Ah, tá bom, Alexei. Tudo bem. Eu vou deixar isso quieto. Mas, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar. Honestamente, eu não quero mais usar essa marca da maldição aqui, não. Tá ligado? Ah. Você tem alguma coisa que me interesse aí? Que eu posso estar te dando ela? Hum... Mano, eu tenho aqui um Sharingan. E eu não... Não, não... Eu tenho um Ketsuringan. O Ketsuringan é fortinho. Ah, Alexei. O Sharingan. Você me interessou pelo Sharingan, amigo. Mano, peraí. Mas o Sharingan teria que ser trocado por uma coisa melhor, né? Do que essa marca da maldição aí. Você não acha? Você não acorda comigo. 3 de dano, 25 de vida, Alexei. Então, mas eu também tenho uma aqui na minha mão. Ah, então nem adianta. Você não teria chakra de evolução, não, né? Chakra... Eu tenho só a Giga Chakra mesmo, cara. Só a Giga Chakra? Você lembra com quem pega a chakra de evolução? Pelo menos? Isso eu lembro, cara. É com Senjus ou com Hashirama? Senjus ou Hashirama. Então tá. Toma aqui esse Sharingan só porque você me deu a dica aí. Ai, que cara fofo. Muito obrigado. Eu precisava muito de saber isso daí. Me ajudou muito. Tamo junto, Alexei. Agora eu vou meter marcha, mano. E você não vai falar com a tua bandana, não? Eu não. Não sou otário. Vou deixar quieto, então. Falou. Falou. Bom, eu não consegui a informação que eu queria. Que era saber qual que era a bandana do Alexei. Mas isso pode ser descoberto mais pra frente. O importante é que eu sei a do Hig. E ele me ofereceu aquela parceria. E cara, sem dúvidas, essa parceria pra mim vai ser muito boa. Porque com isso, eu vou ganhar alguns itenzinhos de graça. Mas bom, deixando isso de lado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que eu faço pra evoluir o meu Sharingan. Eu vou querer tentar evoluir direto pro Mangekyou Sharingan Bruninho. Pra isso, eu vou precisar de alguns Hiper Chakras. Tá. Hiper Chakra se cria fita com Giga Chakra e Chakra normal. Tá, então basicamente eu vou ter que formar alguns ninjas agora. E como o Sharingan não é lá dos mais fortes, eu vou usar a minha Maldição do Ódio mesmo aqui pra conseguir derrotar os ninjas. Tá, esse aqui, ele já é muito forte pra mim, mano. Já vi que não vai dar conta. Eu precisava derrotar os ninjas de Rank D, mano. Tipo esse Genin. O Genin eu acho que eu consigo derrotar. Meu Deus, calma. Só que o problema é que eu tô me envolvendo numa briga aqui que eu não poderia estar me envolvendo. Tem três caras atrás de mim, mano. Não, sai fora, sai fora. Consegui fugir. Vou reativar aqui o meu modo e agora eu vou voltar lá pra derrotar aquele Genin. Geninzinho, já vai levando um coro aqui, meu. Tome, tome. E já vai de base. Boa, cara. Oh, ele me dropou. Hiper Chakra. Cara, era isso aqui que eu precisava. Nossa, eu não esperava isso, mano. Eu nunca que esperava que ele ia dropar direto o Hiper Chakra. Já que ele dropou, eu já consigo evoluir direto o meu Sharingan pro Mangekyou. E também já consigo fazer até mesmo o Susanoo. Moleque, calma aí que eu evoluí muito mais rápido do que eu tava esperando. Eu já tô com, literalmente, o Susanoo Faze 1. E agora que eu tô com esse Susanoo Faze 1, eu decidi uma coisa. Eu vou tentar ajudar o Alexei aqui, porque eu vou tentar ver se eu consigo fazer alguma coisinha com ele, uma parceria, alguma coisa do tipo. Porque eu quero muito saber qual que é a bandana dele. Falei, Alexei. Oi. Seguinte. Não, não, sobe ali, sobe ali, que ele tá focando em você. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô te ajudando aqui, cara, porque eu quero tentar e ter uma conversa séria com você, amigo. Ah, véi. O que você quer? O que você quer de mim já, rapaz? Então, eu tinha dito que eu não ia te falar a minha bandana e tudo mais, só que eu tô repensando aqui. A gente pode fazer um acordo justo. Tá, que tipo de acordo seria? Olha, eu tô te ajudando porque eu quero paz, entendeu? Hein? Cara. E aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar e descobrir sua bandana. E você pode, talvez, descobrir a minha. Mano, eu não vou te contar a minha bandana. Alexei. Eu não vou te falar. Eu tenho um plano incrível. Não, 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 não. Eu não confio em você até saber o que você é primeiro. Mas e se eu te mostrar e você não me mostrar de volta, cara? Não, peraí, aí eu sou o homem de palavra, eu vou te mostrar, né? Eu não vou sair correndo. Então, beleza, então, beleza. Ó, eu te mostro a minha, você mostra a sua. Tá, pode ser. Sabe qual bandana que é essa? Cara, é por isso que você tá fazendo esses anuos do Sasuke, né? Ah, no céu, eu não quero nem, mano. Exato, mas eu não posso deixar o Higgi descobrir. Agora eu quero saber a sua. Peraí, não. Peraí, peraí, peraí. Detalhe, que eu acabei de espionar vocês dois e eu descobri que você tava querendo fazer uma vila junto com o Higgi. E aí? Cara. Você não quer nem? Cara, cara, isso aí entra a parte do meu plano. Calma aí, Alexei. Mano, você quer enganar o Higgi no primeiro episódio já, velho. No primeiro episódio, velho. Não, calma. Você não deu tempo nem no sério de conversar, cara. Mas eu quero saber a sua, você falou que você é o homem de palavra. Ah, não, não, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. Eu acho que já tá meio óbvio, né? Eu tô fazendo moda aqui dela. Ah, então você é da Katsuki. Entendi agora. Entendi. Tá, agora ficou um pouquinho mais interessante. Alexei. Ah. Agora que eu já sei a sua bandana, você sabe a minha? Eu só peço que você mantenha isso em segredo até o meu plano ser finalizado ali com o Higgi, tá bom? É, eu não vou ganhar nada contando pro Higgi agora, então você pode confiar que ele não vai saber disso aí. Por mim, pelo menos, ele não vai saber. E digamos que você vai ganhar alguma coisa confiando em mim. Deixa eu ir. Eu só não vou te falar agora o que é, vou deixar isso em segredo. Deixa eu ir. Trato feito por enquanto, então. Então, beleza. Agora eu tô metendo o pé, Alexei. Falou, falou. Bom, agora meio que eu consegui fechar uma parceria tanto com o Higgi, tanto com o Alexei. E pra mim, isso é extremamente vantajoso, porque ninguém vai ficar contra mim e eu vou poder orquestrar os meus planos tudo certinho, mano. Eu só tenho que contar muito com o Alexei, mano. Porque se o Alexei der durar pro Higgi, que eu tô com um plano contra ele, aí sim eu vou tá lascado. Mas, por enquanto, eu acho que isso não vai acontecer. Bom, por enquanto eu vou manter o foco aqui de derrotar vários ninjas e conseguir o máximo de chakra possível, porque assim a gente consegue evoluir o nosso Susanoo até o máximo que der. E aí a gente já vai ficar até um pouquinho mais forte do que a gente tá agora, né? Por mais que a gente já melhorou bastante a nossa força, mano. A gente tá conseguindo lutar contra genins. É, só porque eu tava falando eu fui derrotado. Acabou o efeito do meu modo. O bom de ter sido derrotado é que eu vou literalmente agora evoluir esse Susanoo aqui. Vamos tentar transformar ele aqui em um Susanoo mais poderoso. Calma aí. Vamos ver aqui os crafts. Susanoo fase 2, fase 3. E pra evoluir ele pro perfeito, o que que eu preciso? Ai, renegã, Bruninho. Aí complica, viu, mano? Pra fazer esse renegã do Bruninho eu vou precisar do próprio renegã, chakra natural e alguns DNAs Uchihas. É, a parte mais difícil, querendo ou não, vai ser o renegã. Que pra fazer eu vou precisar do Mangekyou do Madara e também de algumas células de Hashirama. É, por enquanto o jeito vai ser usar o meu Susanoo fase 3 mesmo. E ele já é bem forte, então pra mim tá valendo a pena. E agora eu vou atrás dos itens que eu vou precisar. Ai, tipo chakra natural. Meu Deus, derrotar esse Orochimaru vai ser difícil, mas eu acho que eu dou conta. Consegui, mas o problema é que ele dropou apenas um chakra natural, então eu não sei se valeu tão a pena assim, tá ligado? E olha só, o Rigg tá aqui. Bruninho? E aí, Rigg? Que isso, cara? Que modo é esse que você ativou? Você tava com medo, cara, do modo? Você tava correndo? Eu pensei que era o Itachi, velho. Tava correndo pra me atacar. Não, cara, era eu. Que isso? Ô, Rigg. Oi. Eu acabei conseguindo um Susanoo, mano, então agora eu tô bem mais forte. Caramba, onde você conseguiu ele? É, eu craftei, né, no caso. Mas... Deixa eu falar, ô, Rigg, por acaso, assim, você não viu nenhum Hashirama? Não, Hashirama não. Hashirama? Não, Hashirama não. O Otsutsuki lá, o Hagoromo. Hagoromo? Hum, pior que não, hein? Eu andei aqui perto e não vi nenhum. Ai, cara, eu queria muito encontrar um desses, mas... Ô, Bruninho, eu só tô com uma dúvida aqui. Você consegue me ajudar? Fale. Eu preciso upar meu nível. Você sabe onde que eu upo? Cara, pra eu upar o nível, você precisa de fruto de chakra, que você faz com chakra natural. É, você basicamente faz com vários chakra natural. Ah, tá, entendi. Só que, pra ser honesto, eu acho que isso não vale a pena agora, não. Eu de você tentaria fazer um modo mais forte. Hum, aonde que a gente consegue? É com o Jiraya ou o Kurotimaru? O quê? O chakra natural? O modo, os modos. Então, basicamente, você tem que evoluir eles na Crushing Table, cara. Ah, tá, beleza. Eu já me despedi do Rigg e eu fui atrás de encontrar um desses carinhas aqui, ó, Hagoromo. Mano, eu quero muito tentar derrotar ele, porque ele vai me dropar um item que eu quero muito, que no caso é as Gugodamas. E com o Gugodama, a gente literalmente vai poder craftar uma nova espada pra gente e vai poder deixar de usar essa Kunai. Então, eu acho que meu principal objetivo no momento é conseguir derrotá-lo e fazer uma nova espada pra gente. Depois eu volto a focar no objetivo de evoluir o nosso Susanoo. Então, vamos aqui derrotar o Hagoromo o mais rápido possível pra gente conseguir fazer a nossa Nuboku ou a nossa Shakujo, né? Vamos nessa. O bom do Hagoromo é que ele nem me dá dano, né? Ele fica lançando essas Gugodama dele aí que não faz nada. Só me bota fogo. Derrotado com sucesso, moleque! Finalmente tá dropado aqui todos os itens. E agora a gente provavelmente vai conseguir fazer aí uma nova espada pra gente. Deixa eu só tirar aqui o nosso Susanoo. E vamos craftar aqui uma Crushing Table rapidinho. Faz aqui a Crushing Table. Agora crafta um desses bastões de chakra. E a gente pode finalmente fazer a Shakujo. A gente pode fazer a do Hagoromo, que é a mais forte. E agora sim, moleque. A gente tem aqui uma espada que dá muito dano. Muito mesmo. Comparado à espada antiga que a gente tava usando. E cara, esse combo aqui de Susanoo com a Shakujo, eu acho que vai ficar bem do AP, viu? Ih, moleque! O hitzinho! Cês viram isso? Calma. Agora eu acho que eu fiquei muito mais forte do que eu tava antes. Olha o Jonin, mano. Nossa, a gente tá derrotando todo mundo muito fácil agora. Inclusive, sobraram 17 Gudodamas. E eu acabei de ter uma ideia aqui, mano. Se liga quem tá ali na frente. O Alexei. Quem sabe eu posso tentar aí conquistar o segredo dele pra ele não contar pro Higgy. Dando um presentinho pra ele. Vamos aproveitar que eu tô com muita Gudodama. Dá pra gente fazer mais uma Shakujo aqui. Eu vou dar essa Shakujo pra ele em troca dele não falar nada pro Higgy do meu plano de, talvez, futuramente, sabotá-lo. Só deixa o Alexei virar aqui pra mim, que eu acho que ele nem me viu. Ô, por favor. Me avisa na hora que você for chegar. Eu assustei, cara. Foi mal, Alexei. Ô, cara. É o seguinte. Cê sabe que eu te contei aí hoje mais cedo um plano que eu tenho mais pro futuro. Uhum. E eu quero ter a absoluta certeza de que você não vai estragar esses planos. Porque você é o único que sabe. Relaxa, cara. Como eu te falei. Se ele for saber, não vai ser da minha boca. Eu não vou contar nada. Então, cara. Mas eu quero ter certeza disso. E pra ter certeza, Alexei. Ó, o primeiro presente. Tá dado. Tá dado o primeiro presente. Só pra... É pra você ficar quieto. Tudo bem. Agora eu dou a minha palavra que você não... Ele nunca vai saber de mim. Nunca vai saber. Relaxa. Então tá bom. É isso mesmo que eu queria, cara. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora é certeza mesmo. Agora sim que você já garantiu que não vai falar nada. Eu vou meter o pé, mano. Falou, falou. Falou. É nóis. Bom, agora sim eu posso ter certeza de que eu não vou ser esplanado. E os meus planos vão ser botados em prática. E no caso, basicamente, o plano é... Me infiltrar na vila do Higgy e conseguir roubar os itens dele pra mim. Fora também que me infiltrando na vila dele, eu meio que vou conseguir a permissão dele de usar os modos dos Kags. E assim, a gente literalmente pode fazer modos incríveis. Como por exemplo, esse barion com a armadura de Suzano Oman. Se a gente conseguir fazer a parceria com ele, a gente literalmente vai ter permissão de fazer esse modo. Sem essa parceria, infelizmente, eu não posso. Porque querendo ou não, o barion da Kurama é um modo que apenas Kags podem ter. Então bom, quanto mais tempo eu conseguir manter essa parceria, melhor pra mim. Cara, eu tava explorando o mundo quando eu vi o Higgy entrando dentro daquela casa, mano. E eu acabei de ter uma ideia. Assim como eu fiz com o Alexei de fazer ele confiar em mim, eu acho que é uma boa ideia. dar um presente pro Higgy, como por exemplo essa Chacujô, pra ele confiar em mim, assim como o Alexei confia. Então calma aí, velho. Eu vou falar aqui com o Higgy rapidinho. Calma aí. E aí, Higgy? Beleza? De boa. Ô, Higgy, é o seguinte, mano. Oi. Como a gente virou a parceiros, assim, né? Como a gente tá bem amigão. Aham. Eu decidi que eu quero te dar um presente pra te ajudar, mano. Ô, louco. Já assim? Já? Presente? Isso aí. Sabe o que é isso? Calma aí. Chacujô... Ô, o negócio do Hagoromo! Chacujô do Hagoromo. Sabe quanto de dano isso aí dá? Que isso? Deixa eu ver. Não, não sei. Cara, isso aí dá mais ou menos uns 40 de dano. 40 de dano? Exato. Vem. Então, eu tô te dando, assim, pra você, pra mim provar que você pode confiar em mim, tá ligado? Que a gente vai formar a melhor parceria de todas, Higgy. Ô, valeu, velho. Eu não tenho nada de especial pra te dar, mas valeu, velho. Eu vou ficar muito feliz. Não, relaxe. Foi só um presente mesmo pra você entender que nós é parceiro. Ô, valeu. Muito obrigado, Bruni. Tamo junto, velho. É nóis. Agora eu vou meter o pé, que eu preciso também ficar um pouquinho mais forte. Beleza. É nóis, Higgy. Brigadão, velho. É? Eu acho que o meu plano tá dando cada vez mais certo. A confiança dos dois em mim. Acredito eu que já estava, tipo, 100%. Mas agora eu preciso voltar pro foco de evoluir o nosso Suzano O. Afinal, eu quero muito chegar no Suzano perfeito. E pra isso, eu preciso do Rinnegan. Então eu vou atrás agora mesmo de derrotar algum Itachi pra conseguir uma maldição do ódio, pra assim a gente poder craftar o Rinnegan do Madara. E olha só, finalmente consegui encontrar ele, mano. Agora a gente pode lutar contra ele aqui de frente a frente, usando o nosso modo, porque a gente já dá conta de derrotar o Itachi, mano. Caraca, a gente ficou muito forte, muito rápido, apenas nesse episódio. Eu tô de cara com isso. Mas tudo bem, vamos derrotar aqui o Itachi, então. Vamos pegar a maldição do ódio e já partir direto fazer o nosso Mangekyou do Madara. Pra fazer o Mangekyou do Madara, a gente já tem todos os itens necessários. Só que o problema é que pra fazer o Mangekyou que eu preciso, eu, na verdade, vou precisar de um outro Mangekyou Sharingan. Isso significa que eu preciso derrotar mais um Itachi. Então vamos derrotar aqui. Boa, conseguimos mais uma maldição do ódio. E agora acredito eu que dá pra gente fazer o Mangekyou do Izuna, que é o que a gente precisa pra evoluir pro Mangekyou Sharingan eterno do Madara. Agora que temos esse Mangekyou Sharingan, já estamos aqui a um passo de conseguir o Rinnegan. Só tá faltando as células de Hashirama e alguns chakras naturais, que assim a gente vai conseguir o Rinnegan. Cara, o engraçado é que quando você ativa o Mangekyou do Madara, ele meio que já fica com o Rinnegan ali no olho, mas eu nem tenho o Rinnegan ainda. Bom, de qualquer jeito, tudo bem. Uma coisa que eu não cheguei a mencionar pra vocês foi sobre o meu pergaminho de biju. Aquele pergaminho que a gente vai ter que simplesmente proteger ao extremo. Ele tá aqui no meu inventário. E até então, eu não vou invocar ele. Eu só vou invocar quando eu tiver um local seguro pra deixar a minha biju. Então já comenta agora aonde que eu posso construir esse tal local seguro. O que eu posso fazer pra colocar uma segurança a mais na nossa biju. Eu criei uma sala secreta aqui na minha nova base, aonde eu vou tentar deixar ela o mais segura possível. E beleza, invoquei. A minha biju é simplesmente a biju de três causas, o Isobu. E essa sala é exatamente pra ele poder ficar seguro sem ninguém vir atacado. Tá, eu acho que agora eu já posso subir e deixar ela aí bem tranquila, que ninguém vai perceber a presença dela. Agora que o nosso bem mais precioso da série já tá seguro, tá na hora de eu voltar pro meu objetivo, que no caso é evoluir o nosso Susanoo. E pra conseguir evoluí-lo, eu preciso do Rinnegan Bruninho. E eu já dei o primeiro passo pra consegui-lo. Basicamente, eu fiz o Mangekyou Sharingan Eterno do Madara, e eu tô precisando evoluir ele pro Rinnegan. E pra isso, eu vou precisar de algumas células aqui de Hashirama e também Chakra Natural. Bom, eu vou atrás disso daqui a pouquinho. Eu preciso resolver uma coisa primeiro. Basicamente, essa aqui é a nossa nova base. Eu literalmente decidi fazer num pico muito alto do mapa. E eu decidi fazer aqui porque era um local seguro, tá ligado? E aí eu queria deixar minha biju o mais segura possível. Só que eu tenho um pequeno grande problema com isso. Eu não consigo subir aqui com facilidade. É muito difícil de eu subir nesse lugar sempre. Então eu acho que um dos primeiros objetivos pra hoje é conseguir um Hiraishin. Que assim, vai facilitar muito pra mim. Mas pra mim conseguir isso, eu tenho duas opções. Ou eu posso fazer aqui o Mangekyou Sharingan do Obito, ou do Kakashi, qualquer um desses dois Mangekyou serve. Ou eu posso comprar o Hiraishin direto com a Tenten. Eu só tenho um pequeno problema entre fazer aí o Mangekyou do Kakashi e do Obito. E o problema é porque simplesmente pra fazer esses Mangekyous, eu precisaria que o Alexei ou o Higgy fizesse pra mim. Afinal, o Higgy, ele tem direito de usar os modos dos Kages, que no caso seria o Mangekyou do Kakashi. E o Alexei tem o direito de usar os modos da Katsuki, que no caso seria o do Obito. Eu não tenho direito de fazer nenhum dos dois. Assim, eu não tenho acesso ao Kamui. Então eu preciso que algum dos dois faça isso por mim, mano. Ou eu tenho também a opção de comprar com a Tenten. Mas eu não encontrei nenhuma Tenten no mapa até agora. Ah, daqui a pouquinho eu resolvo essa parada. Por agora, eu tô com 30 Lucky Blocks aqui. E eu quero abri-las aqui pra ver se a gente consegue looting. Porque looting em uma espada seria extremamente bom pra gente. Afinal assim, a gente conseguiria muito mais itens. Mas bom, vamos continuar abrindo aqui então as nossas Lucky Blocks. Vamos torcer pra gente conseguir uma espada que venha algum encantamento bom. Consegui aqui algumas areias da alma e também umas cabeças de esqueleto Wither. Isso aqui pode ser interessante mais pra frente. Então eu vou deixar guardado. Vamos continuar abrindo aqui. Ó, mais uma espada. Olha só, consegui uma Elytra. Elytra também até que é interessante. Veio mais uma espadinha aqui. Deixa eu tentar pegar ela. E eu já vi que já tem uma espada com pilhagem aqui. Que no caso é essa de madeira. Pilhagem 3. Daqui a pouco eu olho as outras. Agora vamos terminar de abrir aqui essas Lucky Blocks. TNT é sempre legal, né? Mais uma espadinha. E a última Lucky Block. Vamos ver aqui. E tá, veio um monte de minério. Minério eu não vou usar, então pode ficar aí. Olhando as espadas aqui. A primeira tem afiação. A segunda tem pilhagem 1 e afiação 2. Essa aqui tem quebrável 3 e repulsão 1. Essa aqui tem pilhagem 3, que eu já vi que vai ser a melhorzinha. E essa aqui tem julgamento. Então bom, conseguimos pelo menos uma espada com pilhagem 3. Isso aqui já vai dar uma força do caramba pra gente. Afinal com ela, a gente vai conseguir a grana que precisamos pra comprar aí o Hiraishin. E olha só, tem um Itachi aqui. Acho que eu vou aproveitar a situação e vou derrotar ele pra conseguir a maldição do ódio. Então vamos aqui derrotar esse Itachizão. Usando o nosso Zanuo. E também a nossa Shakujou. Cara, isso aqui é sem erro. E o bom é que agora que eu lembrei, a gente tem uma espada de pilhagem agora. A gente pode utilizar ela pra ajudar a conseguir mais loot. Então vamos derrotar ele aqui usando a pilhagem, mano. Beleza? Ele já tá com pouca vida e derrotamos ele. Conseguimos aqui um monte de maldição do ódio. Fora que eu peguei um monte de meio Sharingan, mas eu não vou usar isso pra nada, então vou deixar dropado aqui. 14 maldição do ódio. GG, conseguimos bastante. Cara, eu tava procurando a Alexei e eu acabei de encontrá-la aqui. Ótimo, assim a gente pode conversar. Eu preciso pedir um favor pra ele. Aliado, quase que eu morri aqui, você nem tá ligado. Por quê? Mano, eu tava brigando com o Jirai e eu não vi que a minha vida tava baixa. Você tá doido, Alexei? Ô, Alexei, em falar nisso, eu preciso de uma ajuda sua, mano. O que você tá fazendo já, mano? Caraca, que modo que é esse aí? Esse aqui é o Mangekyou Eterno do Madara, mas deixa eu falar. Alexei, você não consegue fazer um item pra mim, cara? Tá, algum item da Akatsuki que eu previsto, porque pra você falar comigo tem que ser da Akatsuki, né? Exatamente, na verdade eu preciso do Mangekyou do Obito. Mangekyou do Obito? Aham. Ó, eu posso fazer isso pra você. Só que, ó, você vai ter que trazer os itens pra mim, pra eu fazer, e eu quero um modo também, em troca. Eu já tô com todos os itens aqui, ó. Ah, já fez os itens? Não, então eu faço, então eu faço. Mas, mas, o que você quer em troca? Mano, eu queria ter um Rinnegan. Um Rinnegan, tá, igual o meu, assim? Não, mas é um Rinnegan puro, sem nada. Tá, entendi, então tá bom. Eu já entendi o que você quer. Mas é pra não passar a perna em mim não, hein? Eu vou trazer o modo. Eu te trago, cara. Eu já conquistei a sua confiança te dando a Chakujô. Não vou quebrar agora, né? É, não, tá certo, tá certo. É o do Itachi, né? É o do Obito. Ah, o do Obito? Qual que eu fiz errado? Ainda bem que você não fez, cara. Ainda bem. Eu preciso ir pro Kamui. Tá, o do Obito precisa de... Ué, eu preciso do Mugkio dele. Na verdade, você primeiro faz aí o do Kakashi. E depois você faz o do Obito, ó. Ah, e depois o do Obito. Entendi. É, depois o do Kakashi, aí depois o Obito. Você precisa de mais maldição do ódio? Preciso de mais hiper chakra e maldição do ódio. Ah, calma aí. Hiper chakra eu não tenho aqui agora, amigão. Calma com alguém perto aí. Calma aí, eu vou pegar aqui. Tá, enquanto isso eu vou terminar de matar o Jiraiya aqui. Fechou. Tá, então eu preciso pegar aqui um pouco de hiper chakra pra entregar pro Alexei. Aí, já peguei, foi rápido. Infelizmente eu não posso craftar esse modo, mano. Eu tenho que deixar nas mãos dele, mano. Porque senão eu não vou ter o direito de usar. Afinal, ele que é o cara da Katsuki. Tá, deixa eu tentar ajudar ele aqui a derrotar esse Jiraiya. Vamos ver se dá pra ajudar. Vamos... A gente precisa derrotar ele, cara. Tá me ajudando. Agora a gente mata o Jiraiya mais fácil. Vem cá, Jiraiya. Vem cá, velho, safado. Vai morrer. Vai morrer. Alexei, já consegui aqui os chakras, mano. Fechou. Pode me dropar aí já. Só matar só esse velho aqui. É, então, deixa eu ajudar. É. Aí já facilita o processo aqui. Vou bater a capilhagem, amigo. Uh! Oxi! Boa, galera! Foi aqui em conjunto o trabalho. Ih, foi mesmo. Aí, ó, tô. Aí, valeu, garotão. E aí, Rigo, tudo mal com o senhor? De boa. Oi, esse susanão aí. E a abelha que eu tô vendo. Tá todo mundo susanando olhos aqui. Tá ligado. Esse daí é qual? Muito obrigado, Alexei. Esse aqui é o do Itachi. Ô, já que todo mundo tá susanoso, a gente podia fazer uma briga aqui em susanoso, hein? É, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu entro nessa. Se vocês quiserem, vai você sozinho, hein? Já volto. E tá abrindo esse look, hein? Bom, eu não vou querer me envolver naquilo ali agora, não. Porque eu literalmente tô precisando muito ir pro Kamui. Eu quero comprar meu Hirai Shin logo. Eu só preciso fazer uma única coisa antes de ir pro Kamui agora. Que, no caso, é conseguir dinheiro, mano. E dinheiro eu simplesmente consigo derrotando aqui no Kerins ou aqueles ninjas, que é o Mercado Negro ou Bandido, né? Não sei como que tá o nome deles aqui. Mas, basicamente, eu preciso juntar uma grana aqui pra eu poder ir pro Kamui e comprar o meu Hirai Shin. Então eu vou derrotar alguns NPCs aqui em busca de conseguir o dinheiro, mano. Ó, tem um carinha aqui que é o Mercado Negro. Ele dropa bastante. Aí, ó. Vamos ver. Nossa, consegui dois packs e pouquinho com ele. Agora é só pra garantir que vai dar pra comprar. Eu vou derrotar mais um aqui. E agora é hora da gente ir pro Kamui em busca de comprar o nosso Hirai Shin, mano. Finalmente, vamos ter o Hirai Shin. Já fiz aqui o portal e partiu pro Kamui. Cheguemos, cheguemos. Agora é só a gente vir aqui e conversar com a lojinha do Kamui. Beleza? Aqui na lojinha do Kamui a gente pode comprar o nosso Hirai Shin por 5 rios acumulados. Isso é perfeito, mano. Ainda bem que eu trouxe essa Crashing Table. E com ela a gente vai poder craftar os rios acumulados que precisamos. Beleza? Fiz 28 aqui. E agora a gente pode muito bem comprar aqui o nosso Hirai Shin. GG. Para isso também eu vou comprar o manto da Katsuki pra mim dar de presente pro Alexei. E se eu tivesse Chakra, eu comprava a Sharingans. Mas eu tô sem Chakra nenhum aqui no inventário. Só Giga Chakra. Bom, eu acho que eu já fiz tudo que eu precisava aqui no Kamui. Agora eu vou meter marcha daqui. Cheguei! E eu cheguei aqui criando um portal do Nether, moleque. Tá, agora o que eu vou fazer é voltar lá pra minha base porque tá na hora da gente craftar o nosso Rinnegan. Chegamos! E olha só, mano. Que base bonita, velho. Uma espadona no chão. Mas tá, vamos usar o Hirai Shin aqui. E agora sim, o jeito de subir aqui tá bem mais fácil. No meio do caminho eu peguei essas areias aqui porque eu sabia que eu ia precisar. Então eu já vou deixar elas esquentando pra gente. Afinal, pra mim fazer o Rinnegan eu preciso dessas células de Hashirama. Que se grafita com esse frasco de laboratório que precisa somente de painel de vidro pra fazer. Agora que eu vou precisar de DNA Senju. Então enquanto esquenta aqui essa nossa areia, eu vou atrás de DNA Senju. Só antes, já vou deixar pronto aqui também o Mangekyou que o Alexei me pediu. Mangekyou não, né? Ele, no caso, pediu pra mim entregar um Rinnegan pra ele. Mas eu já vou deixar no esquema aqui pra depois a gente só craftar o Rinnegan. Agora eu vou atrás Senju. Não encontrei um Senju, mas achei um Hashirama. O Hashirama é muito mais forte do que os Senjus. Só que se eu não me engano, ele também dropa o DNA Senju que a gente precisa. Então vamos tentar derrotar ele aqui. Só que eu preciso ficar esperto com a minha vida, hein, mano. Meu Deus, ele tira muito dano, cara. Calma, vamos fugir aqui um pouco. Reativa o nosso modo. E agora já dá pra ir pra cima dele de novo. E agora é pra ir pra cima pra derrotar, mano. Tem que deixar ele com pouquinha vida e bater com a pilhagem. Não, eu derrotei sem pilhagem. Pelo menos eu consegui quatro DNA Senjus. Eu preciso de mais, né, mano. Tá, vamos atrás aqui de tentar encontrar mais algum desses, então. Aí, encontrei aqui um Senjusão. Só que eu não sei quanto de vida que ele tem. Ah, tá, derrotei ele. Mas o importante é que tinha um Hashirama aqui na frente também. Então vamos derrotar esse Hashirama. Porque ele vai dropar pra gente o DNA Senju que precisamos. Só preciso ficar esperto com essa minha vida, mano. Porque Hashirama é muito bolado de forte, cara. Tá, ó, ele tá na metade da vida. Eu acho que agora que eu reativei meu modo, a gente consegue derrotá-lo. Tá, quando ele estiver com pouca vida agora, por exemplo, eu começo a bater com a pilhagem. E GG, moleque. Derrotamos aqui 35 DNA Senjus. GG, moleque. Isso aqui é perfect pra gente. Muito, muito bom. Vamos voltar ali pra nossa base. E chegamos. E aqui já tem alguns painéis de vidro pronto. Aliás, tinha alguns vidros prontos, né. A gente pode fazer aqui os painéis. E depois fazer aqui alguns frascos de laboratório. Podendo finalmente fazer as células de Hashirama. Bom, já dá pra gente fazer aqui mais três frascos de laboratório. E três células de Hashirama. E pra fazer o Rinnegan só tá faltando os chakras naturais. Eu tenho apenas um aqui. Só que eu acho que eu consigo derrotar um Jiraya. Pra conseguir esses que tá faltando. Ou Jiraya, ou Orochimaru, qualquer um desses. E já tem aqui um Jiraya bem na nossa frente, mano. Vamos derrotar ele. Porque assim a gente pega o chakra natural que tá faltando. Beleza? Ele já tá no finalzinho da vida. Eu... E eu vou começar agora a bater com pilhagem, mano. Ele já tá bem no tequinho final. Acho que já tá na hora. GG. Conseguimos aqui 14 chakras naturais. Isso aqui já é o suficiente pra gente evoluir o nosso Mangekyou pro Rinnegan. Perfeito, moleque. Bom, já temos aqui o nosso primeiro Rinnegan. E agora sim a gente pode evoluir ele pro Rinnegan do Bruninho. E pra gente fazer isso eu só preciso de DNA Uchiha que eu tenho no baú. Uh, na verdade eu não tenho não. Tá, eu vou pegar rapidão. Já tem Uchiha aqui na frente. Só vou chegar dando uns tapinha nele. GG. Derrotamos. E agora a gente já tem o que precisamos. Rinnegan Bruninho craftado. Agora sim, moleque. Temos aqui o meu próprio Rinnegan. Se liga nisso aqui. Esse Rinnegan é sensacional, mano. Eu vou ficar com ele um tempinho porque ele é muito forte. Mas eu bem que já poderia evoluir ele pro Suzano Osso. Só que daqui a pouco eu faço isso. Eu primeiro vou focar aqui em fazer o modo do Alexei. Que no caso é o Rinnegan. E agora eu vou entregar pra ele. Afinal já tá feito. E como ele me ajudou mais cedo, acho que nada mais justo do que ajudá-lo também. Beleza, mano. Se eu não me engano, o Alexei tinha uma base por aqui. É, realmente ele tem. Os itens dele tá todo nesse local. Inclusive a biju dele. Isso aqui é interessante de saber, né, mano. Vai saber que eu queira ter acesso aos modos da Akatsuki. Aí é só derrotar essa biju que eu vou ter acesso a tudo. Mas tá, por enquanto eu vou deixar isso quieto. E eu vou cumprir com a minha palavra com o Alexei. E vou entregar o Rinnegan pra ele. Fala, aliado. Vem trazer meu modo? E aí, Alexei. É óbvio que sim, né, cara. Eu sou um homem de palavra. Tá aí. Gostei, gostei. Homem de palavra que é bom a gente fazer combinado, hein. Isso aí que é bom. Exatamente. Ô, Alexei. Aproveitando. Você não tem comida aí, não, mano? Eu tô com bastante fome aqui. Cara, eu tenho maçã só. Eu não fui atrás de conseguir pão ainda. Ah, mas isso aqui já vai ajudar muito. Valeu, cara. Falou, tamo junto. Agora que o modo tá entregue, eu tô metendo o pé, Alexei. Fechou. Depois que você precisa de alguma coisa, pode chamar, viu? Mas traz os itens. Não, não. Tranquilo. Tô indo. Valeu. Bom, agora que eu já conversei com o Alexei, eu acho que tá na hora de eu ir lá falar com o Rigg, mano. Afinal, eu quero mostrar pra ele que eu consegui o meu Rinnegan e também quero descobrir o nível de força que ele tá. Olha só, ele tá bem aqui na minha frente. Isso aqui foi muita coincidência. Fala aí, Riggzão. Salve, Bruninho. Beleza? De boa, cara. Ô, Rigg. De boa. Oi. Eu vim aqui pra perguntar pra você o modo que você tava, mas pelo jeito você tá com o Suzano O Perfeito do Shisui. É, então. Você viu? Eu consegui craftar ele depois daquelas dicas que você deu. Ah, gostei. Mas deixa eu perguntar. O quê? Como você é Kage e tudo mais, você já pensou em ir atrás da Biju de Nove Caldas? A Kurama? É, exatamente. Cara, eu ainda... Eu tava pensando em conseguir o modo dela, mas eu acho que era mais fácil pegar o Naruto, né? Como assim? Derrotar o Naruto? Tipo, derrotar o Naruto antes dela, eu não sei. Na verdade, eu de você já iria direto na Biju, mano. Na Biju? Porque, sinceramente, com ela você vai conseguir evoluir, tá ligado? Até você conseguir o Baryon. Se você derrotar o Naruto, você vai pegar o Baryon direto. Nossa, então seria muito bom eu ir atrás da Kurama. É, exatamente. E principalmente porque o Naruto é muito difícil de derrotar, cara. Muito mais difícil do que a própria Kurama. Mas você sabe onde tem uma Kurama? Então, deixa eu dar uma olhada aqui em volta pra ver se eu encontro algum pergaminho. Deixa eu ver. Ô, cadê você? Ah, tá, você teletransportou. É, eu tenho o Hirai Shin, né? Que é igual o do Minato. Aham. Que louco. Você derrotou ele? Não, na verdade, isso aqui eu comprei lá no Kamui, mano. Aham. Ah, pode querer. E falar nisso, você poderia fazer isso, cara. É só você fazer o Mangekyou do Kakashi e ir pra lá. Real, real. Ô, mas se a gente achasse uma Kurama, ia ser louco, hein? Cara, só tem que encontrar o pergaminho. Aí eu vou tentar te ajudar a achar, Higgy. Vamos ver. Aí, Higgyzão, tá vendo isso aqui? Opa. Uh, da hora. Ah, esse aqui que spana ela. É, no caso, esse aqui vai dropar esses pergaminhos de invocação. Aham. Um deles... Nossa, dropou um monte. É, são nove. Um deles, que no caso, provavelmente é o último que vai estar aí no seu inventário, deve ser a Kurama. Tenta spawnar aí o último que tem. Deixa eu ver. Ó, o último é esse daqui. Deixa eu spawnar. Aí, ó. Ó, ela mesmo. Kurama corrompida. Agora é só você derrotar ela, mano, e pegar o manto dela e ir evoluindo aos poucos, tá ligado? Ô, louco. Valeu, Bruninho. Ô, vai ajudar demais isso aqui, viu? É nóis, mano. Ó, e uma dica pra você. Se por acaso você viu algum narutinho spawnado no mapa, derrota ele, porque ele dropa bastante chakra de biju. Ah, tá. Beleza. Ô, muito obrigado, viu? Aí, ó. Nosso projeto vila já tá ficando pronto, tá? Daqui a pouco eu vou reformar aquela vila, vai ficar bonitão. Você vai ver. Eu quero ver quando você começar a subir os muros, mas agora eu tô indo, ô, Riggi. É nóis. Beleza. Falou? Falou. Bom, e o motivo de eu ter acabado de ajudar o Riggi a como derrotar a Kurama, como conseguir o manto da Kurama e tudo mais? É pelo simples motivo de que isso pode vir a calhar pra mim. Afinal, existe um modo chamado Barion mais Armadura de Susanoo, que é esse aqui. A gente tem que fazer primeiro a Armadura de Susanoo e depois pegar o Barion da Kurama e juntar os dois em um só. Com a ajuda do Riggi, eu conseguiria ter esse modo. Então, é bom eu continuar essa parceria com ele até eu conseguir esse modo e depois eu posso começar a mudar a situação, digamos assim. Por enquanto, eu acho bom manter essa parceria. Mas pra agora, eu acho que tá na hora da gente evoluir o nosso Susanoo. Susanoo, Bruninho, moleque. Tá na mão, conseguimos o nosso novo Susanoo. 17 de ataque e 88 de vida, mano. Cê é louco? Esse Susanoo aqui é muito forte. Fora que eu ganhei também a espada aqui do Susanoo. Eu não vou usar ela, porque a Shakujou é bem mais poderosa. Mas, de qualquer maneira, esse modo é incrível. E só pra mim dar uma olhada aqui, cara, o que que eu preciso pra evoluir o nosso Susanoo pra Armadura de Susanoo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Basicamente, Ultra Chakra. E pra conseguir Ultra Chakra, eu preciso de Chakra Natural. Tá, eu tive até uma ideia de como que eu vou fazer isso. O primeiro passo pra mim conseguir bastante Chakra Natural é tentar encontrar um pergaminho de biju, igual eu ajudei ali o Higui a encontrar agora. Depois disso, eu tenho que derrotar ele aqui, pegar o pergaminho de invocação da própria Kurama, invocá-la, beleza. E agora eu vou derrotar ela aqui, pra gente conseguir simplesmente o Chakra da biju dela. Tá, calma, deixa ela com pouca vida. E agora bate com a espada de pilhagem. GG. Tá, aqui tá o Chakra dela. Eu não posso usar esse Chakra pra fazer modos, mas eu posso usar ele pra outra coisa. Que no caso, é fazer invocadores de Naruto. Bom, uma coisa que me ajudaria no momento aqui, é dar uma esvaziada nesse meu inventário, porque tá muito cheio. Então eu vou lá pra nossa base, só pra guardar esses itens aqui. Beleza, itens guardados. Agora a gente pode simplesmente vir na nossa Crushing Table, fazer aqui o manto de sangue da Kurama e invocador de Naruto. Agora, mano, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou usar meu Hirashin, vou aqui pra lonjão, vou invocar aqui o Narutinho e agora eu vou tentar derrotar ele, mano. Porque ele vai me dropar muito Chakra natural. E eu preciso de Chakra natural pra agora. Então vai, deixa ele com pouca vida. Moleque, ele começou a destruir tudo. Ô, Naruto, calma aí, cara. Calma aí, cara. Tá, ele tá com pouquinha vida. Agora eu tenho que bater com a pilhagem. Eu não posso ramelar e derrotar ele sem pilhagem. GG. Deu boa. Conseguimos derrotar o Narutinho e ele dropou pra gente um pack 54 de Chakra natural. Com isso aqui, já dá pra gente fazer bastante daqueles Ultra Chakras. Basicamente dá pra fazer 14. Mas eu vou fazer aqui somente 7, que é a quantidade que eu preciso. E agora tá na hora da gente evoluir a nossa armadura de Susanoo. Na verdade, evoluiu o Susanoo pra armadura de Susanoo. E tá aqui. Esse é o nosso novo modo. Armadura do Susanoo, moleque. 23 de ataque e 220 de vida. Esse modo sim é apelão. Fora isso aqui, eu também quero fazer mais uma coisinha pra não deixar de lado. Eu quero craftar aqui alguns frutos de Chakras pra gente poder aumentar o nosso nível. O problema é que eu tenho que fazer um por um. Porque senão dá um bug aqui que eles somem tudo de uma vez. Beleza? Cheguei. Level 5, moleque. Já tá ótimo assim. Já dá pra gente carregar aqui 350 de Chakra. E isso aqui já vai ajudar muito. Cara, sinceramente. Armadura de Susanoo, level 5 e Shakujo na mão. A gente tá muito poderoso. Eu literalmente quero tentar transformar ela em um modo que eu nem poderia utilizar normalmente. E o modo que eu tô me referindo é esse aqui, ó. Barion mais armadura de Susanoo. E eu digo que eu não poderia usar porque, pra quem não sabe, eu sou um Nukenin. E sendo um Nukenin, eu tenho o direito de usar todos os meus Susanoo's aqui. Tenho o direito de usar os Susanoo's do Madara. O Rinnegan Supremo do Madara. O Rinnegan Supremo do Sasuke. O Rinnegan do Bruninho. E assim vai. Resumindo. Eu tenho o direito de fazer os modos dos Nukenins, né? Mas esse modo que mistura o Susanoo com o Barion da Kurama seria o modo que eu seria extremamente proibido de tá fazendo. Afinal, a Kurama faz parte do Hokage. E quem é o Hokage? É o Hig. E pra mim tá conseguindo fazer esse modo, eu literalmente vou ter que trair a confiança dele. Porque, pra quem não lembra, eu fiz até que parcerias legais com ele até então. Calma, então se nós dois somos Kages, a gente pode tentar formar uma parceria. O que que você acha? Cara, perfeito. Eu já tava com o plano de fazer uma vila, não sei se você sabe. Então, já dá pra gente formar uma vila junto. Se você quiser, é claro. Só que hoje é dia de quebrar a confiança dele e mostrar que eu sou o verdadeiro Nukenin. É, Nukenins, digamos que não dá pra confiar, né, mano? Afinal, eu disse pra ele desde o início que eu era um Kage. Eu nunca falei pra ele que eu era um Nukenin. Então a primeira coisa que eu vou fazer, mano, vai ser vir aqui na vila do Hig pra dar uma conversada com ele. Descobrir onde que ele colocou a biju dele e tudo mais. E eu já consegui perceber que tem uma grande diferença de antes. Ele construiu essa barreira toda em volta, caraca. E olha só, pelo que parece, é o Hig que tá ali na frente. E ele tá com o manto da Kurama, tá? Eu não esperava que ele ia ficar tão forte assim. Bom, eu vou tentar trocar uma ideia com o Hig aqui pra perguntar onde que ele escondeu a biju dele. Eu quero falar que eu vou esconder a minha junto com a dele. Salve, Bruninho, beleza? E aí, Higzão? Ô, ô, Hig. De boa, cara. Oi. É o seguinte, mano. Como eu e você é dois Kages e tudo mais, eu tava pensando. Eu quero encontrar um local seguro pra esconder a minha biju, sabe? E eu não sei... Cara, eu... Aonde eu posso escondê-la? Eu acho que você pode deixar guardada aqui. Não sei se você viu, mas eu fiz um pouco das muralhas aqui da nossa vila. Então, se você quiser... Você tá aumentando a vila, né? Você tá deixando a vila na zona. Tá bem protegida agora, tá vendo? Lógico, tem que aumentar bem mais. Só que isso daqui já é o começo. É, isso aqui ficou perfeito, Hig. Mas deixa eu perguntar. Por acaso você já fez algum lugar, assim, seguro pra guardar as bijus? Então, seguro ainda não. Eu tava pensando em deixar elas aqui no meio e depois construir, tipo, uma jaula, sabe? Entendi. Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou buscar a minha biju. Você deixa a sua aí e daqui a pouquinho eu vou spawnar a minha também. Tá, beleza. Eu vou montar aqui um negocinho da hora pra ela ficar, tá bom? Fechou. Então, daqui a pouco eu volto, Hig. Beleza. Falou. Falou. Bom, pelo que deu a entender, o Hig ainda não tem um local seguro pra biju dele. E eu acabei de encontrar o Alexei aqui. Oi? É... Oi, amigo. Tudo bom? Eu não tava esperando vocês, tá? Eu tava aqui só dando pelo mapa. Então, cara. Eu saí aqui da vila do nada e você tá aqui. Não, não foi boa noite não, Alexei. Não, relaxa. Eu tava só passando por aqui, vendo como é que tá o dia, né? O dia bonito? Entendi. Ô, você... Dia, né? Tá de noite. Tá noite. Ô, Alexei. Oi. Aproveitando que eu te vi, daqui a pouquinho eu quero te entregar um negócio que eu consegui aí, mano. Fechou. Eu vim pra falar com você, na verdade, que eu preciso de fazer um modo. E aí só você pode te craftar. Eu posso pegar os itens de dados pra você craftar pra mim? Que modo? É o modo do Sasuke. E você tem a bandana dos no Kenens e tal. Só você pode fazer isso. Entendi. Tudo bem, Alexei. Depois você me encontra, aí eu te entrego o negócio e você me dá os itens. Fechou. Aí você fala o valor que vai ser isso daí. Fechou. Você sabe já, né? Tu tem o seu valor, Alexei. Tu tem o valor. Eu sei disso. Bom, foi legal encontrar o Alexei, porque agora eu sei que a gente tá com uma parceria boa. Eu acho que ele não vai me trair com o Higgy. Por mais que ele tava indo ali na vila do Higgy exatamente agora, né? Digamos que é um pouco suspeito. Mas tudo bem, eu vou voltar ali pra minha casa agora, já que o Higgy ainda não spawnou a biju dele. E vou dar uma checada na minha biju, pra ver se tá tudo certo. Afinal, ela é o meu bem mais precioso. Então vamos usar o nosso Hiraishin aqui, beleza? Pegar aqui uma picareta. E vamos dar uma olhada aqui, pra ver se nossa biju tá viva. E é, pelo jeito ela tá aqui, tranquilona. Isobu, se prepara, porque hoje você vai ganhar, digamos que um amiguinho. Eu vou roubar a biju do Higgy. E com isso, eu vou ganhar o direito de usar os modos do Hokage. Mas tá, deixa eu só pegar aqui o negócio do Alexei, que eu disse pra ele que ia dar de presente, e vou levar lá pra ele. E depois eu vou dar uma checada pra ver se o Higgy já spawnou a biju. Se eu não me engano, a casa do Alexei fica pra esses lados aqui, mano. Só tem que encontrar onde que é. Ô, foi mais fácil do que eu esperava, já achei ele. E calma aí, pelo jeito o Higgy e o Alexei estão conversando ali, mano. Calma aí, deixa eu tirar meu modo. O que que tá rolando? Os dois tão conversando. A gente tenta escutar. Falando com essa vozinha de riso aí? Não, nada não. Tô só andando aqui um pouco longe da sua base. Tá de boa, relaxa, fica tranquilo, tá? Você pode ir embora daqui. A gente vai brigar? Não, eu tô brincando, é brincadeira. Vai embora daqui, vai embora. Tá, pelo jeito as coisas não estão tão amistosas por lá. Dá pra confiar um pouco no Alexei. Ô, Alexei! Cara, que susto! Você tá parecendo uma supração, Bruno. Agora você parece na zona errada. Ô, Alexei, eu vim te trazer um presente aí. Aê, valeu. Gostou? Agora o pai tá no traje, gostei. Boa, Alexei. Agora eu tô indo embora, mano. Só vim te trazer isso mesmo. Não esquece que eu vou passar na tua casa depois, tá? Pra levar os itens. Demorou, você sabe onde é? É, na verdade não. Cara, se eu não me engano, é só seguir reto aqui. Você vai ver uma espada gigante. É lá. Tá, nessa reta aqui, né? Aham. Pode deixar, então. É nóis, Alexei. Alô! Bom, presente entregue. E agora, deu pra mim saber que o Rigg e o Alexei não estão tão de bem assim quanto eu achava que estavam. O Rigg só chegou perto ali da casa do Alexei e o Alexei já começou a ameaçar o Rigg. Eu vou aproveitar agora que, pelo que parece, o Rigg não tava lá na base dele. E vou dar uma olhada pra ver se a biju do Rigg já tá spawnada. Porque se tiver, vai ser a minha melhor chance. Tá bom, eu tô chegando aqui agora na base do Rigg, mano. Eu vou tentar lançar aqui o Hiraishin. E vamos tentar dar uma olhada lá dentro. Pra ver se tem alguém. Ou se tem alguma biju spawnada, né? Tá, olhando aqui em volta, eu não tô enxergando nada. Nem o Rigg e nem nenhuma biju. O Rigg tá ali, na verdade. Tá, eu tive um plano aqui, mano. Eu vou tentar fazer o Rigg invocar a biju dele. E pra isso, eu preciso de uma biju falsa pra mim conseguir enganar ele. E aqui do lado tinha um pergaminho de invocação. Então eu já dei bastante sorte. Tá, eu vou falar que essa aqui é a minha biju, mano. Eu só tenho que torcer pra não ser a mesma que a dele. Esse aqui vai ser o maior bait dessa série, com toda certeza. Bruninho, que forma louca é essa? E aí, Riggzão? Pode ignorar essa forma aqui. Ô, Rigg, deixa eu falar. Ah, eu trouxe a minha biju aqui pra gente spawnar, mano. Uh, vamos colocar ela junto, então. Eu já tô com a minha aqui. Vamos colocar? Coloca aí, vai. Eu tô curioso pra saber qual... Eita, o senhor é o Shukaku. Ó, o meu é esse daqui, ó. Pum, são Goku, filho. São Goku, mano. Caraca. É. Então, calma aí. Bravo, né? Agora, as duas bijus estão spawnadas aqui, né? Aham, é. Estão bem protegidas. É, eu espero que assim seja, né, Rigg? Porque se, por exemplo, o Alexei vir aqui, ele vai levar nós dois. Não, não. Fica tranquilo que as muralhas vão ajudar. Ah, a gente tá super protegido, ele não vai conseguir nada. Fica de boa, tá? Beleza, eu vou confiar, então. Ô, Rigg. Confia, confia. Eu vou fazer algumas coisas pra tentar evoluir meu modo. Aham. E depois eu volto aqui, tá bom? Tá, beleza. Vou ficar no aguardo aí. Fechou. Falou. Cara, eu tô aqui há um tempinho já espionando o Rigg e eu acho que ele saiu da vila dele. Eu acho que eu acabei de ver ele saindo correndo pra lá. E se eu tiver correto, a biju dele vai tá aqui sozinha. Perfeito, mano. Agora é a hora de eu entrar em ação. E eu vou fazer o seguinte. Pra ele não desconfiar 100% de mim, eu vou derrotar a minha biju, entre aspas, né? Que essa aqui não é a minha verdadeira biju. E agora eu vou derrotar a dele. Porque a dele é a que mais me importa, né, mano? Derrotando agora o Son Goku, eu acabei de conseguir o manto dessa biju. Que no caso é o manto do Rigg. E com esse manto de biju, eu tenho o direito de literalmente fazer qualquer modo dos Hokages. Então, meu plano finalmente está concluído. Tá na hora de eu craftar o meu Susanoo com o Barion da Kurama. E o Rigg tá ali. Ele realmente tinha saído da vila dele, mano. Tá, deixa eu vir pra cá. Eu tenho que fugir, cara. Ele não pode perceber que fui eu que fiz aquilo. Eu vou correndo lá pra minha casa agora, mano. Porque agora que eu peguei o manto dele, eu tenho que guardar isso aqui em segurança pra me poder craftar o meu modo. Beleza, cheguei aqui na minha casa. E agora sim, a gente tá com o modo do Rigg. E eu vou deixar esse modo exatamente aqui, ó. Perfeito, mano. Agora a gente tem o direito de usar os modos do Hokage. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nos crafts dos itens. Pra gente saber como é que faz esse Barion da Kurama. Eu acho que a primeira coisa que eu vou precisar é do próprio manto da Kurama e sair evoluindo ele. O problema é que eu não tenho muito chakra de biju. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar aqui o meu Susanoo. Vou pegar esses invocadores de biju que eu tenho. E vou derrotar elas aqui, mano. Nossa, eu derrotei um hit. Já tô vendo que eu vou ter que bater capilhagem. Ih, o Alexei chegou aqui. E aí, cara? Mano, quando você falou que a tua casa era uma espada cravada no chão, eu não sabia que era literalmente uma espada cravada no chão. Gostou? Eu adorei, muito da hora. Mano, só que é pequenininha, né? Apertadinha e tudo mais. Alexei? Dá pra colocar o básico. Tá vendo aquilo ali? O que é aquilo? Eu roubei a biju do nosso Rigg. Eu roubei o biju do Rigg. Sério? Sim, tá aí, cara. Na sua mão agora. Mano, ô, o seu não presta, velho. Sério? Cara... E como é que você sabia onde tava o biju dele? Eu literalmente fiz um bait com ele. Eu peguei um pergaminho de biju qualquer e falei que eu ia espanar a minha biju junto com a dele, tá ligado? Aham. Aí você foi e matou, sem ele perceber. E aí ele invocou a dele. Eu invoquei a minha biju falsa. E aí eu roubei a biju dele. Nossa, mas ele foi bem mobinho, tá? Pra acreditar nisso daí. Ah, cara. É que ele achava que eu era Kage. Eu não vou julgar muito, não. Mas e aí, Alexei? Você veio atrás de alguma coisa? É verdade. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Trouxe tudo pra você, os itens que precisava. Ah, você quer que eu faça... Qual item? É o Sharingan Reverso, se não tiver errado o nome dele. É esse aí. É o Sharingan... Ah, já apareceu aqui. É um azulzão, é um azulzão. Ó, Alexei, eu craftei aqui e eu tenho uma ideia do que eu preciso. Pode falar, fala seu preço. Chakra de biju, somente. Chakra de biju quanto você precisa? Mano, traz quanto você conseguir, velho. Eu já tenho nove aqui, ó. Será que paga? Ah, tá bom, velho. Só porque você já trouxe bastante coisa. Ah, já trouxe aí. E a coisa de antes de ir embora, você não consegue me falar qual NPC que dropa pão mesmo? Eu lembro que tinha um NPC que dropava pão. Cara, era o... O Nukerin, se eu não me engano. Mas acho que ele não tá dropando mais não, eu acho. Ah, não. Como é que vai conseguir comida agora? Cara, vai numa vila e pega todos os trigos. Verdade, valeu. Bom, enfim, o Alexei foi embora aqui agora. E eu vou continuar na minha missão aqui de conseguir bastante Chakra de biju. Porque somente assim eu vou conseguir o nosso modo, né, mano? Então, tá. Vamos usar a nossa espada de pilhagem mesmo pra derrotar os bijus. Somente assim a gente vai conseguir bastante Chakra de biju. Convoca aqui outra. Já derrota. Mais uma. Já vai também. E já tamo com um pack 14 de Chakra aqui. Eu acho que já dá pra gente começar a evoluir. Vamos ver, ó. Manto de sangue fase 2. Fase 3. E iniciar batalha contra Kurama. Ah, então a gente vai ter que lutar contra a Kuramona aqui. Beleza. Não era o que eu tava esperando, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vou reativar esse nosso Susanoo. Vou ir ali pra longe. E vou iniciar a batalha contra a Kurama aqui. Tá. Começou. E ela deve tá ali em cima. Tá. Ela tá realmente ali. Preciso dar um jeito de subir lá, cara. Deixa eu quebrar uns bloquinhos aqui. Beleza. Consegui subir. Agora a única coisa que eu preciso fazer é derrotar essa Kurama. Porque aí ela vai me dropar esse item aqui que ela dropou. Perfeito. Finalizar batalha contra a Kurama. Isso aqui vai me dar um MK1 da Kurama. Que é o item que eu preciso pra fazer o Barion. Então vamos pegar aqui 3. Que eu acho que é o que eu preciso. GG. Pegamos aqui. E agora a gente pode voltar lá pra nossa espadona. Agora pra fazer o MK2 só tô precisando do modo seninho dos sapos. Que eu já tenho dentro do meu baú. Então MK2 da Kurama craftado. Preciso agora fazer esse MK Kurama fase 3. E preciso do manto do Minato. Tá. O MK Kurama fase 3 a gente já consegue fazer. E pra fazer o manto do Minato. Eu vou precisar girar a espinha e ter sorte, mano. Vamos ver. Ó, tem sorte de primeira, moleque. Peguei o Namikaze. Já dá pra fazer aqui o chakra da Kurama do Minato. E ainda evoluí-lo aqui pra fase 2. Só que pra isso eu preciso de chakra de evolução. Será que eu tenho alguma coisa? Ó, tem esses fragmentos. Mas não sei se é o suficiente. Uh, é. Perfeito. Tá, deixa eu ver aqui quantos que a gente já tem de item. Pra fazer o Rikudou. Só estamos precisando de chakra de Ashura, DNA Otsukisuki e chakra natural. Mano, eu acho que eu tenho tudo. Chakra de Ashura, chakra natural e DNA Otsukisuki. Caramba, moleque. Ô, eu tô dando muita sorte. Eu tô conseguindo fazer todos os itens. Ó, já tô com o Rikudou, mano. Já consegui evoluir aqui pro manto da Kurama fase 1. E pra evoluir pro fase 2, eu só preciso de chakra de evolução. Tá, então eu preciso derrotar um Hashirama. Já tô vendo que o nosso Baryon com o Susanoo tá vindo, viu? Tá muito mais perto do que eu esperava. E eu vou derrotar esse Hashirama aqui, ó. Com a minha espadinha de pilhagem. GG. Consegui aqui um pack 32 de fragmento de evolução. Acredito eu que já dê pra gente evoluir o nosso modo. Vamos ver. Chakra de evoluções. Craftado. Evolui aqui pro manto da Kurama fase 2. Temos o Baryon. Só tá faltando ultra chakra, yin-ton e yot-ton. E cara, praticamente essa aqui é a parte mais fácil. Porque a gente já fez de tudo. Ah, Alexei foi morto por Rikudou. Como assim? O que será que tá rolando lá, mano? Pro Alexei ter sido derrotado pelo Rikudou, mano? Alguma coisa aconteceu. Bom, o importante é que o nosso manto do Rikudou ainda tá ali. Ele não pegou de volta. Então eu ainda tenho tempo suficiente pra gente poder fazer o modo. Cara, já tem os itens aqui, ó. Pra fazer o yin-ton e fazer o yot-ton. Só tá faltando, então, os nossos ultra chakras. E pra fazer ultra chakra é basicamente giga chakra e chakra natural, né? Só que eu não tenho mais que isso. Eu só tenho essa parada. Ó, deu pra fazer 3. Baryon da Kurama. Moleque, conseguimos. Conseguimos. Não acredito. Baryon da Kurama craftado. 11 de ataque e 40 de vida. Mano, agora é só juntar os dois. É só literalmente juntar os dois aqui na crafting table. Só que pra isso eu preciso de alguns ultra chakras. Não, mano, não. Não acredito. Pra mim conseguir isso, mano. A maneira mais rápida de todas é derrotando o Narutinho. Então, vamos craftar aqui o invocador de Naruto. Rapidão. Pula lá pra baixo. Invoca o Naruto. Já chega batendo nele aqui com a nossa shakujo. Meu Deus, ele tá pouquíssima vida. Tá. Bate nele, bate nele. Naruto, para de ir pra longe, moleque. Nossa, olha a distância que ele vai quando eu dou um tapa nele com essa espada. Boa. Derrotamos. Agora acredito eu que eu devo ter pego um monte de chakra natural. Já vai dar pra gente fazer aqui os ultra chakras. 16 ultra chakras. Moleque, agora chegou o grande momento. Chegou a grande hora. Agora, Barion mais armadura de Suzano Oro. GG. Conseguimos. E com isso, o meu objetivo é estar completo, mano. Minha missão foi 100% concluída com esse modo que a gente acabou de pegar. E agora, eu só preciso fazer uma única coisinha, mano. Eu vou pegar aqui o manto do Higgy. E agora, eu vou lá falar com ele, velho. Eu vou mostrar pra ele o modo que eu tô usando. E aí, eu quero ver o que ele vai falar. Eu tava indo pra lá e no meio do caminho eu acabei encontrando aqui o Alexei. Eu vou mostrar pra ele primeiro o meu modo e depois eu mostro lá pro Higgy. Mano, eu digo pra você, eu acabei de citar teu nome. Eu ia atrás de você agora. Ih, cara. Ó, 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 ó. Você fez o modo Barion, né? Aham, gostou, gostou? Você não conseguiria me ajudar a fazer esse modo, não, já que você tá com o bicho do Higgy? Cara, consigo. Mas você quer fazer o Barion da Kurama também? É, eu quero um modo que dê muito dano e tenha muita defesa. Ah, detalhe, tá? O Higgy vem atrás de mim agora, achando que o Phil que matei o bicho dele. É sério? É, aí eu falei que eu não sabia de nada. Eu deixei ele descobrir. Ah, mano, ele vai vir pra cima de mim. Mas eu vou. Ele vai. Eu vou pra lá agora. Aliás, Alexei. Ah. Ó, eu tô aqui com a bijuzinha dele. Eu tô pensando em ir lá fazer um jogo, tá ligado? Pra devolver a biju. Eu ia fazer um jogo com ele que ele tem que completar um certo objetivo pra mim poder devolver. E eu tive a ideia do objetivo agora. Mas a gente tem que pensar em alguma coisa que seja bom pra você, tá ligado? Tipo, uma coisa que ele tenha que pagar pra você. Então, então. Pra ele te devolver a biju pra ele. Eu acabei de ter ideia. O que você vai fazer pra ele? Ele tem que fazer um Barion da Kurama pra você. Sério? É. Mas aí eu vou deixar isso com você, amigão. Você se desenrola com ele. Então deixa comigo. E vai lá falar pra ele. Gostei dessa daí. Tu é parceiro mesmo, rapaz. Ah, tá ligado, né? Ô, Alexei. Eu vou falar pra ele então que a biju tá com você. Fechou. Aí você fala que só vai devolver se ele me fazer um Barion da Kurama. É isso mesmo. É porque eu já fiz tudo que eu queria, né? Então já tô satisfeito. É, se bem que eu mesmo posso fazer um Barion da Kurama, né? Eu tô com a biju dele agora. É verdade. Mas vale mais a pena pedir pra ele. É verdade. Eu posso fazer outro modo enquanto isso, né? Tá, digamos que eu mudei um pouco os planos. Afinal, eu e o Alexei estamos fazendo meio que uma parceria aqui já na série de um tempinho. Então ajuda ele não vai me fazer mal nenhum. E digamos que o meu objetivo de fazer esse modo já foi concluído. Então eu não preciso mais daquela biju. Então eu vou tentar encontrar o Higgy agora e vou contar pra ele toda a verdade. Beleza, acabei de chegar aqui. Vamos aqui falar com o Higgy, né? Contar pra ele tudo que aconteceu. Opa, Higgyzão. Cara, eu tô até trocando de... O que que aconteceu, Bruninho? Cara, ó, você tá vendo que eu tô com um modo aqui diferente, né? Você tá com o modo cura... Como você conseguiu esse modo, Bruninho? Ô, Higgy, só antes de qualquer coisa. Olha a minha bandana. Cara, foi você que... Foi você que matou minha son Goku, né? Você sabe qual bandana que é essa? É a bandana do renegado, essa? Exatamente. Ó, Higgy, o plano começou desde o primeiro episódio, cara. Eu não acredito. Você tava... Você tava só me enganando desde o primeiro episódio, cara. Eu sabia que eu ia precisar do seu modo. Então, meio que sim. Pera, mas e a Shukaku que você spawnou? Você matou sua própria biju? Não, aquilo lá era uma biju falsa. Cara, eu não acredito nisso. É. Você sabe que você vai... Você sabe que você tá ferrado, né? Ô, Higgy. Você sabe que... É o seguinte. O quê? Eu vim aqui pra te contar toda a verdade. Pra contar que eu realmente fiz tudo isso. Pra ficar forte mesmo. Porque eu quero ser o mais forte do servidor. E eu acredito que, no momento, eu sou. Então, estou satisfeito. Mas, eu queria dizer mais uma coisa. O quê? A sua biju não está mais comigo. Como assim? Você não tá mais com o karma dela? A sua biju tá com o Alexei, cara. E ele falou que queria conversar com você pra te devolver. E aí? Ah, não. Vocês estão fazendo complôzinho. Eu não acredito. Ô, Higgy. Ô, ah, não. Ô, ah, não. Moço, tá de sacanagem, né, Bruninho? Ô, Higgy. Eu te ajudei com o que eu pude. Mas, agora acabou essa amizade, tá bom? Cara, você tá ferrado. Sai da minha vila. Sai da minha vila. Vai. Vai, te espada aqui. Você tá ferrado, viu? Eu recomendo você falar com o Alexei. Com a armadura de Susanoo, a gente literalmente é o mais poderoso de toda Naruto Jedi Prime. Eu literalmente tenho 28 de ataque e 220 de vida com esse modo. Digamos que eu tô imbatível aqui no servidor. Ao menos enquanto a nossa biju aqui estiver protegida, né, mano? Porque ela está viva e isso me dá o direito de utilizar o meu modo mais forte, que é esse aqui. Só que eu tenho um porém, mano. Um porém muito grande, aliás. Literalmente eu cheguei aqui na fase final desse modo. Ele não tem mais nada que ele pode evoluir. Então ele já tá o mais forte possível. Então pra hoje, eu literalmente quero correr atrás de um novo modo. E cara, eu tenho muitas opções. E um dos que tá mais me chamando atenção seria esse manto da Kurama corrompida. Só que eu poderia também fazer o Mangekyou do Sasuke reverso, o Rinnegan do Bruninho. E até mesmo esse Susanoo dourado. Só que cara, não tem como. Esse manto da Kurama corrompida aqui tá me chamando muita atenção e eu acho que vai ser ele que eu vou fazer. Então pra gente fazer ele, eu vou precisar de basicamente manto da Kurama e também chakra reverso. E pra mim conseguir esse chakra reverso, eu preciso derrotar alguns Meimas. Então, mano, eu já desci aqui e agora mesmo eu vou atrás de derrotar esses Meimas. Deixa eu só ver quanto de dano que eu dou aqui por tapa. Tá, são dois tapas pra derrotar. Então eu vou dar um tapinha na mão e depois o outro na espada. Que assim a gente consegue pegar mais itens deles. E o bom é que o Meima é um mob que é muito spawnado no mapa, mano. Tipo, muito mesmo. Ele tem vários spawnados aqui. Então a gente vai conseguir bastante chakra reverso. O suficiente, pelo menos, pra gente conseguir fazer o nosso manto da Kurama. Vamos derrotar aqui mais um GG. Cara, se duvidar, eu já tenho até mesmo os chakras reverso que eu preciso pra evoluir o nosso manto da Kurama. Vamos ver aqui, ó. Manto da Kurama corrompida fase 1. E pra continuar evoluindo, basicamente, agora vai ser chakra de biju. Então deixa eu ver, ó. Eu tenho 14 aqui. Acredito eu que só 14 não vai ser o suficiente. É, realmente. Só conseguimos fazer aqui até o manto fase 2. Que, aliás, por algum motivo, esse manto fase 2 adiciona um Karma. E ele tem 10 de ataque, 52 de vida. É um modo forte, mano. Bom, eu vou fazer o seguinte. Já que eu preciso continuar evoluindo o nosso modo, eu vou agora mesmo atrás de conseguir algum pergaminho de biju pra gente conseguir mais chakra de biju. Aliás, esse narutinho aqui também dropa chakra de biju. Cara, se liga nisso. Acabei de encontrar aqui, ó. Um narutinho. Tinha outro aqui também, que eu acabei de perder ele. Mas o importante é que eu encontrei um pergaminho de biju bem aqui, mano. Eu queria encontrar o narutinho que eu tinha visto, cara. Ele tava bem aqui agora. Perdi esse cara, mano. Caraca. Bom, de qualquer maneira, temos aqui pelo menos os pergaminhos das bijus. Então a gente pode invocá-las aqui e derrotá-las, né? Nossa, foi um tapa, mano. E, cara, sinceramente, isso aqui tá muito fácil. A gente vai conseguir bastante chakra de biju, só dando um hit em cada uma delas. Eu nem tô acreditando nisso aqui, véi. Tá, ó. Um tapinha. Um tapinha. Já vai. Cara, eu já tô com muito chakra de biju. Tô com quase dois packs. Invoca aqui outra biju. Já derrota ela também. Invoca mais uma. Já vai de base. E eu quero pegar esse chakra de biju. Tá, eu só tenho mais duas bijus pra derrotar, mano. Vamos invocar aqui as duas. Derrota a primeira. E derrota a segunda. Meu Deus, calma aí. Meu modo desativou, mano. Meu modo desativou. Calma. Deixa eu ativar ele de novo. Deve ter acabado o tempo. Tá, deixa eu ativar. Beleza, tá ativado. Uai. Força 3, velocidade. Mano, tá sem efeito. Por que que meu modo tá sem efeito? Tá, calma. Deixa eu tentar ativar esse outro. Tá, esse aqui ativou. Esse aqui tá com força certa. Tá, por algum motivo meu modo ficou sem efeito. Então eu acho que bugou, mano. Eu não sei. Tá, de qualquer forma eu vou derrotar aqui o Shukaku usando esse manto aqui da Kurama mesmo. Boa, derrotamos. Só que uai, mano. Bugou, acho que o meu modo. Não tá funcionando os efeitos dele. Tá, deixa eu dropar aqui então os itens. E deixa eu fazer uma crashing table aqui pra evoluir esse manto da Kurama que a gente tá usando. Faz aqui uma crashing table. Pega o nosso manto da Kurama. E vamos evoluir ele aqui, ó. Manto fase 3. MK1. MK2. Depois Rikudou. E Barion. Beleza. Conseguimos aqui o Barion da Kurama corrompida. 16 de ataque e 70 de vida. E conseguimos aqui, então, o Barion da Kurama corrompida. E, mano, tá na hora de ativar ele. Já deixa o like porque esse modo merece. E vamos lá. 16 de ataque e 70 de vida. Caraca, é um modo interessante, hein. E ele é bem bonito também. Mas, cara, eu tô curioso sobre uma coisa. O meu modo parou de funcionar do nada. Será que foi só comigo? Bom, de qualquer maneira, eu vou ali na minha casa pra guardar esses itens a mais que estão no meu inventário. Porque meu inventário tá bem cheio e eu não gosto de ficar com o inventário cheio. Só calma aí que eu acabei me perdendo, mano. Eu não sei nem onde que é a minha casa a mais. Ô, o Alexei tá aqui. Já tá com o modo novo, né? E aí, amigo? Então, na verdade, eu fui meio que obrigado a fazer esse modo. Oxe, por quê? Eu fui obrigado? Como assim? Por algum motivo. Eu não sei qual ainda. Mas o meu modo não tá funcionando, esse modo aqui. Não tá funcionando mais? Tipo, eu ativo ele e não tem efeito. Eu não sei. Deve ter bugado, eu acho. Estranho, cara. É, então, eu tô procurando a minha casa, mano. Eu me perdi. Ô, pera aí. Antes, me ajuda com o negócio. Hã? Como é que faz pra encontrar o Hagoromo? O Hagoromo? Ah, é sorte, mano. Você tem que dar muita sorte, na verdade. Ele é raro de aparecer no mapa, né? É, mas eu vi que você tá com o Baryon. Então, o Hig te levou lá? Ah, deu certo. Ele me entregou o Baryon e aí eu juntei com o Rinnegão. Aí fiz um Rinne-Baryon. Nossa, ficou maneiro, hein? E é forte? Nossa, é forte demais. Agora sim eu tô forte. Se não aguentar, eu ficava fraco. Aí sim, mano. Só que eu tô procurando a minha casa. Quando eu achar a minha casa, eu te aviso, Alexei. Eu tô perdidaço, mano. Ah, e eu vou caçar meu Hagoromo. Valeu aí. É nóis, valeu. Ô, encontrei. O que que é aquilo? Mano, o que que foi isso? Mano, eu não acredito. Quem destruiu minha base, mano? Cara, prepare-se. Como assim prepare-se? Calma. Barratel, Alexei. Minha casa foi destruída e levaram minha biju. Cara, é por isso que meu modo não tá funcionando. Alguém roubou minha biju. Alguém não, né? Provavelmente foi o Hig. Cara, agora entendi por que que esse modo não funcionou, cara. Calma. Eu preciso ir lá na base do Alexei. Agora, urgentemente. Ó, vou mandar aqui pro Alexei. Me encontra na sua base. Preciso falar com ele urgente, mano. Cara, eu não acredito que fizeram isso. Literalmente destruíram minha base inteira, cara. Não sobrou nada, nada. E ainda levaram minha biju, cara. Tá, existe a possibilidade de ter sido o Alexei, mas eu acho muito pequena. Afinal, até agora eu não fiz nada contra ele, né? Eu só ajudei. Alexei! Mano, tô aqui. Você falou pra me encontrar, tô aqui, ó. Encontra aí. Mano, eu não acredito no que aconteceu. Você lembra que eu falei pra você que meu modo não tava funcionando? Roubaram sua biju. Exato, cara. Roubaram sua biju. Não simplesmente roubaram minha biju, destruíram minha casa inteira, por completo. Não, ele destruiu. Destruiu tudo! A vingança dele veio então, hein, Bruninho? É, eu tipo assim... Cara, eu não esperava que ia ser tão cedo, tá ligado? Digamos assim. Ah, eu esperava, cara. Eu vi ele ali com uma vozinha mó de mentiroso. Sabia que ele tinha feito alguma coisa. Alexei, eu não tô acreditando nisso, mano. Por acaso você quer ir lá ver ou melhor não? Cara, eu não sei. Eu tô com medo da minha base aqui agora. Pior que eu também ficaria, porque você se envolveu nisso aí, querendo ou não, né? É, então. Eu me envolvi na sua briga aí e agora eu tô dentro dela. Meu Deus do céu. Tá, quer saber? Alexei. Hum? Ó, no caminho que eu tava vindo pra cá, eu encontrei o Hagoromo. Você quer que pelo menos eu te leve no Hagoromo? Vamos lá, por favor. Eu preciso muito encontrar ele. Ó, ele tava ali na frente, mano. Eles spawnam perto do laguinho, geralmente. Tá vendo aquele negócio de areia? É ali. Areia? Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá ali na frente? Aham. Só meter marcha daqui, sei. Fechou, mano. Brigadão, velho. Talvez eu tava procurando esse cara faz tempo, viu? Não, mas eu ainda tô preocupado com a parada da minha base, mano. O cara destruiu tudo. Cara, relaxa. A gente vai conseguir recuperar esse... O modo do outro biju. Fica tranquilo. Não vai ficar assim, não. Não, o problema é que eu perdi o meu modo mais forte, né? É, agora só consegue usar com a tua bicha de volta, né? Sim. Deixa eu tentar te ajudar aqui, ó. Aí, ó. Peraí, vou usar a loot. Vou usar a loot, peraí. Boa. Tá deixando ele com pouca vida. Ô, mas tá necessário, Doninho? Meio que... A gente meio que esperava essa vingança dele, né? Porque tu também pegou a bicha dele. É, querendo ou não sim, mas eu não imaginei que ele ia destruir minha base. É, destruir. Aí foi meio complicado. Esse aí também não esperava, não. O cara tacou explosão tudo lá, velho. Ele ficou bolado, ele ficou bolado. Não gostou, não? Não gostou mesmo. E agora eu acho bom a gente voltar aí pra sua base, viu? Peraí, deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, tem mais uns TP's. Vou levar tudo, velho. Vai pegar tudo agora, mano? Peguei, peguei. Aí, deu 19. Vamos voltar ali nessa base, mano? Porque eu realmente tô preocupado dele ir pra cima de você agora, né? Mas aí, e agora? Tu vai ficar onde, já que você tá sem base? O jeito vai ter... Vai ser eu construir outra, né? Ou... É, não tem o que fazer. Eu tenho que construir outra. Tem que construir outra. Complicado. Acho que agora eu vou ter que construir uma nova base, mano. Eu não quero ficar na minha base enquanto isso? É, pode até ser. É, não tem lugar nenhum mesmo. É, o complicado, o complicado é só... É, o Rick tá aqui. Toma. O quê? Ele matou o meu biju. Ele matou o meu biju. Cê tá... Cê tá... Ah, não. Não é possível, Rick. Biju deu uma voltada. Pega ele, pega ele, Bruno. Pega ele. Deixa eu fugir, não. Deixa eu fugir, não. Moleque. Dropa ela. Sai daqui. Sai daqui. Morre. Sai daqui. Você morre. Sai daqui. Não, não acredito que você fez isso. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Vocês ficarem fazendo complô. Dropa o meu e do Bruninho. Não, vocês... Não, já era. Foi, foi. Sai fora, sai fora. Você vai ser destruída. Toma. Mano, pior é que... Caramba, não sei se foi muito bom você ter matado ele, Bruninho. Ele não dropou os itens. Não dropa, não dropa os itens. Seria bom de prender ele aqui pra pegar. Aí a gente ameaçava ele destruir a base. Nossa, agora ele pegou o meu e o teu. Alex, e agora? Calma, testa seu modo mais forte. É esse modo daqui. Eu tô usando ele normal ainda. Então aperta Z. Não dá pra abrir. Tá sem efeito. Tá sem efeito. Mentira. Eu não consigo matar nenhum. Cara, então esse modo aqui eu não posso usar por enquanto, né? Ele não funciona? É a mesma coisa que zero? Nossa, qual que eu uso no lugar dele? Caraca. Cara, vamos ter que atrasar ele agora. Pegar meu modo de volta e o teu também. Cara, a gente precisa bolar um plano, isso sim. Tá, mas o que a gente faz? A gente tem que fazer ele dropar. Não tem como a gente pegar o item dele, gente. Não dropa os itens. Cara, a gente podia pensar em uma armadilha. Como? Mas teria que ser uma coisa muito importante, muito interessante pra fazer ele dropar os modos, entendeu? Porque não tem como dropar os itens dele. Cara, você tem razão. A vila dele eu acho que é o bem mais precioso que ele tem, né? É, a gente pode ameaçar ele destruir a vila dele por completo. A gente faz umas TNT e coloca tudo, tá ligado? Coloca um tanto mesmo. E aí se ele não devolver... A gente ativa! É isso. Eu acho que o plano tá decidido. Tá decidido. A gente se encontra depois, pode ser? Por enquanto a gente usa um modo mais fraco. Sei lá, eu nem sei qual que eu vou usar aqui agora. Fiquei tudo perdido, sério mesmo. É, então eu dei sorte que eu tinha feito esse barion aqui, né? Na verdade eu fiz depois que eu já tinha perdido meu modo. Eu vou ter que tentar usar esse. Bem que esse aqui não é tão forte. Eu vou ter que voltar pro meu antigo, Bruninho. É, eu acho que é o jeito, mano. Bom, a gente se vê depois então, Alexei. Mas a gente tem que planejar isso direito. Tá, mas até então vamos fazer TNT. Cara, literalmente o pior aconteceu. O Rigg roubou a minha biju. Roubou a biju da Alexei. E agora nós dois estamos sem biju. Somente o Rigg tá com as três. Então ele pode fazer qualquer modo da Adam. Então digamos que agora é o momento que ele poderia fazer um deus universal. Cara, pra ser honesto, as coisas complicaram mais do que eu imaginava. E como complicou tanto assim, eu acho que eu vou tentar ir lá na base do Rigg pra ter uma conversa com ele. Eu quero tentar entender se tem alguma forma da gente recuperar as nossas bijus sem ter que explodir a base dele. Porque se for necessário, a gente vai explodir mesmo. Bom, então vamos ali na base do Rigg. Se eu não me engano, fica ali na frente. É, ela fica exatamente ali, ó. Perto daquele cubão ali. Beleza, chegamos. Aqui é a vila do Rigg. Tá, eu vou tentar conversar com ele normalmente, sem puxar uma briga. Mas pra ser honesto, dependendo de mim, eu puxava uma briga agora mesmo. Afinal, o cara tá com a minha biju. Ô, Rigg. O que você quer aqui, Bruninho? É o seguinte, sem espada, sem nada, cara. Eu quero conversar aqui, porque você tá com a vantagem, digamos assim. É, agora que você perdeu a sua biju, você quer conversar, né? Cara, ó, você tá com a minha biju. Você tá com a biju da Alexei. E você tá com a sua própria. Você tá com todas as bijus do mapa. Sim. Isso é um fato e não tem como a gente negar. Mas... Exato. É o seguinte, você acabou de destruir a minha base. Por completo. Eu não tenho mais base, eu não tenho item, eu não tenho mais nada. Você sabe disso, né? Isso porque você matou a minha biju, esqueceu, você me enganou. Então, foi na mesma proporção do que você fez. Então, mas a questão, Rigg, é que eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada a perder, digamos assim. Entendi. Você quer fazer um acordo? O que você quer? Não, ô, Rigg, é o seguinte. Eu quero perguntar pra você, primeiramente. Tem alguma maneira de você me entregar pacificamente a minha biju? Ou você não vai querer fazer isso? Cara, tem uma forma de eu te entregar a sua biju de volta. Porém, pra eu entregar ela, eu preciso de modos muito fortes. Absurdamente fortes. Você entende? Tipo o quê? Tipo modos deuses ou olhos do infinito. Entende? Você tá querendo se tornar um verdadeiro deus aqui nesse mundo, né? Exato, exato. Se não for esses modos, eu nem quero. A gente nem vai fazer acordo nenhum. Então, não existe maneira pacífica de pegar meus modos de volta? Absolutamente nenhuma. Só se eu trazer esses modos, tá? Entendi, Rigg. Exatamente. Tá. Tá bom? Ô, Rigg, eu vou embora pacificamente. Eu não quero brigar com você. Por favor. Agora, por favor, tem como você se retirar da minha vila que você sabe que você não é mais bem-vindo aqui, tá? Você destruiu, você fez muita coisa aqui que eu não quero você aqui. Obrigado. Obrigado. Ai, Rigg. Licença. Ai, Rigg. Obrigado. Eu não vou falar nada. Eu só digo que eu vou ter a minha biju de volta. Tá bom. Eu fico no aguardo, tá? Ai, tudo bem, Rigg. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, cara. Esse cara tá brincando comigo, mano. Ele destruiu a minha base. Ele tá com a minha biju. E ele fala que só vai me devolver se eu fizer o modo deus ou olhos do infinito pra ele. Esse cara tá brincando. Ah, não, mano. Não é possível uma coisa dessas, cara. Quer saber, mano? Eu tô pensando comigo mesmo e eu vou concordar com o plano do Alexei. O Rigg tem uma coisa muito importante pra ele, sem dúvidas nenhuma, que é aquela base. Aquela base não, aquela vila que ele tá construindo. E eu acho que eu, como no Kenin, talvez posso tá fazendo uma parceria com a Katsuki. Faria bastante sentido, pra ser honesto. E o único objetivo vai ser recuperar as nossas bijus. Pra sim, eu ter o direito de usar novamente o meu modo. E o Alexei ter o direito de usar o modo mais forte dele também. Ai, cara. Eu não acredito que isso aconteceu, mano. Quer saber? Eu vou agora mesmo atrás dos itens que eu vou precisar pra nossa vingança. E pra começar a ir atrás desses itens, eu vou começar abrindo Lucky Blocks, mano. Porque Lucky Block sempre dropa dinamite, né? Pelo menos eu tenho bastante sorte com isso. Inclusive, isso aqui é ótimo pra uma vingança. Areia da alma e também crânios de Wither. Interessante. Tá, deixa eu continuar abrindo aqui as Lucky Blocks. Porque eu quero muito dinamite, mano. Se eu não conseguir dinamite, eu vou ficar triste. Ou também pode ser os invocadores de Wither. Serve também. O importante é ter itens que vão me ajudar na vingança. Opa! Interessante. Tocha de headstone e dinamites. 34 dinamites. Perfeito, moleque. Tá, eu tenho mais 13 Lucky Blocks. Se eu der sorte demais, eu vou conseguir mais aqui, viu? Dependo muito da minha sorte. Se eu conseguir mais dinamite, GG. Se não, tudo bem também. Tá, eu só tenho mais duas Lucky Blocks. Mais uma. Tá, eu abri todas as Lucky Blocks. Eu acho que eu já consegui os itens legais pra gente tá fazendo essa nossa vingança. E agora, mano, a única coisa que a gente tem que fazer é se preparar de verdade. Eu vou fazer o seguinte. Como eu não tenho base mais, eu vou me estabilizar ali pra perto da base do Alexei. Afinal, eu não tenho nada muito importante. Então, mesmo se, por acaso, o Rigg der uma de louco e destruir lá também a base do Alexei, eu não vou perder nada demais. Beleza, chegamos aqui. E agora, mano, é só eu guardar os itens aqui dentro do baú. Aliás, tem um Ender Chess aqui. Vou guardar dentro do Ender Chess, que pelo menos eu me sinto mais seguro aqui. Tá, vou guardar só o que me interessa mesmo, que seria esses Chakras de Biju. Nosso Barion aqui, que não tá servindo de nada, já que ele é o meu modo mais forte. E eu acho que já tá bom. Vou guardar esses Chakras aqui também. Bom, agora eu vou mostrar pra Alexei os itens que eu já consegui. Amigo, se liga nisso na minha mão. Mano, você fez quantas? Você fez quantas? Eu consegui em Lucky Block, mano, eu tenho 34, fora que... Beleza, pra spawnar um Wither. Não, você não fez isso. Eu consegui na Lucky Block. Alexei, a nossa vingança... Só que você precisa de mais um. A nossa vingança vai ser concretizada. É, eu tinha na minha base antiga lá, né? Tinha, mas ele explodiu. Nossa, a gente vai ter que conseguir um crânio de esqueleto então, e aí a gente ameaça a spawnar um Wither e a CLT. É perfeito. Aliás, tenta conseguir isso na sua Lucky Block, quem sabe você dá sorte. Pode deixar. Alexei, em falando nisso, eu vou deixar alguns itens guardados aqui, tá, mano? Pode deixar, pode deixar. Porque eu tô sem base nem nada, então... Não, mas relaxa, ó. Quando a gente for atacar ele, você fica com as TNT e aí eu ameaça a spawnar um Wither. Pode ser? Fechou, combinado, então. Combinado, combinado. É, a nossa vingança já tá planejada. E eu, pelo menos, já tô pronto, hein, tu? É, com certeza eu tô pronto. Inclusive, tá tudo aqui na minha mão, ó. 34 TNTs. Cara, faltou só pegar a Soul Sands, que eu vou lá pegar, mas você pegou também a Flint Shield pra ativar as TNTs? Eu tenho isso aqui, melhor ainda. É, mais prático. Mano, fechou, velho. Fechou, tudo pronto, meu parceiro. Então tá na hora da gente começar o nosso plano. E, Alexei, eu sei até onde tem um portal do Nether, mano. Aqui próximo, a gente vai lá e busca a Soul Sands. Ele vem aqui do lado, aqui, ó. Vem cá pra você ver. Ele tá ali na frente. É, ó, você tem a Kunai? Aham, já tô aqui. Tá, tô chegando então. Beleza, cheguei também. Vamos lá que a gente pega mais fácil. Beleza, vamos pegar a Soul Sands e partiu iniciar o nosso plano. E pra nossa sorte, saímos aonde? Fala tu, Bruninho. Literalmente direto nas areias da Alma. Eu vou até pegar aqui já, mano. Pega aí que eu vou acabando com esse Ghast aqui em cima por enquanto, que ele tá enchendo o saco aqui, cara. Demorou. Ó, Alexei, eu já tô com aqui seis, cara. Acho que não precisa mais que isso não, né? É, a gente só precisa de cinco, eu acho, pra matar o... Ah, eu vou nem matar o Ghast, então vambora de uma vez. Pronto. Remessei o negócio nele. Vambora. Vambora, 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 porque ele é chato. Meu Deus, o Ghast é chato, mano. Faz o seguinte, então. Deixa comigo essas areias da Alma, que daí você tá com a TNT. Aí a gente faz as ameaças pra ele junto, ao mesmo tempo. Fechou. Eu só espero, Alexei, que ele devolva as nossas bijus, porque se ele não devolver... Não tem como ele não devolver, Bruninho. Não tem como. É pior pra ele se ele não devolver. É, cara. Porque se ele não devolver, a vila dele literalmente vai fazer cabum. Que nem a minha base. Inclusive, dá pra ver ela ali, ó. Nossa, agora que eu tô vendo, ele quebrou ela no meio, cara. Partiu a espada. Cara, ele destruiu tudo que eu tinha, cara. Não, relaxa. Eu só vou ler caso rapidinho, que eu vou pegar o item, aí a gente já vai direto. Você vai lá? Beleza, eu vou indo na frente e a gente se encontra por lá, pode ser? Combinado, então. Bom, eu vou indo na frente aqui do Alexei, porque eu quero tentar dar uma espionada no Rig antes de a gente começar esse plano de vez. Afinal, eu tô até um pouco com medo dele não querer devolver as bijus pra gente. E preferir que a gente simplesmente destrua a vila. Bom, eu vou dar uma espionada nele pra saber o que ele tá fazendo. A vila dele fica exatamente ali na frente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar meu Hiraishin aqui e vou tentar ter uma visão da onde que ele tá, cara. Eu não tô enxergando. Será que ele tá aqui na vila? Pelo que aparenta, ele não tá na vila dele. Tá. Na verdade, tem um Susanoo ali. Eu acabei de ver um Susanoo ali fora, mano. Acredito que seja o Rig. Calma aí, mano. Aquele ali é o meu Susanoo. E ele entrou ali pra dentro, ó. Só que ele tirou o Susanoo, cara. Caraca. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou esperar o Alexei chegar. E assim que ele chegar, a gente vai começar o nosso plano. Opa, Alexei, você chegou. Tá. Cheguei, cheguei. Alexei, eu acabei de ver uma coisa e eu acho que você vai conseguir ver também. Olha ali. O Susanoo, né? Eu vi. Eu passei ele por cima e vi. Cara, ele tá usando o meu Susanoo. Relaxa. A gente vai tirar isso dele, Bruninho. Fica tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Vamos cercar ele. Vai você pela entrada e eu vou pela árvore. Que a gente cerca eles dois lados. Fechou. Eu vou por aqui, então? Isso. Vai por aí. Só espera eu chegar naquela árvore lá em cima. Atrás daquela outra construção maiorzinha. Demorou. Vou esperar. Tô aqui já, Bruninho. Tô aqui já. Quando você quiser. Mano, vamos nessa? Eu já entrei. Tá com tudo. Tô aqui. Já deu tapinha nele aqui, ó. Só pra ele ficar esperto. E aí, Rickzão. Eu perguntei pra você se tinha maneira pacífica de conseguir os nossos modos. Você disse que não. Então, Alexei. A única maneira é você me dar aquele modo que você me prometeu. Então, eu acho que tá na hora da gente fazer ele devolver, né? Eu acho que não é a única maneira. Não, não, não. Não faz isso. Eu acho que tem uma forma mais fácil. Eu tô sem chaca. Eu acho que existe uma maneira mais fácil de recuperar o modo. Não, eu também acho, Bruninho. Eu também acho. Eu também acho. Você quer ajuda, Bruninho? Você quer ajuda? Ó, cara. Eu acho que eu aceito ajuda, viu? Ô, Rigg. Beleza. Riggops, você quer que eu coloque isso aqui de cima? Não, não, não. Não faz isso. É o seguinte, Rigg. É o seguinte, Rigg. Que que é isso, véi? Vamos conversar aqui com ele agora, Alexei. Não, ele já sabe a nossa intenção se ele devolver o beiju. Rigg, Rigg, para de quebrar as TNT, Rigg. Olha aqui. Não, a gente tem infinito. A gente tem infinito, Riggops. Não adianta você quebrar. Eu ainda tenho mais três packs aqui no meu inventário, cara. Ah, véi. Vai, que que vocês querem, vai. É o seguinte. O que que a gente quer? O que que a gente quer, Bruninho? O que que a gente quer buscar? Eu não vou devolver a beiju de vocês. Cara, não tá bom. Não precisa, cara. Não, não, não. Não faz isso, não, Alexei. Olha aqui, olha aqui, Rigg. Olha aqui, olha aqui, ó. Ó, ó. Mais um bloco aqui. Ó, Rigg. Não, não, não. Olha aqui, ó, Rigg. Ó, Rigg. Ó, essa vila tá ficando mó bonitinha. Vocês querem destruir, véi? Não faz isso, não. Não, a gente tem aqui as nossas beiju, a gente não quer destruir nada. Eu devolvo ela se vocês me derem algum modo. Senão não tem acordo. Então tá bom. Aqui, ó. Ó, o modo litter aqui. Não, 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 não. Sacanagem. Sai, sai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não coloca, não coloca. A primeira aqui, ó, Rigg. Olha pra trás aqui, Rigg. Olha aqui pra trás, ó. Ó, bum. Ai. Ah, véi, não faz isso, não, Bruninho. Bruninho, eu vou ativar aqui. Vou ativar aqui. Ele não quer devolver mesmo, então a gente já tira. Não, 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 não. Não, 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 não. Só falta uma cabeça. Ele tá de brincadeira, Bruninho. Ele tá de brincadeira. Ai, eu vou puxar vocês dois. Ih, puxou até a TV, ele puxou até a TV. Bruninho, Bruninho, relaxa. Relaxa, eu tenho uma forma de resolver isso aqui agora. Olha aqui na minha mão, Riggops. Que isso? Sabe o que que é isso, Rigg? Que que decide. Que? Vai cair no negócio crucial. Shibuki Tensei? Você que decide. Não, não. É o Shina Tensei. É o Tenga Tensei. É o Tenga Tensei, é pior ainda. Nossa, vai destruir tudo. É o seguinte, cara. Você não tem muita escolha, Rigg. Ou... Eu não vou devolver, não vou devolver. Para, para, sai, sai. Eu vou usar o Rasengan em você. Eu vou contar até cedo, Bruninho. Eu coloquei mais uma Tenga Tensei. Eu vou... Que isso? Não, 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 não. Ah, véi. Seu co... Véi, eu vou tacar o Rasengan em você se você tacar esse negócio aí, Fih. Olha, Bruninho, honestamente, eu cansei, eu cansei. Ativei isso aí, ativei isso aí. Não, 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 não. Eu vou ativar mais. Eu vou ativar mais. Eu vou ativar mais. Ai, ai, ah, véi. Destrui os meus itens. Não, não explode o resto, não. Não explode o resto, não. Não explode o resto, não. Já que Bruninho usou aqui, eu vou destruir as delitos. Não, não, eu vou devolver. Eu vou devolver, eu vou devolver. Então, eu vou devolver logo. Só não destrói o resto, só não destrói o resto dos meus itens. Aqui, ó. A Choumei, que eu não sei de quem que era. E a Isobo. Aí, ó. Tá aí, tá em mão. Ó, agora é o seguinte, eu quero só falar um negócio pra vocês. Meu Deus, cara. O que foi? Rick e Alexei, eu não vou mais atrás da biju de nenhum de vocês por um tempo. Eu vou ficar bem longe disso. Eu também tô bem de boa, véi. Eu também tô bem de boa. Eu tenho muita coisa pra fazer e ficar brigando eu não ganho nada com isso, não. Eu quero somente me estabilizar. Então, eu só peço que ninguém venha atrás de mim, tá bom? Só vou ativar um negócio aqui a pedir, Bruninho. Só pra vocês terem embora aqui. Pera aí. Ô, não foi... Não, 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 não. Para com isso, véi. Para com isso. Eu vou quebrar isso aqui. Ai, que sacanagem, véi. Você sabe que eu vou usar isso aqui mais pra frente, né? Esses winter aqui que você pegou. Relaxa, não vou te ver, não. Ai, gente, agora eu tô indo embora. Muito obrigado pela biju, véi. Eu também tô indo embora. Valeu, meu negócio. É, finalmente o nosso plano foi concretizado. Conseguimos recuperar a nossa biju. E agora, mano, que a gente tá com a nossa biju de novo, acredito eu que a gente possa tá usando o nosso modo mais forte. Então, deixa eu ir ali na base do Alexei, que lá tem ender chest, e vamos pegar o meu modo que tá guardado, mano. E eu já vou aproveitar e vou pegar os meus itens de volta lá também, porque eu tô sem nada no meu inventário. Tá bom, cheguei aqui. Agora eu vou pegar só as minhas coisas do meu ender chest e vou meter o pé daqui, mano. Porque agora eu não vou mais morar junto com o meu amigo Alexei. Inclusive... Alexei! Oi! Eu queria dizer muito obrigado por me ajudar a recuperar a minha biju. Eu que agradeço, eu recuperei a minha também, hein. E agora eu vou embora aqui do... digamos que o lugarzinho que você tá ficando. Muito obrigado aí por deixar eu ficar aqui, cara. Relaxa, meu parceiro. Foi muito bom o tempo que você esteve aqui. Agora, adeus, amigão. É nóis. Adeus. Bom, já tá tudo resolvido. E eu consegui, finalmente, recuperar a minha biju, podendo, então, utilizar o meu barion com o Suzano O, moleque. Esse modo aqui é o meu modo mais apelão de todos. E, finalmente, eu tô podendo utilizá-lo de novo, cara. Tava me dando até agonia não poder usá-lo. Mas, bem. Agora que a gente já recuperou tudo que tinha que recuperar, tá na hora de a gente encontrar uma nova base. Afinal, eu tô bem deslocado aqui nesse mundo, já que a minha antiga está completamente destruída. É, cara, nossa base antiga vai dar saudade. Afinal, esse lugar aqui era bem bom. Tem até uns itens dropados ali, mas nem vou pegar. Não tem nada muito demais assim. Agora a parada realmente vai ser encontrar um novo local pra mim fazer a minha base. Eu só não sei exatamente aonde vai ser. Vou começar a dar uma explorada e tentar encontrar algum lugar bacana. E, bom, acho que eu encontrei o local perfeito. Eu tava pensando seriamente em construir todo um local pra mim ficar, mas como eu sou um ninja no Kenin, eu não vou ter vila, não vou ter nada de mais. Eu acho que essa torre aqui vai ser muito interessante pra gente se estabilizar. Bom, deixa eu começar a dar uma olhada nela. Acredito eu que eu vou ter que derrotar alguns mobs pra mim dominar essa torre por completo. Então deixa eu começar a subir aqui só pra ver se tem algum mob spawnado. Aqui não tem nada. Tem mais pra cima. Pelo jeito também não tem nada. Uai, cadê o topo dessa torre? Um negocinho alto. Ó, tem uma bruxa aqui. A bruxa a gente derrota em um tapa. Tá, não tem nada de mais aqui nessa torre, cara. Só tem esses dois mobs aqui. Que a gente já derrotou ele facinho. Pronto. E com isso a torre está dominada pra gente. E acredito eu que agora a gente possa usar ela como base, né? Eu vou dar uma reformada em geral aqui nela depois pra deixar ela mais legal. Só que por enquanto já tá bom. Inclusive, olha os itens que tinha dentro do baú. Picareta de diamante, espada de diamante e peitoral de diamante. Vou usar essa picareta de diamante pra me poder arrumar esse lugar, mano. Eu vou quebrar todos esses bloquinhos que tão aqui em volta. E vou tentar dar uma ajeitada em todo esse lugar. Pra ficar de um jeito mais confortável pra mim. Porque essas caveiras aqui com essas velas não ficou um clima tão legal. Beleza, eu finalmente terminei de arrumar tudo aqui, cara. Eu meio que dei uma limpada aqui nessa região. Onde eu vou querer colocar os meus itens. Inclusive aqui, ó. Fiz dois Armors Standes pra gente colocar os nossos modos. E fora isso também, eu fiz uma área aqui em específica pra gente deixar a nossa biju. E a área é basicamente aqui, ó. A gente vai ter que vir nessa partezinha de fora. Jogar. Beleza? E agora a gente chega aqui nessa parte de cima da nossa torre. Que é a parte mais alta de todas. E aqui, literalmente, a gente vai invocar a nossa biju. E finalmente temos o Izobu novamente aqui em proteção com a gente. E agora ele pode nos dar a permissão de usar todos os modos dos Nukerins novamente. Então, cara. Eu estou feliz que ele está aqui conosco, cara. Eu estou bem feliz mesmo. Fala aí, amigão. Agora você está protegido. Não vou deixar ninguém relar em você, Izobu. Bom, de qualquer maneira, deixa eu descer aqui. Porque aqui é a nossa nova base. E aqui é onde a gente vai começar a fazer todos os nossos novos projetos. E com projetos, eu quero dizer o seguinte, mano. Tem vários modos que eu quero fazer atualmente. Entre eles estão esse Suzano-O dourado. Esse Karma dourado. Um Karma do Jigain com Suzano-O. Que para fazer ele, eu precisaria do Karma do Jigain nível 2. E se vocês forem reparar, todos os modos que eu mostrei, eu preciso do Sukuna Rikona. Tanto o Karma do Jigain nível 2, tanto o Karma dourado, tanto o Suzano-O dourado. E caso eu queira esse Sukuna Rikona, uma coisa que eu vou precisar com extrema importância para agora. É fazer o Invocador do Jigain. Que para isso, eu vou precisar derrotar a Jubi, meu parceiro. Então, realmente, o nosso próximo passo está aqui. Temos que fazer o Barião de todas as Bijus. Da 1 cauda até a 9 caudas. Para a gente poder fazer o Invocar Jubi. E assim, conseguir o modo da 10 caudas. Fora também, que tem um outro modo que eu queria muito fazer. Que é o Hyper Hinesharingan. Que eu também preciso de derrotar a Jubi. Está aqui, ó. Eu preciso do modo Jubi. Então, mano. Tudo que eu quero fazer para agora, eu preciso derrotar a Jubi. Eu acho que a minha missão está mais do que clara, né, mano? Agora eu vou atrás de conseguir todos os Bariões das 9 Bijus. Para assim a gente poder invocar a Biju de 10 caudas e conseguir o seu Chakra. Eu encontrei aqui perto de casa um pergaminho de Invocação. E eu precisava disso aqui, porque ele vai me dropar o Invocador de todas as Bijus. E agora, com isso, eu vou invocar aqui, ó. As Bijus e vou derrotá-las. Por exemplo, eu acabei de invocar aqui a Matatabi. Eu vou derrotar ela. Ela vai me dropar aqui tudo isso de Chakra. E agora, eu vou subir ali na nossa base, porque a gente vai tentar craftar o Barião da Matatabi. O Barião da Matatabi é literalmente o modo mais fácil de craftar de todos. É só colocar esse MK2 e alguns Chakras de Biju em volta que o modo já está feito. Então, com isso, conseguimos o primeiro Barião que precisamos dos 9 para fazer o Invocador de Jubi. Eu vou deixar ele guardado aqui no meu Armor Stand por enquanto. E agora, eu vou atrás de derrotar todas as outras Bijus e conseguir o Chakra delas todas. Ó, vamos invocar a primeira aqui, que é o Shukaku. Eu vou derrotar aqui com a Shakujou mesmo, sem pilhagem. Invocar a próxima, que é o Isobu. A próxima aqui, a Kuraminha. A Kuraminha já tem vários mantos dela, nem precisava ter derrotado. Agora, o Gyuki. Depois, o Saiken. Kokuo. Son Goku. E, por fim, a Biju de Sete Caldas, o Shomei. Com isso, temos o Chakra aqui de todas as Bijus do nosso inventário. Literalmente, de uma calda até o 9. E pra mim, evoluir todas essas Bijus aqui pro seu modo Barião, a única coisa que eu preciso é Ultra Chakra. E a maneira mais fácil de conseguir Ultra Chakra é basicamente fazendo vários desses mantos fase 2 da Kurama. Agora, eu preciso de derrotar ou um Jiraiya ou um Orochimaru. Ó, já tem aqui um Orochimaru. Então, vamos aproveitar pra derrotar ele. Boa. E com isso, ele me dropou 4 pergaminhos de invocação. E agora, podemos vir na nossa Crashing Table e fazer aqui vários invocadores de Naruto. Mais especificamente, 4. E esses Narutos aqui, cada um deles vai me dropar muito Chakra Natural, mano. Então, é só eu spawnar eles aqui e derrotá-los. Tá, eu só preciso deixar eles com pouca vida. Tá, se eu bater com a Shaku Jo, já vi que eu tiro a vida inteira. Então, tem que ser na mãozinha. E no final, eu tenho que bater com a Espada de Pilhagem pra gente conseguir muito Chakra Natural. Boa. Bate na mãozinha até deixar ele com pouca vida. Agora que ele tá no finalzinho da vida, a gente bate com Pilhagem. Boa. E só temos mais um Invocador aqui. Então, vamos derrotar esse último Narutinho e pegar os Chakras Naturais dele. Tá, ele tá com pouca vida aqui. Eu já vou bater com a Pilhagem. GG. Agora, podemos voltar lá pra nossa base, aonde a gente vai craftar os Ultra Chakras. Que com eles, a gente vai fazer basicamente os Barions. Então, faz aqui 44 Ultra Chakras. E agora, a gente pode fazer aqui o Barion do Shomei, o Barion do Gyuki, do Izobu, do Kokuo, Saiken. E acabou meus Ultra Chakras. Ficou faltando fazer aí o do Shukaku, o do Son Goku e, por último, o da Kurama. De resto, a gente já tá com todos. Inclusive, eu acho que eu já consigo até fazer aqui mais alguns que estão faltando. Na verdade, só mais um. Eu consigo fazer o do Shukaku. Aí vai ficar faltando um pouco de Ultra Chakra pra fazer o do Son Goku. É, pelo que parece, estamos bem próximos de conseguir fazer aí o Invocador da Jubi. E a prova disso é literalmente todos esses Barions que a gente já tem, mano. Literalmente, são quase todos. Só tá faltando aqui o do Son Goku, que a gente já tem o MK2. E o da Kurama. Inclusive, o do Shomei eu tava usando. Eu não tinha percebido. Então, menos um. Do Shomei a gente já tem. Então, basicamente, tá faltando o do Son Goku e o da Kurama. Pra mim fazer o Barion do Son Goku, eu só tô precisando de um único Ultra Chakra. E eu vou atrás de conseguir esse Ultra Chakra exatamente agora. A única coisa que eu preciso fazer é encontrar ou um Jiraiya ou um Orochimaru. Pra mim pegar alguns pergaminhos de invocação. E eu acabei de encontrar um Jiraiya aqui. Eu vou dar dois tapinhas nele e ele dropou pra mim aqui. Quatro pergaminhos de invocação. Já é mais do que o suficiente pra o que eu preciso. Tá, já voltei aqui pra minha casa então. E agora a gente vai craftar a seguinte coisa. Dois mantos da Kurama pra fase 2. E depois evoluir todos eles pra Invocador de Naruto. Inclusive, eu já consigo craftar o Ultra Chakra que eu tava precisando. Então, já era. Conseguimos mais um Barion aqui. E pra fazer o Invocador aqui do nosso Jube. Só tá faltando mesmo o Barion da Kurama. Tá, pelo menos o Barion da Kurama não é tão difícil de fazer. Até que é razoavelmente fácil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar todos os Barions aqui que eu tenho guardados nesses estandes. Porque assim fica mais fácil de me organizar o que eu já tenho e o que tá faltando. E agora, eu vou atrás de conseguir algum manto de Kurama, né? Porque eu tô sem nenhum manto. Eu preciso basicamente encontrar um pergaminho no chão. Encontrei. Já vou quebrar ele aqui. E invocar a Kurama e depois derrotá-la. Porque a gente já vai ter o item que precisamos. Agora é só a gente voltar aqui pra casa. E craftar aqui o manto da Kurama de sangue. Depois evoluir ele aqui pro manto fase 3. E depois esse iniciar batalha contra a Kurama. Porque vai ser a partir daqui que a gente vai pegar um MK1 que a gente precisa. Tá, então deixa eu puxar aqui a batalha bem longe ali da nossa base. Pra não ter chance de destruir nada. E tá, começamos aqui. Invoquei literalmente um lugar gigantesco. Que é onde a gente luta contra a Kurama. E eu preciso de bloco pra eu conseguir subir ali. Porque eu não consigo de jeito nenhum. E GG, conseguimos chegar. Agora, cara, é o seguinte. É só a gente bater nela usando a nossa pilhagem. Inclusive ela é um boss, né? Então ela é mais forte do que o normal. Tá, eu vou bater nela aqui usando a pilhagem. E com cuidado. Que uma hora a gente consegue derrotá-la. Vai, Kurama. Me dropa. Eu quero seus modos. Boa. Ela me dropou esse finalizar batalha com o Kurama. E é esse item que me importa, mano. Porque agora, vamos ganhar aqui 3 MK1 novos. Que com esses MK1s a gente vai tentar fazer o Barion aí da Kurama. Se liga, pra conseguirmos fazer o MK2 precisamos de Chakra de Biju e Senin dos Sapos. Senin dos Sapos a gente tem aqui. E Chakra de Biju também. Então, já conseguimos evoluir pro MK2. O próximo modo que eu quero é o MK3. E depois, se eu não me engano, é o Rikudou. É, exatamente. Preciso de Chakra de Ashura. DNA Tsukisuki. Coisa que eu acho que eu não tenho. E manto de Chakra da Kurama do Minato. Tá, então eu vou garantir já esse manto de Chakra do Minato. E pra conseguir ele, basicamente, eu vou ter que girar Spin. Então, vamos girar aqui e torcer pra pegar o Namikaze. Opa, peguei de último. Último Spin que eu tinha, eu consegui pegar. GG. Então, vamos aqui utilizar. E agora, a gente tem aqui o manto de Chakra do Minato. Só que eu preciso evoluir ele pra fase 2. Pra gente conseguir fazer o Rikudou. E pra conseguir evoluir esse modo pra fase 2, eu preciso da outra Craft Table. A Craft Table da Adon em si. Eu não tenho ela aqui, cara. Então, eu vou ter que procurar aí por bandidos. Porque eles dropam pra gente essa Craft Table. É esse carinha aqui que eu tô falando que dropa, ó. Se liga, ele dropou ali pra gente um monte dessa Craft Table. Ele dropou 4. É dessa aqui que eu tô precisando. Fora que também pra evoluir esse modo, eu vou precisar de Chakra de Evolução. Que quem dropa é o Hashirama. Então, eu vou aproveitar que o Hashirama já tá aqui, ó. Tem 4 Hashirama, mano. Vou pegar todos os Chakras de Evolução que eu consegui. E beleza, derrotamos todos os 4. E peguei tudo que deu. Uma outra coisa que eu precisaria é de DNA Otsukisuki. Então, eu vou aproveitar que eu encontrei esse Agoroma aqui no meio do caminho de volta. E já pegar o Chakra dele também. Agora dá pra voltar lá pra casa. Chegamos, chegamos. E é o seguinte. Agora que temos todos esses itens, eu acho que já é possível da gente craftar o nosso modo, tá? Ó, faz aqui Chakra de Evolução. Evolui o Manto do Minato com o MK Fase 2. E agora pra fazermos o Rikudou, só tá faltando o Chakra Natural, que eu tenho 6 aqui dentro desse baú. Então, podemos finalmente fazer o nosso modo Rikudou. A parada agora é só evoluir ele até o Barion. E eu vou fazer isso agora. Cara, eu já tô literalmente a um passo aqui de conseguir evoluir o nosso Rikudou pro Barion. Só tá faltando derrotar esse Narutinho aqui. Então, eu já invoquei ele aqui e vamos derrotar ele. Ele vai começar a destruir as coisas. Esse é o problema. É, eu sabia que ele ia fazer isso. Bom, enfim. Pelo menos não é minha base. Então, vamos derrotar ele aqui. Pegar os itens que ele vai dropar. GG. E agora podemos voltar pra lá e craftar o nosso Barion. Meu Deus, eu buguei no bloco. Tá, consegui desbugar. E agora a gente pode craftar aqui o nosso Barion da Kurama. Faz o Manto aqui. Evolui ele pra essa outra Crashing Table. E depois faz dois desse negocinho de cada. E agora a gente pode fazer o Yoton e também o Winton. E fazer aqui três Ultra Chakras também, que é o que a gente precisa pro Barion da Kurama. GG, mano. Conseguimos, então, finalmente o nosso Barion. Agora é só pegar todos os Barions que a gente já tem aqui. E juntar todos eles pra fazer o Invocar Jubi, moleque. E com esse Invocar Jubi, a gente vai abrir uma porta gigantesca de modos que a gente vai poder fazer, mano. Porque depois de derrotar ela, ela vai dropar pra gente um modo muito bom. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou invocar ela aqui. Coloquei ela no chão. E agora é hora de invocar ela de vez. Tá, ela já tá aqui na minha frente. Acredito eu que eu não vou derrotar ela em um tapa. Então, eu vou dar um tapinha aqui na mão, só pra gente ver. Tá, eu não derroto ela em um tapa. Pelo menos isso. Só que eu já tiro bastante dano. Eu vou tentar deixá-la com pouca vida. E no último tapa, eu vou bater com a espada de pilhagem. Vai. Meu Deus, calma. Mais um tapa. Mais um. Cara, eu tô com medo de bater mais que isso. Então, eu vou bater direto com a espada. GG. Tá, conseguimos derrotar a Jubi. E agora ela nos dropou um monte desses aqui, ó. MK2 Jubi. Que no caso, é o MK2 da Biju de 10 Caudas. E com esse item, cara. Literalmente, é só a gente rodear aqui de Giga Chakra. Que se liga o tanto de coisa que a gente pode fazer agora, mano. Tudo isso aqui é a opção que a gente pode usar esse modo. Inclusive, podemos fazer um modo Rico Dou da Jubi. Podemos fazer o próprio modo da Jubi. Mas o que mais me interessa, honestamente, é isso aqui, ó. Invocar de Gain. Afinal, quando eu derrotar o de Gain, ele vai literalmente me dropar um Sukuna Ricona. Fora também que tem um outro modo muito legal que dá pra gente fazer. Que eu já tenho até os itens, mano. Ó, eu só preciso de Rine Sharingan. E, beleza. Conseguimos fazer. Hiper Rine Sharingan. Tá. Craftamos aqui um novo modo que eu nunca usei. Que no caso, é o Hiper Rine Sharingan. 17 de ataque, 84 de vida, mano. Caraca, esse modo aqui é muito louco. E, além disso, ele não é difícil de fazer, mano. Eu achei até que fácil de fazer ele. E ele me deu aqui um Tengai Shinsei e também um Shibaku Tensei, mano. Eu vou deixar isso aqui longe de mim. Porque se eu explodir minha base sem querer, não vai ser legal. Tá, eu vou aproveitar que eu já fiz um novo modo. E eu vou usar ele pra gente caçar um Orochimaru ou um Jiraiya. Porque eu quero pegar o invocador dele pra gente conseguir lutar contra o Jigain. Cara, eu tava procurando um Jiraiya ou, quem sabe, um Orochimaru. E olha o que eu encontrei, mano. A vila do Higgy cresceu muito, cara. Caraca, no último vídeo, pra quem não lembra, eu e o Alexei causamos uma destruiçãozinha aqui. Vem, eu cansei. Ative isso aí, ative isso aí. Não, 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 não. Não, eu devolvo. Eu devolvo, eu devolvo. Eu devolvo. Ai, 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 avê. E só de ver o tanto que cresceu depois daquilo, eu tô bem de cara. Caraca, Higgy, você mandou bem, cara. Bom, enfim, deixa eu continuar procurando por aqui. Porque eu quero ver se eu consigo encontrar um Orochimaru logo, cara. Preciso muito de um pergamento de invocação. Finalmente encontrei o Orochimaru, cara. Vamos derrotar ele aqui. Boa, moleque. Ai, mas calma aí, que nosso modo não é lá tão forte, né? O Susanoo que a gente tem é mais poderoso do que esse aqui. Mas tá bom, pelo menos conseguimos derrotar aí o Orochimaru. E caraca, o que é isso, cara? É a vila do Alexei? Nossa, cara. Ele tá construindo a base da Katsuki. Inclusive, ele construiu um prédio que parece o Shomei. Calma, é o Alexei que tá ali na frente? É ele mesmo. Parece que alguém aqui fez o Hyper Sharingan, não é mesmo? Opa, Alexei. Fiz, cara. Ô, Alexei, em falar nisso, por acaso você tem esse modo? Esse modo, o Hyper Sharingan? Aham. Eu tenho. Eu achei ele até que legal, mas sei lá, não sei se ele é tão forte. Mano, ele é bom, ele é bom. Aproveitando que você tá aqui, ele dá 17 de dano, né? Aham. Você não me ajuda com um teste, não? Que teste? O que você quer saber? Eu acabei de criar um modo que ele promete ter muita defesa. Tipo, defesa demais, tá ligado? Resistência 4. Esse aí que você tá usando? É, aí eu queria ver se com 17 de dano ele consegue sobreviver, ou ele morre. Tá, eu vou dar um tapa na mão, pode ser? Pode ir, vai na mão. Foi. Beleza, já tirou um dano legal. Tá, desceu de ativar ele aqui agora e ativar de novo. Tirou daninho legal. Desceu uma quantidade de vida alta. Agora, usa com a Shaku Jô, por favor. Tá bom. Ih! Caramba. É. É. Ele é forte, mas contra o Hyper Sharingan não aguenta, né? Ele tem pouca vida. O problema é que a Shaku Jô dá 45 de dano. Então é tipo assim, 17 de ataque mais 45, sabe? Nossa, então é muito dano. Teria que ser um modo com muita defesa e muita vida, né? Pra sobreviver. Exato, teria que ser mesmo. Mas, ô Alexei. Hum. Eu vi que você cresceu sua vida aqui, hein, mano? Ficou da hora. Viu que legal? Eu não sei se você percebeu, mas ali em cima agora, ó, é bem parecido com a minha biju a Shomei. É, então, é isso que eu reparei mesmo. Parecia muito Shomei, velho. Ficou maneiro. Ficou muito da hora. É, ficou. Mas, ô Alexei, daqui a pouquinho eu vou voltar aqui, que eu tô pensando aí em fazer uma coisa legal. Eu não vou te falar agora o que é. Beleza. Eu vou dar uma visitada lá na tua aldeia, depois ver como é que ela tá ficando também. Ah, demorou. Não é bem uma aldeia, mas tudo bem. É o lugar que você tá morando. Exato. Depois a gente se vê, Alexei. Fechou. Bom, eu acabei de falar pro Alexei que eu tenho uma surpresa pra ele pra depois. E o que eu quis dizer com isso é o seguinte. Eu vou querer entregar presentes pros meus amigos hoje. Afinal, mano, no último episódio aconteceu várias brigas e tudo mais, e eu não quero ficar num clima de briga com o Hig e com o Alexei. Nesse momento, pra ser honesto, eu quero é a paz, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Vou fazer logo o invocador do G-Game, que eu quero derrotar ele. Porque quanto mais rápido eu derrotar ele, mais rápido a gente vai fazer os presentes dos nossos amigos. Então, faz aqui uma bancada e grafita o invocador do G-Game. Perfeito, moleque. Agora é só a gente lutar contra ele. E antes de lutar contra ele, eu vou ativar o meu outro modo, que no caso, é o Barion com a armadura de Suzano Oh. Mas antes de lutar contra ele, eu vou tentar ir pra algum lugar um pouquinho longe. Eu vou usar aqui o meu Hyper Hine Sharingan aqui pra lutar mesmo. Acredito eu que ele seja forte o suficiente pra enfrentar o G-Game. Vamos testar, né? E invoquei ele aqui. Beleza? Cadê o G-Game? Opa! Ele tá ali atrás. Então, vamos começar aqui o fight. Tá, já vi que o G-Game tem muita vida. Mas mesmo assim, acredito eu que o Hyper Hine Sharingan dá conta. É, eu tô levando bastante daninho até. Tô com 180 de vida. Qualquer coisa, eu vou ter que dar uma fuga aqui do G-Game, viu? É, não é qualquer coisa não. Eu tenho certeza. Eu vou ter que dar fuga. Tá, vou reativar o modo. E agora eu vou voltar pra lá, pro combate com ele. Opa! Cheguei. Agora, G-Game, não vai ter chance, mano. Agora que eu já reativei meu modo, você não vai tancar o nosso combate. Tá, eu vou começar a bater com a mão, porque eu tô com medo de tirar mais dano do que eu deveria. Na verdade, eu tive uma ideia melhor. Em vez de bater com a mão, eu vou fugir dele aqui. Vou desativar o Hyper Hine Sharingan. E vou ativar o meu Suzano. E eu ativei ele, porque com ele a gente vai dar um tapa nele de qualquer forma. Então, GG. Conseguimos aqui derrotar o G-Game. E... Uou! Ele não me dropou o Sucuna Ricona. Mas ele dropou, em compensação, o Invocador do Ishki. Que, se eu não me engano, talvez seja o Ishki que me drope o Sucuna Ricona. Tá, eu vou desativar aqui o meu Barion com o Suzano Oh. Vou equipar aqui o Hyper Hine Sharingan de novo. E agora, vamos lutar contra o Ishki. Acredito eu que o Ishki seja bem mais forte do que o de G-Game. Mas a gente vai testar isso agora. Qualquer coisa, mano, eu vou ter que trocar de modo. Não vai dar pra mim ficar lutando com o Hyper Hine Sharingan por muito tempo, não. Principalmente que, meu Deus, ele tira muito dano. Muito mesmo. E ele fica rodando, véi. Ô, 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 Ishki. Meu Deus, ele é muito forte, cara. Tá, o Hyper Hine Sharingan não vai dar conta. Eu vou desabilitar esse modo e vou ativar o meu Suzano Oh. Que eu me garanto mais utilizando ele pra enfrentar esse Ishki. E o Ishki tá ali embaixo. Então eu já vou chegar dando uma na cabeça dele. Tá, eu quase não tirei dano, mano. Tá, bate aqui então com a minha Shakujo. Só preciso ficar esperto pra mim não derrotar ele, cara. Ó, pronto. Agora ele tá com pouca vida. GG, moleque. Conseguimos derrotar o Ishki. E ele me dropou aqui um monte de Sucuna Ricona. Fora que ele dropou também uns invocadores de Naruto modo Barion, mano. Isso aqui é maneiro, cara. Invocador de Naruto modo Barion é top. Afinal, com isso, a gente pode literalmente conseguir o Barion só derrotando o Naruto. Tá, acho que eu já peguei todos os itens aqui importantes. Agora a gente pode voltar lá pra nossa base e começar a craftar os presentes que darei pros meus amigos. E ainda, calma aí que eu tava indo pra lá, mas pelo jeito o Alexei tá aqui. Ô, Alexei. Opa, te encontrei. Tá louco, tá longe, hein. Ô, é que eu tava lutando aqui contra uns carinha pra pegar esse item aqui, ó. Caraca, você tava brigando com o Ishki, certeza. Exatamente, inclusive, Alexei, tô de presente pra você. Valeu, meu amigão. Nossa, isso aqui é difícil de fazer, hein. Vai facilitar muito. Exatamente, você tem que derrotar o D-game pra conseguir. Mas, e esse modo aí, cara? Lembra que eu sei que eu tava tentando com você sobreviver com o ataque do teu modo? Aham. Eu encontrei um modo que tem mais defesa. Usa aquele outro. Esse que você tá usando na conta de dano. Esse dá mais, né? É, dá 20 e poucos, mano. Vamos usar esse aqui, que esse daqui dá 17. Os leis, vai. Primeiro sem atacar o Jô. Tá, na mãozinha. Tá, peraí, deixa eu ativar aqui de novo. Você acha que vai atacar na Chacojô? Na mão, na mão, na mão. Na mão? Na mão. Não vai atacar, não. Não vai atacar. Não? Tira metade da vida só com a mão. Ai, cara, o problema é que é muito difícil encontrar um modo que seja resistente. Que sobreviva, né? E olha que isso aqui tem resistência 5, cara, se eu não estiver errado. Nossa, sério? Aham, tem que ter mais resistência do que isso. Caraca, não. Eu acho que resistência 5 eu deveria resistir. Bom, mas enfim. Ah, não. É defesa 5, né? Resistência 5, não. Ô, Alexei. Oi. Daqui a pouquinho eu vou levar um presente pra você. Aí talvez, com esse presente, você consiga tancar a Chacojô. Deixa eu, então. Tamo junto. Tá, agora eu preciso voltar lá pra minha casa, mano. Já dei grandes spoilers aqui pra Alexei do que eu vou dar pra ele. Só que eu preciso correr lá pra casa pra fazer esse item logo. Tá, cheguei aqui. Agora eu posso literalmente limpar meu inventário, que eu não tô aguentando mais esses itens aqui. E agora com o inventário limpo, eu posso começar a organizar as coisas. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é decidir qual presente eu vou dar pra quem. Pra começar, eu queria entregar um Karma Dourado ou pro Alexei ou pro Higgy. E um outro modo que eu queria entregar era esse Karma do Jigain. O Karma do Jigain, acredito eu, que a gente já até deve conseguir fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só preciso de alguns Ultra Chakras. Eu tenho bastante chakra natural, então acredito eu que eu consiga craftar ele agora. Ó, consegui fazer 20 Ultra Chakras e fiz aqui o Karma do Jigain. Agora pra fazer o Karma Dourado, eu preciso somente do Karma do Poder Total do Boruto e o Sukuna Rikona. E pra fazer o Karma Poder Total, eu só preciso do Karma normal e DNAs Otsukisuki, tá bom. Não vai ser tão difícil, considerando que pra conseguir o Karma fase 2, eu só preciso derrotar um Boruto. E a questão é só encontrar um agora, que não é tão difícil. O Borutão já tá aqui, é só eu derrotar ele e leve o Boruto. Ah não, minha espada de pilhagem quebrou, mano. Mas tá, pelo menos conseguimos aqui bastante Karmas. E ele dropa DNA Otsukisuki? Eu nem sabia disso. É só a gente pegar aqui mais alguns DNAs Otsukisuki, fazer o Karma do Poder Total, pegar um Sukuna Rikona no baú e juntar tudo fazendo o Karma Dourado, beleza. Finalmente, terminei de craftar aqui os dois modos que eu vou entregar de presente. E deixa eu dar uma olhada aqui a força deles, né. Afinal, eu vou entregar e eu quero ver como que ele é. Ah, esse Karma do Jigain dá 15 de ataque e tem defesa 5. Esse modo aqui parece interessante. Já o Karma Dourado tem 17 de ataque e defesa 4. Tá, ele é mais forte, porém tem um pouquinho menos de defesa. Agora que eu já testei esses dois modos, acho que tá na hora de entregá-los. Só antes de entregar de vez, deixa eu fazer um negócio aqui. Vou fazer aqui um Karma do Poder Total e depois um Karma Dourado desse aqui pra mim também. Porque eu vou dar um de presente e eu quero ter um pra mim, né. Tá, beleza. Agora eu acho que é hora de entregar esses presentes. E a primeira pessoa que eu vou entregar aqui, o modo vai ser o Alexei. Eu acabei de chegar aqui na vila dele e ele tá bem ali na frente. Opa, amigo. Que modo que você tá usando, cara? É o Karma Dourado, né. Exato. E é ele que eu vou te dar de presente. Eu fiz um pra mim e um pra você, cara. Ele é forte? Ele é forte. Agora a questão, Alexei, é se esse modo vai ser resistente a Chacujô. Mano, eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Será? Será? Porque ele tem defesa 4. Vamos testar, vai. E dá o tapa. Alexei. É agora. Mora da verdade. Beleza. A Chacujô. Por que ele é resistente? Confia, Alexei. O pai entende disso aqui, cara. Caraca, ele tem resistência 5. Tá explicado agora. Ó, tome. Tome. Gostou? Mano isso. Isso aqui tem que manter em segredo no Conta por Rigops, não? Beleza, cara. Foi um presente aí de coração pra você. Espero que você tenha gostado. Tá louco? Como é que eu não gosto do negócio desse? Agora eu vou entregar um pra ele também, mano. Porque eu quero tempos de paz, entendeu? Faz sentido. É verdade. Faz sentido. Faz sentido. Bacana. Valeu, mano. Ajudou muito. Muito mesmo. É nóis, Alexei. Valeu, cara. Até depois. Tamo junto. Tamo junto. Bom, primeiro presente entregue. E pelo que parece, o Alexei ficou bem satisfeito. Agora é hora de entregar o segundo, né, mano? Que é o Karma do D-Game Fase 2. Tá. A casa do Rig fica pra cá, mano. E pra ser honesto, ele tá meio bravo comigo por conta do que aconteceu aí quando eu tentei destruir a vila dele. Mas eu vou tentar resolver essas coisas agora, dando esse presente pra ele. Beleza. Acabei de chegar aqui na vila do Rig. E, cara, tá bem bonitinho isso aqui, mano. É proibido é entrar Alexei e Bruninho. Ai, cara, eu vim entregar um presente e eu tô proibido de entrar. Legal. Ah, não quero saber não, mano. Eu vou entrar aqui sim. Oi, oi. E aí, Bruninho, beleza? Beleza. Você viu a plaquinha que tava aqui na frente? Eu li, cara. Eu li que é proibido eu entrar, mas eu quis entrar, entendeu? Então, assim, a gente vai ter um probleminha com isso. Sabe que é proibido ficar aqui na minha vila agora. Isso, muito obrigado. Ô, oi. É o seguinte, mano. São tempos de paz. Acabou a guerra. Eu não quero saber mais de brigar com ninguém. E, cara... Sim. A prova disso é que eu vim te trazer um presente. Que isso? Calma aí. Uh, o karma do Digain fase 2. Exatamente, cara. Um presente pra declarar a paz. Eu quero paz. É sério? Não, você tá zoando. Você tá querendo matar minha biju de novo? É isso? O que que tá acontecendo? Não, eu só quero paz mesmo. Eu só não quero que você vá atrás da minha e eu não vou atrás da sua. Todo mundo sai feliz. Negócio fechado. Não, fechadíssimo. Paz total agora. Olha essa amizade. Ah, agora você gostou, né? Te dei um presente bom. Esse item é muito OP, velho. Dá pra fazer muita coisa com ele. Sabe o que eu acho? Eu acho que deveria fazer essa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tô vendo. Pronto. Proibido a entrada de Alexei, não minha. Pronto. Isso, isso. Deixa só a entrada dele agora. Muito obrigado. Tá permitido entrar na vila agora? Tá permitido. Ó, só não explora muito, entendeu? Não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Espero que você tenha gostado do presente, Higgy. Gostei demais, velho. Valeu, velho. São tempos de paz, amigão. São tempos de paz. É, é isso. Bom, agora que o presente do Higgy tá entregue, ele pelo jeito gostou também, eu estou satisfeito, mano. Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Bom, pelo menos tudo que eu tinha que fazer em relação a isso, né? Agora eu preciso ir lá pra minha casa, porque eu tenho alguns modos ainda que eu quero fazer, cara. E o principal deles, sem dúvidas nenhuma, é esse aqui, Barion completo. Meio que esse modo é a junção de todas as Bijus em apenas um. Literalmente, seria tipo esse modo aqui, só que misturando todas as Bijus. Então eu acho que hoje eu tenho um longo caminho em busca de conseguir todos os Chakras de Biju e depois fazer os seus Barions. Mas antes de começar a correr atrás disso, eu quero abrir essas Lucky Blocks. Porque pra quem não lembra, a minha espada de Looting, que era aquela espada que me dropava vários itens, acabou quebrando. Então eu vou precisar de uma nova. Então eu tenho que torcer pra alguma dessas Lucky Blocks me dropar uma espada com encantamento de Looting. Eu vou abrir todas elas e torcer por sorte, mano. Porque até agora eu não tive sorte nenhuma. Cara, acabou de vir uma espada encantada. Eu não sei o que que tem nela, mas daqui a pouquinho, olha, eu vou terminar de abrir as Lucky Blocks primeiro. Minhas Lucky Blocks estão acabando. Eu só tenho literalmente mais quatro. E olha, veio outra espada encantada aqui, beleza? Mas agora eu vou terminar de abrir elas. Vamos ver se vamos conseguir alguma coisa. Tá, não veio nada. Então deixa eu dar uma olhada. Primeira espada, Ruína dos Artrópodes, Aspectos de Fogo. É, bem ruim essa espada aqui. Já a nossa segunda espada, Aspectos de Fogo, Ruína dos Artrópodes, Inquebravel 3, Pilhagem 3 e Repulsão 2. Boa, moleque! Conseguimos uma espada com pilhagem. Dei sorte, hein? Fora isso também eu consegui uma Elytra. E graças a isso, agora a gente pode voar pelo mapa. Isso aqui facilita a nossa locomoção. E só antes de eu abandonar esses itens aqui de vez, eu vou tentar pegar aqui, ó, essas TNTs. Nunca se sabe quando uma TNT pode vir a calhar, né? Vai que alguém quer vir destruir a minha base de novo. Então vamos subir aqui na nossa base e vamos guardar essas TNTs dentro do baú. Guardadas. Bom, agora chegou a hora que a gente vai ter que correr atrás dos Baryons das Bijus. E pra começar aqui, ó, já tem um manto fase 2 da Matatabi. E se a gente pegar 9 Chakras e juntar todos eles com o manto da Matatabi, a gente já consegue fazer o nosso primeiro Baryon. O Baryon da Biju de Duas Caldas. Agora literalmente só estão faltando 8 Bijus. E aqui do lado de casa tem um Isobu, mano. Só que eu tô um pouquinho na dúvida. Será que esse aqui é o meu Isobu? Calma, deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Cara, acho que aquele ali é o meu Isobu, mano. Ele não tá aqui em cima? Uai, como que o bichinho caiu lá embaixo? Meu Deus do céu. Tá, vou fazer o seguinte. Já que esse aqui é o meu Isobu, eu vou tentar pegar ele aqui. Eu vou colocar ele lá em cima de novo. Tá, já peguei aqui o invocador dele, mano. Tá na minha mão. Agora é só eu chegar ali em cima e invocar ele de novo. Eu só tenho que fazer uma proteção aqui em volta pra que o Isobu não caia de novo, mano. Porque se ele cair, vai ser muito triste pra mim. Tá, vamos invocar aqui o Isobu. Beleza, tá invocado. Agora, Senhor Isobu, não caia de novo, tá bom? Bom, vamos atrás então agora de conseguir os mantos de biju que tá faltando pra gente. Cara, eu tava procurando o pergamento de invocação e o lugar que eu fui encontrar é literalmente na frente da base do Alexei, mano. Eu acho que eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou trocar uma ideia com ele pra falar aí sobre essa paz que a gente entrou agora, né, mano? Só deixa eu dar uma observada se ele tá por aqui. Acho que ele não tá nem na base dele, mano. E chegando na entrada do meu portão, ó quem tá aqui. Ó quem acabou de chegar, hein? E aí, Alexei? Ah, tá tudo bom com você? Como é que você tá? Tô bom. Ô, Alexei, eu vim aqui porque eu queria pegar uns chakras de biju que, na verdade, tava na frente da sua casa. Mas aproveitando, já queria conversar uma coisa com você, né? Cara, e como assim tu pegou chakras de biju na frente da minha casa? Você mexeu nos baús? Não, tinha um pergaminho de invocação aqui. Ah, tá, faz sentido. Ah, não, eu tô pra pegar. Tá aí, pode ficar à vontade. Mas, enfim, ô, Alexei, eu queria falar um negócio com você. Pode falar. Agora que a gente entrou em um mundo de paz, não tá tendo briga com ninguém e tudo mais, eu acho que a gente deveria começar a tentar pensar em deixar as nossas vilas maiores, mano. Então, cara, eu tô até querendo aumentar aqui a minha base da Katsuki, só que eu tô faltando ideia. Você acredita? Acredito, e eu posso solucionar esse seu problema, amigão. Opa, como? É o seguinte, eu te ofereço ajuda aqui pra construir, mas em troca eu quero modos. Que tipo de ajuda? Você construir mesmo? É, em troca eu quero modos. E aí eu só faço modos pra você e você constrói pra mim? Isso. Bacana, bacana. Mas peraí, que tipo de modo você tá falando? Que eu sei que você tem algum modo em mente específico. Não, não, isso a gente pode conversar um pouquinho mais pra frente. Ah, com o tempo, beleza. Não tem problema, mas é isso mesmo. Mas era só isso que eu queria falar. Tá. Aproveitando, já que você veio aqui na minha aldeia, você não teria tchaca natural, não? Eu tô farmando aqui pra conseguir, mas vai demorar um cadinho pra farmar o tanto que eu preciso? Ó, eu não tenho tchaca natural aqui comigo, mas eu posso te passar uma tática muito fácil de conseguir. Aham. Que tática? Cara, derrotando aqueles Naruto, do invocador de Naruto, que você crafita com tchaca de Kurama. Eles vão pra mais? Muito, cara, muito. Principalmente se você derrotar com o loot. Sério? E eu tô farmando com o Jirai e o Orochimara à toa, então. Tá ramelando na missão, amigão. Vou fazer isso daí. Obrigado, seu ladinho, amigo. É nóis, mas depois a gente conversa daquele negócio lá, de eu ajudar pra construir. Beleza, não. Bom, eu acabei de conversar isso com o Alexei, porque tem certos modos que somente o Alexei pode fazer. E com certos modos, eu me refiro a qualquer um desses modos que vocês estão vendo agora. Modos relacionados a biju de 10 caudas. Basicamente, pelo Alexei ser o dono aí da Katsuki, ele tem direito de fazer qualquer modo da 10 caudas. E eu, como no Kenin, não posso. E bom, ajudar ele a construir vai ser uma coisa tranquila. Em compensação, ganhar o modo da Jube, pra mim vai ser ótimo. Mas deixando esse papo de Jube de lado, tá na hora da gente focar aqui em conseguir derrotar umas bijus e conseguir os seus barions. Então eu vou ativar o meu modo e vou começar aqui a invocar as bijus pra derrotá-las, mano. Acreditei eu que eu vou derrotar em um tapa? Então eu vou derrotar com o Lut. Vou até fazer aqui alguns baús, porque eu quero guardar todos os mantos de biju que eu pegar. Eu vou deixar eles até separados aqui nesse canto. Então eu coloco aqui todos os mantos da Shukaku. Invocamos aqui as duas caudas, eu vou derrotar também. E vou pegar todos os mantos e colocar dentro do baú. E vou fazer isso com todas as outras bijus também, em busca de conseguir o máximo de chakra de biju possível. Basicamente, invoca e já derrota. Essa vai ser a tática. Olha só, contra a Kurama... Nossa, foi um tapa também, eu achei que a Kurama ia ser um pouquinho mais demorado. Esse meu modo aqui que eu tô usando é literalmente muito roubado, mano. Ele é muito forte. Literalmente é um tapa em qualquer biju, cara. Eu fico impressionado com isso. E ó, oito caudas vai se embora também. E beleza, já conseguimos derrotar todas as bijus. E com isso temos MK2 de todas as bijus aqui guardada dentro desses dois baús aqui. Menos o da Kurama. Da Kurama a gente ainda vai ter que fazer. E pra fazer o MK2 da Kurama, basicamente a gente vai ter que evoluir aqui o manto da Kurama até chegar nesse iniciar batalha contra a Kurama. E agora é só a gente ir pra aquela arinha ali, ó, clicar com o botão direito nesse negócio e vai criar aqui meio que uma areninha de batalha. Nessa arena de batalha, nossa única coisa que temos que fazer é derrotar essa Kurama aqui, ó, Kurama Boss. E derrotando ela, basicamente a gente ganha o finalizar batalha que nos dropa o MK1. E eu preciso de três deles pra fazer o MK2. Então pega aqui o último e GG, tamo com três MK1. Já podemos voltar lá pra nossa base. Agora é só juntar tudo assim e GG, temos MK2 da Kurama aqui também. Mas agora começa a parte difícil, mano. Porque pra mim evoluir todos esses MK2 das bijus pros seus modos barions, eu basicamente preciso de Ultra Chakra. E pra conseguir Ultra Chakra, eu vou precisar muito de Chakra Natural. Coisa que atualmente eu só tenho três. Mas como eu tinha passado a tática pro Alexei, é só derrotar esses narutinhos aqui que eles dropam muito Chakra Natural, mano. Muito mesmo. Então vamos invocar aqui o primeiro e já vamos derrotar ele. Nossa, o problema é que eu achei que eu ia derrotar em um tapa, mas não foi não. Tá, agora foi. Conseguimos derrotar ele aqui. Já pegamos aqui alguns Chakras Naturais. E agora vamos derrotar o segundo. Tá, toma e toma e toma. Beleza? Derrotamos. Dá um tapa com a espada do Susanoo. E dois com essa aqui. GG. Derrotamos todos. Bom, acredito eu que agora eu tenho muito Chakra Natural. O suficiente pra fazer 51 Ultra Chakras. Tá, com 51 Ultra Chakras, a gente consegue fazer aqui o Barion do Shukaku, do Isobu, do Son Goku, do Kokuo. E eu já vou colocar eles aqui pra mim não ir perdendo. Mano, ó. Três caudas, quatro caudas e cinco caudas. Agora eu consigo fazer aqui também o do seis caudas, do sete. E só faltou um pouquinho pra gente fazer o do oito, hein? Tá, como ficou faltando, eu vou fazer aqui então um manto de sangue da Kurama e outro invocador de Naruto. Acho que só um basta pra gente fazer aí esse último Barion que precisamos, que no caso é o da oito caudas. Então, ó. Derrota aqui o Narutinho. Tome. Beleza? Pegamos os Chakras Naturais. Agora é só a gente subir aqui em casa, fazer Ultra Chakra e craftar aqui o Barion do Gyuki. GG, mano. Se liga nisso. Já temos aqui o Barion da uma cauda, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E só tá faltando a da nove caudas, que no caso é a Kuraminha. Mas antes de sair evoluindo esse manto da Kurama, eu acabei de ter uma ideia que é muito melhor do que evoluí-lo. Que basicamente é só derrotar um boss, mano. Que no caso é esse Naruto modo Barion. Eu tinha esquecido que eu tinha invocadores dele. Com esse invocador de Naruto Barion, a gente vai conseguir o Barion instantaneamente, mano. Então, ó. É só a gente vir aqui, invocar o Naruto modo Barion. Bate nele aqui um pouco. Ah, eu vou derrotar ele na Shakujo, mano. Boa. E com isso era pra ele ter dropado o Barion, mas eu acho que eu tive azar. Esse aqui não dropou, vou tentar derrotar mais um. Vou invocar ele aqui na minha casa mesmo, mano. Bate nele. Uai, também não dropou? Tô com muito azar, cara. Algum desses aqui vai dropar, não é possível, cara. Não é possível. Aê, esse aqui dropou, moleque. É que a porcentagem de drop é baixa, mas dropa. E agora que conseguimos o Barion da nove caudas, acho que a gente já tem aqui todos os Barions que precisamos pra fazer o Barion completo. Então vamos pegar aqui todos os Barions pra gente fazer isso aqui logo. Porque eu tô bem ansioso pra gente ter um modo muito épico, que no caso é o Barion completo. Vem aqui e junta tudo fazendo o Barion completo, moleque. Tá na minha mão, conseguimos. Agora eu vou tirar aqui o nosso Barion com o Suzano e... Moleque! Caramba, botei fogo aqui. Botei, botei fogo. Meu Deus. Caraca, eu destruí tudo aqui na minha base. Não acredito que eu fiz isso, cara. Taquei fogo na minha base, mano. Caraca, cara. Nossa, que tristeza. Bom, daqui a pouco eu arrumo isso aqui, velho. Nossa, eu destruí tudo. Mas enfim, conseguimos o nosso Barion completo, que no caso é a junção de todas as bijus. E esse modo simplesmente me dá 50 de ataque, 255 de vida. Fora que ele me deixa imortal, mano. Caraca, eu tô muito forte. E tá, com esse modo aqui em mãos, eu quero fazer uma coisinha. Eu quero mostrar ele pros meus amigos. Tanto o Hig, tanto o Alexei. Então vou atrás de encontrar eles aqui agora. Mas antes, se você ainda não deixou o like, clica no gostei agora, porque eu acho que esse modo merece muito o seu like. Então deixa o like agora mesmo e já comenta aí o próximo modo que vocês querem que eu faça. Agora sim, bora atrás de encontrar o Hig e o Alexei. Estou chegando aqui agora na vila do Hig e pelo que parece, os dois estão ali. Tanto o Hig e tanto o Alexei. Bom, bom que já encurta meu tempo. Eu vou sempre. De boa, de boa. Opa! E aí, gente? Falta só... Opa, beleza? O que vocês estão fazendo aí? Que isso? Ele tá fazendo modo pra mim. Eu já tô vendo se tá com a forma completa dos bijus, velho. Forma completa dos bijus? Que bacana. Gostou, gostou? Legal, legal. Por quê? Nada. Só ser legal. Eu tô achando esse legal, seu muito suspeito, Alexei. Seu barião, toma. Aí, valeu. Toma o seu ridão aqui. Obrigadão, velho. Eu vou ali e depois eu já volto aí, galera. Esse legal do Alexei foi muito suspeito. Ó, acho que vai dar treta, hein? Eu não tô entendendo o legal do seu... Eu queria falar nada, não. Ô, Rigg. Oi. Eu vim aqui pra mostrar o meu modo, porque eu achei que vocês iam achar legal, mas não esse legal suspeito do Alexei, não, mano. Não, eu achei legal. Agora o Alexei, ele saiu com... Assim, eu acho que é bom você ir atrás dele, que ficou suspeito esse mundo mesmo. Você viu isso, cara? Eu quero até... Eu quero estar assustado depois dessa. Toma cuidado, porque ele me pediu um barião aí, ó. Acho que... Você tem que ficar de olho, viu? Eu tô com medo agora. Eu vou lá ver isso aí. Cara, o que foi isso, mano? Aquele legal do Alexei foi extremamente suspeito, mano. O que esse cara tá planejando? Meu Deus, calma. Agora eu fiquei encucado com isso, mano. Eu quero muito saber o que ele tava falando. É... Agora que eu entendi o seu legal. Cara, tu não vai acreditar. Eu tô o vídeo inteiro juntando pra fazer esse modo. Aí eu tô pedindo e falei, ué, peraí. Aí a gente... Se tivesse combinado, não daria tão certo assim. Mano, eu não tô acreditando. Aí a gente fez. Aí a gente fez o mesmo modo. Realmente. Ô Alexei, pelo menos agora a gente tá com roupa combinando, amigão. Sabe qual é o pior de tudo? Deixa eu fazer um negócio aqui. O quê? Como eu imaginei. A gente não morre. Mano, a gente é imortal, cara. A gente... Não, a defesa do modo fala. Imortal. Exato. Literalmente. É literalmente o modo mais OP que a gente poderia fazer agora. Será que a gente conta isso pro Rigg, véi? Ah, mano. Só nós dois temos. Eu acho que só nós dois precisamos saber, entendeu? Precisa saber. Eu acho que não tem pra quem te contar pra ele. Só que caso ele veja, né? Se ele ver, não tem pra nem falar pra ele. Cara, vai... Eu juro pra você, véi. Eu fiquei... Eu fiquei tentando entender o porquê você tinha feito aquele legal tão suspeito. Agora eu entendi, mano. É porque eu assustei na hora que eu vi você chegando com o modo. Eu falei, não é possível que ele vai fazer o modo. Ele fez o modo que eu vou fazer, cara. Eu acabei de fazer, literalmente. Ô, mas é bonito esse modo, né, mano? Não. Bonito e forte, que é o mais importante. Exato, cara. Eu gostei, gostei, Alexei. Bom. Como é que eu vou testar ele agora? Com o Jigain? Com o Ixique, meu parceiro. Com o Ixique. Com o Ixiquezada. O Ixique é o boss mais forte do Adam. Sério? Eu acho que vai ser um tapa. Vamos ver se ele é tão forte assim, meu. Eu acho que vai ser um tapa. Bom, boa sorte, Alexei. Valeu. É nóis. Agora tudo faz sentido. O porquê... Aquele legal tão suspeito que ele falou, mano. Nós dois fizemos o mesmo modo. Tá, eu não esperava por essa. Bom, mas enfim. Agora eu e o Alexei temos modos muito poderosos. Muito, muito poderosos mesmo. E eu acho que é bom eu saber isso. Porque agora eu sei quem que eu devo prestar atenção aí. Vai saber que o Alexei quer puxar uma briga com alguém aí. Donada, né? Espero que não seja comigo. Mas enfim. Vamos embora, vamos pra casa. Já consegui mostrar o meu modo pros meus amigos. Já fiz o meu modo, que é o que mais importa. E eu tô bem do satisfeito. Pra mim ficar mais satisfeito do que isso agora é só testando a força do meu modo contra um Ixique. Que nem o Alexei falou ali que ia fazer. Eu quero ver se realmente vai ser um tapa. Fiquei bem do curioso. Então, vamos invocar ele aqui e eu vou dar um na mão, mano. Eu quero ver na mão como é que vai ser. Nem vou usar shakujô, tá? Bate na mão. Um tapa, moleque. Caraca, cara. Foi um tapa pra derrotar o Ixique na mão. Percebi que esse modo é bem forte. E ele mal spawnou, ele já destruiu tudo isso, mano. Ainda bem que eu não deixei ele aqui por muito tempo. Mas agora que eu já testei a força do meu modo, só tem mais duas coisinhas que eu quero fazer. A primeira delas é vir aqui, onde tá a nossa biju, o Isobu. E eu quero tentar fazer uma proteção pra ele. Pra ele não cair lá embaixo de novo. Assim como ele já tinha caído antes. Então eu vou pegar ali alguns vidros e vou começar a fazer uma proteção aqui. Só tá faltando esses últimos IGG, mano. Eu consegui colocar aqui uma proteção de vidro em volta de tudo. Só que eu preciso pensar em uma maneira de proteger mais ainda o nosso Isobu. Só que eu não sei muito bem o que fazer ainda, mano. Eu preciso pensar. E a outra coisa que eu disse que eu queria fazer é simplesmente lotar essa parede aqui que vocês estão vendo. De modos proibidos, exatamente. E com modos proibidos eu quero dizer, por exemplo, esse aqui, ó. Mangekyou Sasuke Reverso. Esse aqui com certeza é um modo proibido. Um modo que a gente nunca viu no anime. Porém tem diversos outros modos proibidos que eu ainda quero fazer. E até agora a gente já tem aqui o Sharingan Reverso. Que no caso é o Sharingan do Sasuke. Só que de forma totalmente reversa. Olha esse Sharingan, mano. Eu particularmente acho ele muito maneiro. Eu vou deixar ele aqui, porque como eu já disse, eu quero lotar essa parede de modos proibidos. E modo proibido, sinceramente, não falta nessa addon. Tem muitos modos aqui. E pra começar a nossa lista de modo proibido, eu vou querer fazer o modo do Azubabão. Basicamente ele se grafita com Chakra Reverso controlado e também Chakra Reverso descontrolado. Pra mim conseguir esse Chakra Reverso, eu preciso de derrotar Memas. Então eu vou escolher aqui um dos nossos modos. Eu vou pegar o Barion completo. Foi o último modo que a gente fez. E agora eu vou atrás de derrotar aqui alguns Memas, mano. Vamos procurar uns por aqui. E já derrotar eles pra pegar os Chakra Reverso. Aqui ó, já tem um aqui bem na nossa frente. Tá, é só chegar e dar um tapinha com a nossa espada de pilhagem. Com isso conseguimos 10 Chakras Reverso. Isso aqui já vai ser bem útil pra gente. Só que eu preciso de mais. Então já vamos derrotar outro Memo aqui. Mais um aqui. E mais outro. Pronto. E agora é só a gente voltar pra casa. Boa, chegamos. Vamos ver se a gente já consegue craftar o nosso modo. Ih, pelo jeito não, mano. A gente só conseguiu fazer 4 Chakras Reverso Controlado. A gente precisa de derrotar muitos outros Memas pra gente conseguir fazer esse modo. É, mas já que eu não tenho muito o que fazer, eu vou atrás de derrotar outros Memas aqui. E conseguir os Chakras que estão faltando. Agora a gente consegue fazer 14 Chakras desse aqui. E com 14 Chakras a gente faz aqui um Chakra desse. Boa, moleque. Que conseguimos craftar o modo do azul babão. Então temos aqui mais um modo proibido. E antes de eu usar ele, deixa eu guardar aqui o nosso barião completo. E agora tá na hora. 3, 2, 1 e... Bang! 14 de ataque, 120 de vida, mano. Caraca! E... Oh, calma aí. O Alexei tá aqui. Oi, amigo. Amigão, precisava muito da sua ajuda. Só que eu precisava que você seja um cara muito confiável. Calma, do que você tá falando? Então, eu tô muito afim de fazer uma trollagem gigantesca com o Regops usando esse modo daqui. Você deve conhecer já. Calma, ah não, esse modo não é o que eu tô pensando. Calma, o Alexei me drope ele. É, equipe ele, equipe ele aí. Acho que você sabe qual modo que é, mas equipe pra segurança. Mano. É, é o de trollagem. Foi craftar esse modo e tu se lascou. É, e eu queria muito trollar o Regops usando esse modo. Ah, mano, eu acho genial, porque esse modo foi literalmente feito pra trollar mesmo. Exato, só que tipo assim, teria que ter uma história pra ele querer ter esse modo, entendeu? E aí que entra você, Brunão. Calma, qual que é a sua ideia? Eu tava com uma ideia, Brunão, de você fazer o Regops querer esse modo, tá ligado? Tu chegar nele e falar tipo assim, é, Regops, eu te dou esse modo aqui, mas tu tem que fazer uma outra coisa pra mim. E aí que entra ele, entendeu? Entendi, mas calma aí, o que foi isso aqui do lado de casa do nada? Oxi, o que é isso aqui, cara? Tu que spawnar isso aqui? É, isso que eu tô tentando te perguntar, não foi você não? Não, eu não tenho nem jutsu. Uai, eu também não. Ai, quebrou. Ih, rapaz. Pronto, recuperado. Pronto, desculpa, desculpa. Fiquei, eu fiquei bem do triste aqui, hein? Que isso, eu acho que deve ter sido o Regops que usou lá e aí deve ter bugado aqui. Bom, pode deixar esse negócio aí, depois eu tiro. Mas então, o objetivo é fazer o Reggie querer fazer esse Barion, né? Exato, e aí que entra eu depois, eu vou chegar do nada, como o Reggie quer nada, e fazer ele querer ter esse modo, entendeu? Ah, entendi. Então, beleza, eu tenho que fazer ele querer ter esse modo. Exato, essa é a tua parte, aí depois você tem que me avisar pra depois eu ir. Demorou, aí eu quero saber o resultado final, depois você vai me contar. Fechou, eu te conto, eu te conto com certeza. Então demorou, eu vou lá daqui a pouquinho e já, depois eu vou lá na sua vida e te aviso, pode ser? Beleza, beleza. Bom, o Alexei chegou aqui do nada, quando eu tinha acabado de fazer o modo do Azubabão, e ele meio que lançou uma ideia pra trollar o Reggie. E cara, pra ser honesto, eu adoro fazer trollagens, então eu vou topar com essa ideia dele. Eu vou depois ali na vila do Reggie pra gente conversar com ele e fazer ele querer aquele modo de trollagem, que é o Barion Lendário, que provavelmente ele nem conhece. Mas antes de ir lá, tá na hora da gente colocar o nosso modo proibido aqui, junto com o nosso Sharingan Reverso. E agora, que eu já coloquei ali o nosso modo, eu tenho que tirar essas areias tudo, mano, que apareceu do nada aqui na minha base. Beleza, tudo arrumado, mano. Já tirei toda aquela areia. Agora a gente pode voltar aqui pro foco de conseguir os nossos modos proibidos. O modo que eu tô me referindo é o modo literalmente de Tokyo Ghoul, o olho do Kareki. E pra conseguir ele, basicamente, a gente tem que vir aqui na nossa loja Shinobi e comprar essa paradinha aqui, ó, Jedi Box. É literalmente uma Lucky Block aqui da Naruto Jedi que vai nos dropar aí esse olho Ghoul. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esses TPs, que eu tô lotado de pergaminho, e vou usar eles tudo pra gente poder comprar algumas Lucky Blocks. Depois de usar 64 pergaminhos, eu peguei 6.400 de TP. Agora a gente consegue comprar 3 Lucky Blocks aqui. Vamos abrir a primeira. Tá, veio o Byakugan. A segunda, outro Byakugan. E a terceira, Ketsurugan. Tá, não veio nada de tão bom. Vou precisar de mais TP. Eu já vou garantir aqui, mano. Peguei 2 packs aqui inteiro. Vamos usar toda essa parada. E depois a gente compra mais algumas Lucky Blocks. 13.200 de TP. Agora a gente pode comprar aqui mais algumas Lucky Blocks. E vamos abrir aqui, véi. São 6. A primeira, Ketsurugan. A segunda, roupa do Boruto. A terceira, chakra normal. Quarta chakra normal. Meu Deus, não vai vir o olho do Kaneki, mano, que eu tanto quero. Nossa, não veio, velho. Acho que eu tô com um pouco de azar, mano. Bom, o menos TP não tá faltando, né? Eu tenho muito aqui dentro do baú. Cara, eu tô com 20.000 de TP. Se eu não conseguir agora com essas Lucky Blocks, eu desisto. Vamos abrir aqui, ó. Temos 10 Lucky Blocks. A primeira já não veio. A segunda também não veio. Terceira. Oh! Veio, moleque! Conseguimos! Olha o gol! Olha a música! Ah, agora começou a música de Tokyo Go, moleque! Depois de ter tocado a música inteira da abertura de Tokyo Go, finalmente temos aqui o nosso modo de Tokyo Go, mano. O olho do Kaneki. Cara, conseguimos mais um modo proibido. E esse aqui é tão proibido que quase ninguém sabe da existência aqui na Naruto Jedi. Eu vou até colocar ele aqui, cara. E se liga, já temos 3 dos 9 modos proibidos que queremos. E agora, antes de eu continuar atrás de pegar mais modos proibidos, eu vou lá na vila do Higgy pra conversar com ele sobre aquele assunto que o Alexei me pediu. Só que eu vou com esse modo aqui, mano. Eu vou com o Hyper Hina Sharingan. Vamos nessa, mano. Eu tenho que ir lá na vila dele pra gente conversar com o Higgy e convencer ele a querer um barion lendário. Tá? Estou chegando aqui na vila do Higgy e acredito eu que ele está aqui, ó. Bem. Exatamente. Ele tá bem aqui na minha frente. E aí, Higgyzera? Tá bem. E aí, tudo bom, Bruninho? De boa. Ô, Higgy, deixa eu falar um negócio pra você, mano. Oi? O que seria? Então, tem um modo que eu quero muito, 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 mas infelizmente eu não posso fazer, cara. Somente você pode. Ah, é algum modo de Hokage? É o modo da Kurama, pra ser mais específico. Da Kurama. Ah, eu posso estar fazendo, mas você já tá com os itens? Então, na verdade, vamos fazer uma troca aqui justa e maneira? Pode ser, depende do que for. Sabe aquela minha armadura de Susanoo? Essa daqui? Não, essa aí é o Susanoo da Kurama. Estou falando da armadura de Susanoo. Ah, tá. Sei, sei. É o seguinte, a gente vai fazer uma troca super justa. Eu quero que você faça o barion lendário. E aí, eu te dou o Susanoo, a armadura de Susanoo. Tá, mas é o Susanoo azulzão, né? Aquele forte. É, aquele fortão. Tá, pode ser. É o barion lendário? Sim, sim, sim. Deixa eu só ver o craft dele aqui. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver. Ah, tá. Beleza, dá pra fazer. É até que fácil. Então demorou. Ô, Rigg, depois eu volto aqui então, tá bom? Beleza, vou fazer pra você, tá? É nóis. Valeu. Beleza, minha parte aqui do plano do Alexei eu já fiz. Eu basicamente fiz ele querer o barion lendário. Agora é só o Alexei fazer a parte dele, de fazer a trollagem funcionar. Tá, deixa eu ir na base do Alexei, que aí eu já vou conversar com ele, avisar que eu já falei com o Rigg e que tá na hora dele agir. Eu só não sei onde que ele tá. Vou mandar aqui mensagem pro Alexei no Theo. Cola na sua base. Daqui a pouco provavelmente ele aparece e aí a gente conversa. Ô, apareceu. Opa, amigo. E aí, Miguel? Deu certo? Falou com ele? Falei, cara. Eu falei que eu ia entregar uma armadura de Susanoo pra ele, caso ele conseguisse o barion lendário. E ele ficou animado com isso, né, hein? É, com certeza, né, mano? É uma armadura de Susanoo. Então, chegou a minha hora. É hora de eu entrar em ação. Vou pegar aqui meu modo e já vou lá, hein? Demorou. Eu quero que você me conte depois o que aconteceu, mano. Beleza, eu te falo o que ele vai fazer. Demorou. Agora eu vou lá pra minha base de volta, tá? Vai lá, falou. É nóis. Ô, Alexei, só antes de eu ir, te perguntar um negócio pra você. Pode perguntar. Então, eu tô fazendo uns modos proibidos, assim, tudo mais, que, tipo assim, realmente são proibidos. E eu queria uma opinião sua, mano. Eu quero saber um modo que você acha legal de eu fazer. Cara, um modo que você é proibido de verdade? Ó, aham. Eu já fiz aquele modo do Tokyo Ghoul, tá ligado? Literalmente ficou tocando a música do Tokyo Ghoul por muito tempo. Nossa, aquele modo é estranho, viu? Nossa, é feio demais. Eu fiz também o Sharingan Reverso e também fiz o modo do Azubabão. Você já fez o do Pikachu? Nossa, eu acho que esse é perfeito, mano. Aí, ó. Já é uma ideia pra você fazer. Então, beleza, vai ser isso que eu vou fazer. Valeu, Alexei. Fechou, tamo junto. É nóis. É nóis. Bom, eu tô voltando aqui pra minha casa e agora eu já sei até mesmo o modo que a gente vai ter que correr atrás. Pelo que o Alexei falou, o melhor modo pra agora vai ser o Baryon do Pikachu, mano. E, sinceramente, eu nem sei como é que faz o Baryon do Pikachu. Deixa eu dar uma olhada. Baryon do Pikachu. Precisa do Baryon da Kurama e alguns Raitons, fora esses Chakras de Biju. A parte do Baryon da Kurama eu acho que é mais fácil. Afinal, eu só preciso derrotar o Narutinho. Só que pra eu derrotar ele com um pouquinho mais de facilidade, eu vou deixar o Hyper Chakra aqui e vou pegar aqui o nosso Baryon completo, que é o modo mais recente que a gente fez. E agora a gente vai atrás de derrotar aqui esse Naruto, mano. Pra gente derrotar ele, eu vou aqui um pouquinho longe da minha casa, porque eu não quero ter risco nenhum de destruição. E agora a gente vai invocar o Naruto bem aqui, mano. Tá, invoca ele. E agora derrota. E GG, conseguimos aqui o Baryon da Kurama. Agora que temos o Baryon da Kurama, só tá faltando mesmo a gente fazer aqueles Raitons e também os Chakras de Biju. E pra fazer Raiton, vamos precisar desses fragmentos de Raiton. Eu tenho aqui bastantinho até, mano. Não tem pouco não. Caraca, eu tenho muito fragmento de Raiton. Dá pra gente fazer 24, cara. Nossa, eu vou fazer só 4 aqui, que é o que eu preciso. E agora a gente pode fazer o Baryon do Pikachu. Tá, deixa eu testar esse modo. Só antes, guarda aqui o nosso Baryon completo. E agora vamos testar. E 13 de ataque e 68 de vida, mano. Fora que ele me dá um poder aqui. O que isso aqui faz? Eita lasqueira! Eu taco um raio, mano. Caraca, é um choque do trovão do Pikachu, cara. Faz sentido pra caramba. Pô, esse modo é bonitinho, hein? Olha o Pikachu ali no meu peito, mano. Que maneiro. Bom, mas enfim, modo feito. Já podemos colocar ele aqui. E aproveitando a bala aqui, que a gente já fez o Baryon do Pikachu, existe também esse outro Baryon, que no caso é o Baryon Zumbi. E pra fazer ele, eu vou precisar de outro Baryon da Kurama. A gente vai pegar ele derrotando mais um Narutinho. E também vou precisar de alguns Chakras Reverso controlados. Eu tenho aqui alguns Chakras Reverso sem estar controlado. E tenho aqui um único controlado. Então, pelo visto, eu vou ter que derrotar alguns Miamas também. Tá, dessa vez eu vou com um modo diferente. Vou aqui com o nosso Susanoo com o Baryon. E eu vou vir muito pra longe, porque eu não tenho nenhum invocador de Naruto modo Baryon. Então eu tenho que derrotar o Ishiki. Tá, vamos invocar ele aqui. E ele já vai cair explodindo tudo, mano. Então eu tenho que tomar cuidado. Aí, ó. Já caiu explodindo. Tá, bate nele aqui usando a Shakujo. Agora, usando pilhagem. Meu Deus, Ishiki. Você explode tudo, cara. O Ishiki não cansa de explodir as coisas, mano. Tá, derrota ele usando a pilhagem, porque só assim a gente vai conseguir itens bons. Boa, conseguimos. Nossa, moleque, dropa muita coisa. E a coisa que mais me importa é esse invocador de Naruto modo Baryon. Com isso aqui, a gente vai invocar o Naruto e derrotar ele aqui em busca de conseguir um Baryon da Kurama. Perfeito, já conseguimos. Agora, pra completar a nossa missão, eu só preciso derrotar aqui algum Mema. Só que o Alexei acabou de me mandar uma mensagem, mano. Vem aqui. Rigops tá vindo trazer o modo. O quê? É pra mim ir lá na base do Hig ou a base do Alexei? Bom, eu tô indo lá na base do Alexei, cara. Tá bom, eu acabei de chegar aqui. Bruninho, 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 o Rigops tá vindo trazer as coisas. Mentira, cara, deu certo? Eu, agora eu acho que seria legal a gente contar pra ele e entregar o modo pra ele, né? Pra ver a reação dele. Nossa, mano, eu quero ver isso. Tá, calma. Onde que ele tá? Ele falou que tava vindo aqui pra cá trazer alguma coisa pra mim. Mano, eu não acredito. Tá ali, 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 tá ali. Ô, Alexei. Opa, e aí, Rigops? Aqui, ó. Trouxe seu modo. E aí? Os futons que você queria aqui, ó. Calma aí. Oxe, o Bruninho tá aqui. E aí, Bruninho? E aí, cara? A gente tava conversando. Futon, irmão. Aí, ó. Dá pra fazer a troca aqui, ó. Barião pra mim, depois barião pra ele. Fechou. Trato e atrato. Toma aí o modo que você prometiu. Valeu, valeu. Aí, Bruninho, ó. O modo que você pediu. Ô, Rig, tira sua máscara e usa esse modo aí rapidão. Tá, calma aí. O Rig não tem olho sem a máscara. É, agora eu vou usar ou eu te dropo? Uai, usa aí o modo pra você ver primeiro. Vou testar? Ele é forte. Ô, mas tem certeza que esse modo é parecer OP, véi. Tem essa aí, uai. Essa aí pra você ver, mano. Ele é forte demais. Modo ba... Oxi. Olha a cara dele. Olha a cara dele. O que que é isso, meu? Olha o chat aí, Rig, ó. Pra quem tá falando. Vixe, foi craftar esse modo. Tu se lascou. Zero de atributo. Vem, ele tem uma cara... Oh, ah, não, véi. Todo esse trabalho pra isso. Eu não quero esse modo não, viu? Obrigado. É presente pra você que a gente fez aqui, tá? Nós dois. Tá de sacanagem. Vem, agora eu tenho o modo troll face, é isso? É. Não, cadê? Que isso, véi? Eu fui trollado. Mano, a gente fez tudo isso só pra trollar você, Gops. Mas deu certo. Tá de sacanagem, véi. Eu fui pegar os futão mó de boa ali, véi. Logo troll face na cara. Tá louco, filho. Falou, gente. Oh, falou. Falou. Ai, mano, eu não acredito que o Rig caiu nessa mesmo, mano. Isso foi engraçado, mano. Bom, mas vamos voltar ao que interessa agora, né, mano? Que, no caso, é fazer os nossos modos proibidos. E agora, eu tenho que fazer o Baryon da Kurama Zumbi. E pra fazer ele, eu só preciso de fazer esses chakras reversos. Que, no caso, faltavam três. E tô precisando também de chakras de biju que eu tenho aqui guardado. E tá lá, mano. Baryon Zumbi craftado com sucesso. Vamos testar aqui esse modo. 13 de ataque e 80 de vida. E, caraca, ele é muito bonito, mano. Olha os olhos dele. Ele pode até não ser tão forte assim, comparado aos meus outros modos. Como, por exemplo, esse aqui. Que eu, aliás, vou deixar ele guardado. Mas ele é muito bonito. E eu gostei de fazer ele. Afinal, ele é proibido. Vamos deixar ele guardado aqui. O próximo modo que eu quero fazer é o modo do Mitsuki. Bom, eu acho que eu nunca vou poder utilizar esse modo. E por isso que ele é proibido pra mim, né? E eu não vou poder utilizá-lo porque, simplesmente, ele não faz parte dos Nukenins. Então, eu quero fazer. Pra, pelo menos, eu testar ele e ver como ele é a força. Pra fazer esse modo, eu preciso primeiro fazer o Sinin das Cobras. Aí, eu faço o olho do Mitsuki. E depois, o modo completo. Tá, então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui um Sinin das Cobras. E, com isso, a gente vai fazer o olho do Mitsuki. Na verdade, eu preciso fazer mais dois Sinins da Cobra. Faz aqui mais dois. Faz dois olhos do Mitsuki. E agora, pra fazermos o modo final, só tá faltando o Hiper Chakra que eu tenho aqui dentro desse baú. Então, GG. Conseguimos mais um modo proibido. E eu tô curioso sobre esse modo. Sete de ataque e trinta de vida. É, não é dos melhores? Mas interessante. Vamos pegar ele aqui e colocar junto dos nossos outros modos. E agora, literalmente, estão faltando três. Sendo um deles, esse aqui, ó. Barion, Jubi, mais Super Saiyajin Rosé. Pra gente fazer o Barion da Jubi, a gente precisa, basicamente, do modo Jubi. A minha sorte é que eu já derrotei a biju de 10 caudas. Então, eu tenho aqui o modo Jubi facinho pra gente tá fazendo. Tá aqui. Agora, é só a gente craftar o modo Barion. E, GG, o primeiro passo já tá feito. Pra gente continuar fazendo aqui o nosso modo do Super Saiyajin com o Barion da Jubi. Eu vou precisar disso aqui, ó. Invocador de Goku Black. E pra mim conseguir invocar o Goku Black, eu vou precisar fazer primeiro o Invocador de Vegeta. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui mais alguns Ultra Chakras. Faz aqui um fruto de Chakra. E agora, a gente consegue fazer o Invocador de Vegeta. Mas, antes de evoluir o Invocador de Vegeta pra Goku Black, eu precisava fazer esses Ultra Chakras. E agora, a gente já consegue. Tá, tem o Invocador de Goku Black aqui na minha mão. Cara, bem nada a ver no meio do Naruto ter Goku Black, mas também. Vou pegar aqui algum modo que eu considere forte. Pode ser aqui o Hiper Hine Sharingan. E agora, eu vou lutar contra esse Goku Black, mano. A gente tem que derrotá-lo pra conseguir craftar o nosso modo. Então, invoca ele aqui. E agora, vamos sair no soco contra ele. Tá, ele é mais forte do que eu tava esperando. Ao menos, ele tá tirando muita vida minha e isso me preocupa. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui na minha base. E vou deixar o nosso Hiper Hine Sharingan aqui. Porque ele não deu conta de lutar contra o Goku Black. Eu vou pegar a nossa armadura de Susanoo, que eu acho que vai ser melhor. E agora, vamos voltar lá pra gente enfrentar ele. E sem dúvidas, derrotá-lo, né? Tá, o Goku Black tá aqui. Vou chegar já batendo capilhagem, porque eu não sei quanto de dano que eu vou dar. E, pelo visto, a vida dele tá bem baixa. Legal, isso é bem bom. Vamos deixar ele bem no finalzinho da vida e começar a bater com a nossa espada de madeira. Ó, tem que tomar cuidado pra não derrotar ele. Agora, o ideal é bater capilhagem. GG. Derrotamos o Goku Black. Com isso, podemos fazer aqui o Super Saiyajin em forma base. E sair evoluindo ele até chegar no que eu quero. Evoluir pro Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2. E vamos indo. Chegamos aqui no Deus Super Saiyajin. E agora, pra evoluirmos ele pro Super Saiyajin Rosé, precisamos de Super Ki Divino. Que se faz assim, tá? Pelo visto, eu vou ter que adotar mais um Goku Black. Dessa vez, eu vou apelar, mano. Eu vou com o meu modo mais poderoso, que no caso, é o Baryon completo. Faz aqui o Invocador de Vegeta. E depois, faz o Invocador do Goku Black. Usa o nosso modo. Invoca o Goku Black e bate com a nossa apilhagem. GG. Acho que agora sim, a gente vai ter item suficiente pra fazer o nosso modo. Faz aqui o Super Ki Divino. E agora, evolui pro Super Saiyajin Blue. E depois, pro Super Saiyajin Rosé. Podendo, enfim, fazer o nosso modo, né? Mas como é que eu vou tentar evoluir o nosso Super Saiyajin primeiro? Evolui aqui pro Instinto Superior Rosé. E depois, faz o modo Baryon com Instinto Superior. E beleza. Conseguimos aqui, mais um modo proibido. Vou pegar aqui o nosso Baryon completo de novo. Guardar ele aqui. E vamos testar o nosso novo Baryon. 16 de ataque, 140 de vida. Caraca, até que forte, mano. Gostei desse modo aqui, hein? Pro Baryon da Juby com o Dragon Ball. Ficou maneiro. Podemos guardá-lo aqui. E agora só tá faltando dois. Sendo um deles, esse aqui, ó. Suzano O Dourado. Pra agilizar um pouco aqui, eu já fiz o nosso Suzano perfeito. E agora eu só tô precisando dos Sukonahriconas e dos Rinegas Dourados. Pega esses dois Sukonahriconas. E crafita dois Rinegas Dourados. E agora a gente já pode fazer aqui o nosso Suzano O Dourado. Mano, eu nunca fiz esse modo. É a primeira vez, pra ser honesto. E vamos testar ele aqui. 19 de ataque, 200 de vida. Moleque, esse modo até que é forte. E ele é bem bonito, tá? Caraca, eu gostei. Bom, agora que fizemos aqui o nosso Suzano O Dourado. Vamos guardar ele aqui na nossa parede. E só tá faltando um último modo pra gente completar os modos proibidos. É um modo extremamente poderoso e que eu quero muito fazer. Que no caso, é nada mais, nada menos do que esse aqui. Jogun do Infinito. Bom, se a gente der uma pesquisada aqui por Infinito, a gente pode ver que tem diversas opções de olhos do Infinito que a gente pode tá fazendo aqui na Naruto G.E.D. Prime. Sendo eles o Beakugan, o Sharingan e também o Jogun. Bom, pra ser honesto, o que mais me interessou foi o Jogun. Por um motivo bem específico. Eu vou precisar dele, caso eu queira criar o Deus Criativo Universal. Bom, essa parada do Deus Criativo eu vou deixar mais pra frente. Vou focar primeiro em fazer o nosso Jogun do Infinito. Bom, pra fazermos o Jogun do Infinito, vamos precisar primeiramente do próprio Jogun. E pra fazer o Jogun, eu vou precisar do Beakugan, de alguns Hiper Chakras, alguns Giga Chakras e DNA Otsukisuki. Bom, acredito que com esses itens a gente consiga fazer o Jogun. Ó, faz aqui primeiro o Beakugan, transforma em Otsukisuki e depois faz o Jogun. Perfeito, já temos o nosso primeiro modo. Ele vai ser a base de tudo, porque afinal, com ele a gente vai conseguir o Jogun do Infinito. Tá, tá faltando então fazer os Karmas do Jigen e também os Karmas do Boruto Poder Total. Uma maneira mais fácil de conseguir esse Karma do Boruto é simplesmente derrotando o próprio Boruto. Então eu vou pegar aqui o nosso modo e a gente vai atrás de encontrar algum Borutinho aqui por perto. Eu tava em busca de encontrar algum Boruto e eu acabei encontrando aqui próxima a base do Alexei. E tá bem diferente ali, mano. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou derrotar esse Boruto aqui e vamos pegar aqui os Karmas que ele dropa. Tá, ele dropou bastante. E eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou falar com o Alexei também, porque ele tá ali na frente. Cara, a base dele tá bem diferente de antes, hein. Ficou até que maneiro, mano. E aí, amigo? O que trazes você e a minha nova base da Katsuki? O que trazes você, meu Deus, Alexei? Tá mandando até o jeito de falar, amigão? Ah, meu irmão, eu não sei se você viu aqui, mas agora a entrada tá pronta, tá bonitinha. Tem a nuvenzinha aqui, ó, da Katsuki. Agora tá legal o negócio. Ô, ficou maneiro, cara. Eu gostei, hein. Então, pode entrar aqui pra você ver o negócio. Cadê aquela sua torre gigante do Shomei? É isso que eu ia te falar agora. Destruíram ela, entendeu? Why? Destruíram. E eu desistia de fazer outras coisas. Eu fiz uma mais básica. É sério que destruíram? Cara, não tem pra que eu mentir, eu tô te falando sério. E eu não sei quem foi, só explodiram. Uxi! E aí eu fiquei de ver se era o seu ou o Rigops que tinha feito isso, entendeu? Não fui eu, cara. Não, não fui eu. Não tinha nem motivo pra fazer isso. Faz sentido, faz sentido. Ô, mas... Caraca, ficou legal demais essa sua entrada aqui. Ficou bacana, né? Só a entrada também que ficou legal. É, faltou a torrinha do Shomei, tava bonitinha aquela torre. É, infelizmente. Mas ela foi de F. Mas tudo bem, pelo menos você terminou de construir aqui a barreira da Katsuki. Então. Bom, mas eu só vim ver mesmo, cara. Agora eu tô indo embora, Alexei. Vai lá, vai lá. Tamo junto, amigão. Cara, eu não sei muito bem o que houve ali. Pelo jeito, alguém destruiu a base dele. E a única coisa que eu tenho certeza é que não fui eu. Então, é. Coitado dele, cara. Infelizmente, ele perdeu a base. Mas ele deu um jeito e deixou bem legalzinho ali até. No caminho de casa, eu meio que encontrei aqui a casa do Rigg, mano. No caso, a vila dele. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Vou dar uma passadinha ali só pra falar um oi. E também já vou perguntar sobre a explosão lá na vila do Alexei. Ô, Rigg. Ô, tudo bom? Tudo bom. Ô, amigo, deixa eu te perguntar um negócio. O quê? Então, eu dei uma passada lá na vila do Alexei. E ele meio que falou que explodiram a base dele. Eu não fui. Eu também não. Ele veio me perguntar, inclusive, isso. Ele falou se eu tinha explodido a base dele. Tava todo desconfiado. Uai, não foi você nem eu? Não. Foi ele mesmo, então, uai? É, eu até falei pra ele que eu tava escutando meio que uns barulhos de explosão. Essas coisas assim, sabe? Mas, enfim, não foi eu. Eu não sei se você fez alguma coisa sem querer, mas... Uai, eu nem cheguei perto da base dele. Mas, tá bom. Eu achei que tinha sido você. Eu ia perguntar. É, não. Não fui eu, não. Mas, toma cuidado, viu? Porque eu achei bem estranho ele vir perguntar pra nós dois. Tá, de qualquer forma, eu vou embora, então. Eu jurava que tinha sido você, Rigg. É nóis. Caraca, cara, eu tô bem... Não sei, eu tô curioso, mano. Se não foi eu, não foi o Rigg, quem foi que explodiu a base do Alexei? Só pode ter sido ele mesmo, né? Ô, meu Deus, eu não faço ideia, cara. Sinceramente, eu não faço ideia. A não ser que o Rigg esteja mentindo pra mim, porque eu tenho absoluto certeza que não fui. Bom, de qualquer maneira, chegamos em casa. E agora que a gente chegou, já dá pra gente fazer aqui os karmas do poder total. Porque a gente tá com muitos karmas no inventário. Só deixa eu ver como é que grafita isso. Ah, DNA Tsuk Tsuk e Ultra Chakra. Beleza. Pega aqui alguns chakras naturais e alguns Giga Chakras. Agora é só fazer alguns Ultra Chakras aqui. E a gente já consegue fazer karmas do poder total, né? A gente consegue fazer quatro. E eu acho que esses quatro são mais do que o suficiente pra gente fazer os olhos do infinito. Ah, é, exatamente. São quatro mesmo que a gente precisa. Agora a única coisa que tá faltando são esses karmas do Giga em fase 2. Ah, eu só não sei como é que grafita eles. Vamos dar uma olhada aqui na nossa Crasting Table. Ah, basicamente, Sukuna Rikona e Ultra Chakra. Bem fácil. Alexei? Meu caro senhor jovem, tem uma pergunta pra você. Meu Deus, meu caro senhor jovem. Fala aqui. Você tá vendo? O diálogo tá meio refinado agora, né? Tá, eu tô apostando que você tá virando Sigma. Mano, eu queria te perguntar se tu sabe qual que é o NPC de invocar. Os invocador que dropa mais TP. De 100, de preferência, não de 50. TP, mano? Uhum. Cara, eu não sei, mas eu posso te ajudar de outra forma. Qual outra forma? Eu jurava que tu sabia. Assim, mano. Tá vendo esse baú aqui, ó? Esse baú de cima? Pode pegar os TP daí. Tá, pico. Vou pegar os de 100 só, tá? Demorou, então. Pode pegar eles. Eu não vou usar, não. Eu vou pegar tudo, na verdade, já que você tá oferecendo. É nóis, mano. Eu não soube te ajudar, mas assim, eu acho que já serviu. Calma, isso meio que compensou muito. É nóis, Alexei. Bom, de qualquer modo, deixa eu guardar aqui uns itens que meu inventário tá lotado. Isso eu vou deixar no inventário aqui o que importa. Que, no caso, são os Karma do Poder Total e o Jogã. Por isso, eu preciso de quatro Sukuna Rikonas. Deixa eu ver se eu já tenho aqui no baú. Um, dois, três. Ah, tá. Ficou faltando um. Bom, isso eu resolvo rapidinho. É só derrotar o Whisky. Antes de derrotar o Whisky, eu preciso escolher um modo aqui pra gente fazer isso. Mano, eu vou comer o Barion completo? Porque o Barion completo derrota o Whisky em um hit. É isso que eu quero. Então vamos invocar o Whisky e já simplesmente derrotá-lo, mano. Tá, invoca ele e já bate. Pronto, já derrotei. Derrotei ele no ar. Assim que ele for invocado, moleque. Esse item dele vai cair daqui a pouco, ó. Bang. Tá, agora a gente tem todos os Sukuna Rikonas que precisávamos. Fora Sukuna Rikona, vamos precisar também de alguns Ultra Chakras. E cara, infelizmente, olhando todos os meus baús, eu só tenho esses cinco aqui, mano. Acho que não tem mais nada. Bom, pelo menos podemos resolver isso de uma forma. Vamos pegar aqui esses mantos da Kurama. Alguns Chakras de Biju. Transforma tudo aqui em manto fase 2. Derrota um Orochimaru. E pega aqui os pergaminhos de invocação. Agora é só fazer os invocadores de Naruto. Tá, tamo com quatro aqui, mano. Acho que isso aqui é o suficiente pra pegar Chakra Natural. Basicamente, invoca e já derrota. Assim a gente vai pegar bastante Chakra Natural e vai poder fazer bastante daqueles Ultra Chakras. GG, ó. Derrotamos todos. Vou dropar só os olhos aqui que não me interessam muito. Agora que conseguimos todos os itens, podemos guardar aqui novamente nosso Barion completo. E vir aqui na nossa Crashing Table pra fazer alguns Ultra Chakras. 41 especificamente. E agora a gente pode fazer quatro Karmas do Digen fase 2. Podendo, enfim, fazer o Jogan do infinito. É isso aí, moleque. Conseguimos os nossos olhos do infinito. No caso, o Jogan. E eu quero utilizá-lo, mano. Usei 17 de ataque, 150 de vida. Interessante, maneiro. Eu até curti. Cara, sinceramente, eu achei esse modo aqui bem forte e, além disso, muito bonito, mano. O Jogan do infinito realmente é um modo muito legal. Só que eu queria testar ele em combate. Vamos ver se ele realmente é poderoso mesmo. Ó, vou dar um tapa nesse cara. Um hit, outro hit, tá. Contra ninjas que são aleatórios foi fácil. Jiraya foi três hits. Ele não é tão forte assim. Os nossos modos são bem mais fortes que ele. Mas, como eu disse, eu fiz esse modo pra gente poder completar ali a nossa parede de modos proibidos. Fora também que ele vai me ser útil no futuro. Mas tá aqui, ó. Parede finalmente completa. Temos todos esses modos proibidos. Só que o que realmente eu quero fazer nesse vídeo não era somente o Jogan do infinito. O que eu quero fazer é isso aqui, moleque. Deus criativo. Bom, pra conseguirmos o Deus criativo, vamos precisar de Hiper Hina Sharingan. Olhos do infinito. Que no caso é metade Sharingan do infinito, metade Byakugan do infinito. Um Escolha Sua Forma de Deus do Tsukisuki. E também um Command Block. Bom, vamos aos poucos. Começando aqui, já temos o Hiper Hina Sharingan. Ele está bem aqui. Então, uma coisa a menos. A próxima coisa que vamos precisar são os Olhos do infinito. Que eu já deixei todos os itens aqui separados pra mim poder craftá-los. Então, vamos pegar todos esses itens aqui. E vir na nossa crafting table fazer o Sharingan do infinito. E também o Byakugan do infinito. Bom, com isso, meio que eu acabei de fazer todos os Olhos do infinito aqui da Adam. Tanto o Jogan, que está aqui. Tanto o Sharingan e também o Byakugan. Bom, agora o que eu preciso fazer, basicamente, é juntá-los. Então, vamos fazer isso. Pronto. Olhos do infinito. Tá, só está faltando então aqui a gente fazer o Escolha Sua Forma de Deus do Tsukisuki. E pegar esse bloco de comando. Pra mim conseguir o bloco de comando, a maneira mais prática é com a nossa Genkai Box, mano. Essa Genkai Box, ela tem o chance de looting de comando e bloco. É raro. Pra caramba. Mas ela tem o chance de looting. Então, eu vou tentar pegar aqui de alguma maneira, mano. Tá, até agora eu não tive nada de sorte. Ô, conseguimos! Tá, eu tenho mais duas Lucky Blocks. Eu vou abrir elas só por desencar de beleza. Tá bom, véi. Só porque eu falei que era difícil, eu acabei conseguindo três comando e bloco. Meu parceiro, eu acho que eu estou com sorte. Bom, então agora já temos aqui três dos quatro modos que precisamos, né? Só está faltando mesmo o Escolha Sua Forma de Deus do Tsukisuki. Pra gente conseguir fazer o nosso modo. Tá, pra fazer esse Escolha Sua Forma de Deus do Tsukisuki, eu preciso do Karma do Kawaki, Karma do Boruto, Rinegans, Barion da Jubi e também o Jogan. Tá, eu vou tentar fazer isso da maneira mais rápida possível. Temos aqui MK da Jubi e alguns Giga Chakras. Faz aqui o modo da Jubi e já evolui pro Barion, beleza? Pra fazermos o Jogan nível 6, é só a gente ir evoluindo ele aqui nessa Crafting Table diferente. Já temos aqui dois modos agora. Faz aqui o Karma do Kawaki e o Karma do Boruto. Tá, estamos cada vez mais próximos. Só está faltando os Rinegans. Vamos fazer aqui alguns Ultra Chakras e agora a gente pode começar a fazer os Rinegans coloridos. Tá, fiz tudo aqui vermelho. Agora vou fazer azul. E ficou faltando Ultra Chakra. É, tá. Eu vou ter que derrotar alguns Narutinhos então. É o único jeito de conseguir. Temos aqui apenas um Invocador. Bom, vou fazer aqui um Invocador de Naruto, que pelo menos já é alguma coisa. Crafita aqui, Invocador de Naruto, beleza? Deixa eu pôr um modo, mano. Que é certeza que é Hit Kill. Usa aqui o modo. Invoca o Narutinho e derrota ele. Vou aproveitar que eu já desci aqui e vou procurar pro Noroshimaru ou um Jiraiya pra gente pegar mais alguns Pergaminhos de Invocação. Ó o Jiraiya aqui. Já foi de base. Agora é só a gente voltar lá pra casa e fazer os últimos Pergaminhos. Mano, a gente já tá na reta final de conseguir o nosso modo, tá? Inclusive, o Deus Criativo é um modo muito apelão. Vai me deixar muito forte. Beleza, faz aqui alguns Mantos de Sangue da Kurama. Depois Invocadores de Naruto. Derrota todos eles antes que eles explodam alguma coisa aqui na minha base. Porque esse Narutinho explode. E agora tá na hora da gente fazer aqui um monte de Ultra Chakra pra finalizarmos os nossos Inegans. É só fazer um Dourado. E finalmente conseguimos fazer o nosso Escolha e a sua forma de Deus do Tsukisuki. Tá aqui na nossa mão, mano. E com esse modo em nossas mãos, é só a gente craftar o nosso Deus Criativo. Calma. Tá faltando alguma coisa, na verdade, hein. Ah, mas é só Hiper Chakra. Menos mal. Eu achei que tava faltando alguma coisa mais importante. Hiper Chakra tem aqui. É só a gente vir agora e craftar o Deus Criativo, moleque. Tá aqui, tá na minha mão. Agora, literalmente, a gente vai ativar o Game Mod Criative aqui no Minecraft Naruto Jedi Prime. Só antes de ativar isso, mano, deixa eu colocar o nosso Barion aqui de volta. Deixa ele aqui mesmo. E deixa eu dar uma limpada no meu inventário porque tá muito cheio. Beleza, agora que eu já fiz tudo isso, eu quero pegar aqui o Boss suficientemente forte que consiga me enfrentar. Que, no caso, é o Ishiki e o Naruto. Eu não sei se esses Boss vão conseguir enfrentar realmente o Deus Criativo. Porque eu ainda nem testei o modo. Eu não sei, cara. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou descer aqui e a gente vai poder fazer esse teste, beleza? Chegamos aqui embaixo. E agora tá na hora da gente ativar o nosso Deus Criativo. 3, 2, 1 e... Bang! Deus Criativo. Ataque 9999. Vida 999. Regen, salto, pressa. Tudo 999. Inclusive velocidade. E a defesa é simplesmente imortal. Cara, vocês têm noção do modo que a gente acabou de craftar? Ele é totalmente roubado. Se isso aqui for verdade de que ele tem mais 999 em tudo. Esse modo é totalmente roubado, mano. Muito mesmo. É literalmente como se eu tivesse ativado o Criativo. Sem nada pra dizer contra isso, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos invocar aqui, então, o Ishiki. Agora a gente vai lutar contra ele. Vou esperar a gente cair aqui. E eu vou na mão. Vou na mãozinha contra o Ishiki, mano. Ih, foi um hit só, moleque. Um único hit. O Narutinho aqui, modo Marion, um hit também. Mano do céu. A gente acabou tanto com o Ishiki, tanto com o Naruto em apenas um único hit na mão. Meu amigo, a gente tá bem forte. E sabe o que eu vou fazer agora? Já que a gente tá tão forte assim, eu vou simplesmente chegar no nível 10. Que no caso, no nível 10 a gente vai liberar o nosso máximo potencial, né, mano? Porque vocês estão vendo ali, ó. Eu só consigo carregar 350 de chakra no momento. Mas se eu desbloquear mais o meu potencial fazendo alguns frutos de chakra, a gente vai poder usar mais que isso, mano. Então, ó, vamos fazer aos pouquinhos. Nível 6, nível 7, mais outro fruto de chakra. Nível 8, nível 9 e nível 10. Beleza, nível máximo alcançado. E agora, mano, a gente literalmente consegue chegar a 850 de chakra. Agora sim, a gente tá fazendo jus ao nosso modo deus criativo. Porque a gente tá forte e consegue carregar o máximo de chakra possível porque a gente tá no nível 10. Gostei, mano. Só tem mais uma única coisinha que eu quero fazer pra ser honesto. Que no caso, é evoluir esse nosso deus criativo. E caso eu queira evoluir o nosso deus criativo que a gente acabou de fazer, eu preciso fazer um modo chamado deus criativo universal. Que pra ser honesto, não é lá tão difícil de fazer. Se bem que eu acho que o craft tá meio errado. E em falar nisso, mano, eu tô muito feliz porque a gente fez vários modos. Todos esses aqui são modos proibidos. E esses modos aqui, cara, são modos super poderosos. Inclusive, olhando aqui, esse modo é imortal. Esse aqui não. Mas esse é imortal também. Fora que esse também é. Então, cara, além de ter feito modos incríveis, fizemos diversos modos imortais, cara. Isso me deixou muito feliz. Inclusive, eu acho que esse aqui é um dos modos mais fortes que eu tenho. Que no caso é o barion completo. Bom, de qualquer maneira, estou bem satisfeito com todos os modos que temos. Só tá faltando mesmo evoluir o nosso deus criativo. Então deixa eu pegar ele aqui, porque tá na hora da gente começar a evoluí-lo na nossa crafting table. E pra evoluí-lo, precisamos então do jogando infinito, que eu vou pegar aqui nessa parede. E precisamos também do karma do Kawaki e do karma do Boruto. O do Boruto, se eu não me engano, eu já tenho em algum desses baús. Aqui ó, tenho, boa. Então, menos um modo. Só tá faltando agora o karma do Kawaki. Pra fazer o karma do Kawaki, eu vou pegar esse Byakugan. Vou ativar ele. Pegar alguns hiper chakras e alguns giga chakras. DNA o Tsukisuki. E agora ó, evolui o Byakugan. Evolui pro Byakugan o Tsukisuki. Depois são mais Byakugan dourado. E karma do Kawaki. E olhando aqui na crafting table, só tá faltando os ultra chakras pra terminarmos o nosso modo. Então vamos pegar aqui ó, porque temos 54. E vamos fazer o deus criativo universal, moleque. Tá feito. E pra substituir o nosso jogando infinito que tava aqui, eu vou colocar esse A do Tensei. Pronto. Assim ficou bem melhor, mano. Não ficou um espacinho vazio ali. Ficou tudo certinho. Mas enfim, temos o nosso novo modo. Que no caso, é esse aqui. Caraca, moleque, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo, mano. Olha isso. Tem o símbolo do infinito. Tem o karma. Um bloco de comando aqui. Fora que tem ali o Byakugan do infinito. O Sharingan do infinito. E também temos o Hinden Sharingan ali no meio da testa. Só não tem o Jogan do infinito, né? Sumiu. Deve ser esse infinito do peito que deve representar o Jogan. Bom, de qualquer maneira, eu quero testar o modo. E pra gente testar, vocês estão ligados. Temos dois invocadores que eu curto enfrentar. Que no caso, é o Baryon. Ah, invoquei ele. Moleque, fiz bosta. Invoquei ele na minha base. E se ele destruir? Meu Deus, lascou. Cadê ele? Meu Deus, foi um hit. Derrotei o Naruto modo Baryon em um hit. Mas botei fogo em casa, moleque. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Pronto, apaguei o fogo, mano. Nossa, velho, que cagada. Bom, deixa eu tirar o modo aqui. E deixa eu arrumar minha casa. Porque, meu Deus, eu fiz besteira aqui. Aê, agora sim, tá tudo arrumado, mano. Nossa, que besteira que eu tinha feito. Mas, enfim, deixa eu descer aqui. Porque eu quero testar o nosso modo em si. Porque a gente ainda não testou ele. Tá, eu vou descer aqui embaixo. E agora, eu vou ativar. E beleza, ativamos. Criativo detectado. 9, 9, 9 de ataque. Mano, é tudo 9, 9, 9. Caraca, moleque, eu sou imortal com esse modo. Eu tô muito forte. Muito mesmo. Inclusive, eu acho que esse modo aqui merece o seu gostei. Então, se você ainda não clicou no like, deixa o like agora mesmo. E vamos enfrentar aqui os dois boss que eu quero muito saber. O nível de força disso aqui, ó. Primeiro, Narutinho. Um hit na mão. Beleza. Agora, o Ishiki. Eu vou esperar nós dois cairmos no chão. E assim que a gente cair, eu vou pra cima dele. E um hit também. É, manos, não tenho muito o que opinar, né? Eu acho que o nosso modo é muito apelão. Mas, bem, agora que a gente já testou o nosso modo. Já viu que ele é bem forte. Eu quero mostrar ele pros meus amigos, mano. Então, vamos lá na base do Higgy. E depois, lá no Alexei. Pra gente mostrar os nossos modos, mano. Cara, eu tô muito feliz com isso aqui. Muito mesmo. E ó, já tô vendo um chakra carregando ali na frente. É o do Higgy, mano. Inclusive, o Higgy tá sem a máscara dele, cara. É até estranho de ver isso. E aí, Bruninho, beleza? Fala aí, Higgyzão. Se liga no modo que o pai tá tendo agora. Que isso? Que modo que é esse, cara? Ah, Deus Criativo. É, o Deus Criativo Universal. É um... Oh, bravíssimo ele ficou, hein? Oh, eu já tô craftando o meu modo Deus, Hokage. Tá ficando quase pronto. Caraca, que da hora. Mas eu acabei de reparar se tá com o Biakugan do infinito, Higgy. É, Fih. Consegui no episódio passado. Ficou bonitão, né? Muito valeiro, cara. Gostei. Ainda mais com a roupa do Ishiki também, ó. Combinou. Combinou muito, cara. Oh, mas quando você fizer o seu Deus Hokage, me mostra. Eu quero muito ver. É, eu vou dar uma passadinha lá na sua vila pra te mostrar. Assim que eu terminar. É, digamos que não é bem uma vila, né? É um prédio e tal. Mas tudo bem. Vou passar lá no seu prédio, na sua construção. Demorou, Higgy. Eu vou ficar esperando, então. Valeu, valeu. É nóis, valeu. Falou. Bom, enfim. Pelo que parece, o Higgy não tá fraco, mano. O Higgy tá ficando forte. Ele já tá com o Biakugan do infinito. E, pelo que parece, ele vai conseguir o Deus Hokage. Agora eu só preciso ver o Alexei, cara. Eu queria muito mostrar o meu modo pra ele também. Afinal, a gente foi parceiro do começo da série até agora, né? Então eu acho que ele merece ver o modo que eu peguei. Tá, tô chegando aqui na base da Katsuki. E o Alexei já está aqui na minha frente. Inclusive, ele tá com o Deus do Lámen. Ai, peguei até o modo dele aqui sem querer. E aí, amigão? Fala, Brunão. Tranquilo? Nossa, que modo que é esse? Esse aqui é o Deus Criativo Universal. Caraca, que modo bizarro. Junta tudo, ó. Tem Sharingan do infinito, tem Biakado infinito. Tem até um monte de bloco no meio do peito dele. É, além dos karmas. Mas, ô Alexei, e você, cara? Você tá com o Deus do Lámen? Você viu? Esse modo aqui é forte, tá? Não se engane pelo nome dele, rapaz. Você tá com o Lámen infinito agora? Você pode servir Lámen para nós? Nem é isso. Sabe quanto de dano que ele dá? Quanto? Ele é meio quebrado. Tá, se você não se pressionou com ele, ele deve estar mais que isso. Quanto que ele dá? 9, 9, 9, 9. Ele tá brincando. Não é possível o negócio desse. Como é que existe o modo assim, cara? Eu vou te mostrar, mano. Pega aí pra você ver. Deixa eu ver como é que existe o modo assim, que absurdo. Deus Criativo, vamos testar. Tá pegadudo! 9, 9, 9, 9. É meio quebrado. Toma de Marte, quer não? Ah, não! O que aconteceu? O Guerin me derrotou. Ah, eu achei que ia ser doeu. Ufa, ainda bem que não fiou. Aí, cheguei, amigo. Cadê? Toma aqui esse modo de volta. Nossa, cara, que tristeza. Toma cuidado antes que você leva isso daí, hein? Demorou, cara. É nóis, Alexei. Só vim te mostrar meu modo mesmo. Fechou. Valeu! É, todo mundo gostou do meu modo, pelo que parece. Afinal, ele é bem roubado, né? Eu não posso deixar esse modo aqui largado dentro da minha base. Porque se alguém ver, com certeza vai pegar, mano. Eu, sinceramente, até confio nos meus amigos, o Alexei e o Higg. Mas, cara, esse modo dá muito dano. Eu tenho certeza que se algum dos dois ver, eles vão pegar. Então eu vou deixar guardado no meu inventário mesmo. Que assim é mais garantia de segurança pra ele. Fora isso, eu vou ativar aqui o meu Karma Dourado, mano. Porque esse modo aqui é bem maneiro. E ele também é imortal. Uai, do nada o Higg. Caraca, ele pegou o Deus Hokage. E aí, Bruninho, gostou? Aham. Caraca, mano. Você tá com o Deus Hokage. Ô, cadê a roupa de Hokage que você ganha? Ativa ela aí. Então, eu ativei ela. Ah! É a roupa do Brasil, moleque. É, enfim, eu sou Brasil brasileiro. Hokage brasileiro, respeita. Tá ligado. Realmente foi uma surpresa. A hora que eu usei esse modo e coloquei a roupa, eu não sabia que tava com essa textura. Cara, eu achei muito engraçado o negócio do Brasil. Combinou, combinou. Que eu sou o presidente do Brasil agora. Eu sou o MyHokage. Ô, Higg, eu achei, sinceramente, esse modo incrível, cara. Bravo, né? Gostou? Ficou da hora demais, cara. Pô, agora nós tá forte, hein? É, então... Falar pra você, filho. Eu só não vou ficar usando o meu modo, porque, cara, ele é muito quebrado. E eu não quero ficar tão quebrado assim. Então, o criativo, ele dá quanto de dano? 9, 9, 9, 9, 9. 9, 9? O que é? Você dá hit kill em qualquer coisa? Exato, cara. Ele é muito quebrado. Eu não vou ficar usando esse modo também, não. E também não vou deixar ele moscando, porque vai que você é o Alexei pega. Não confio. Não, não, não. Tá tranquilo. Acabou a treta, lembra? Eu até coloquei... Tirei o seu nome da minha vila. Você pode entrar lá tranquilamente, então... É, então tá bom. Não tem mais treta nenhuma. Mas eu vou ser honesto, Higg. Esse é o modo de Deus Sokagi. Ficou bem legal com a roupa do Brasil, cara. Eu gostei também. Combinou, verde. Achei bem legal. Você viu que ele tem um monte de olhão assim, ó. Tá vendo? É uma mistura de vários olhos. Honestamente, esse modo ficou do mais top possível. É, Bruninho, mas esse modo aí, ó, deixa guardado, que eu acho que realmente ele é muito OP pra isso, viu? Eu também acho. Mas, ô, Higg, calma aí, cara. O que foi? Você tava parado e eu tava escutando um barulhinho de andando. Cara, eu tô aqui no carpete. Fica parado, fica parado. Tá, não é pra andar? Cara, eu tenho... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho certeza, cara. Minha biju! Minha biju! Eu vi minha biju sendo derrotada. Oxi, como assim? Eu juro, eu acabei de ver isso. A sua biju fica aqui em cima? Fica! Calma aí, deixa eu usar o Hirashim aqui. Ai, meu Deus, eu não tô nem conseguindo subir, mano. Já sei, eu vou colocar o Suzano. Subi, subi. Conseguiu, boa. Que isso? Alexei! O que foi? O Alexei... Ele usou o Hirashim, ele fugiu. O Alexei tá aqui? Não mais. Oxi, o que aconteceu? Ele derrotou a sua biju? Derrotou, cara. Calma. Eu tô tentando subir aí. Mas por que, cara? Eu acabei de passar lá na base dele. Vocês tinham acabado de conversar? Sim, calma aí. Eu tô descendo aqui. Oxi. Cara, por que que isso aconteceu? Ué, mas ele derrotou a sua biju sem motivo nenhum. Hum, já sei. O que foi? Lembra que ele tinha falado que a base dele tava destruída? Aham. Eu acho que eu entendi o que ele fez. Ele tava atrás de se vingar da gente porque ele achou que foi a gente que destruiu a base dele. Tendo que não foi a gente, só que ele tava procurando alguém que fez isso, entendeu? Tanto que eu falei com ele, ele tava até meio desconfiado. Higgy, eu tô indo pra sua base. Verdade, minha base. Higgy, cheguei. Nossa, não é possível, não é possível. Tá destruída aqui, mas já tava antes? Já, já tava antes aqui. Minha biju, ela fica aqui embaixo. Vem cá. Aqui? Aham. Será que ele roubou sua biju também? Não, não é possível. Se bem que eu tô achando que... Calma, deixa eu ver. Meu Deus, Bruninho, ele destruiu minha biju. Ah, não, cara. Ele pegou as nossas duas biju. Sabe o que significa, Higgy? Eu acabei de ver. Eu não tô conseguindo usar o poder do deus shinobi, que é o poder mais forte. Cara, eu acho que... Será que meu deus criativo tá bloqueado? Calma, deixa eu ver. Cara, eu tô com 17 de vida. 16. Ah, com 17? Usando esse modo. Nossa, então desativou seu modo. Ah, não, véi. Não é possível. Meu Deus. Eu não tô conseguindo usar meu modo mais forte, mano. Você viu pra que direção que ele foi? Uai, nem ideia. Ele usou o hirai-shin e saiu fugido. Mas, tipo, você viu se ele usou pra lá, pra lá? Que direção que ele usou essa hirai-shin? Eu acho que tinha sido pra cá, cara. Calma. Ah, mas não faz sentido ele destruir nossas bijus, sendo que nem foi a gente que destruiu a base dele. Não mesmo. Mas, ô, Higgy, é o seguinte. Tô vendo que você só tá com o Byakugan, né? Aham. Eu já volto. Eu vou passar ali na minha casa. Eu vou pegar uns modos pra gente e eu já volto pra cá, tá bom? Tá, beleza. Me espera aqui. Me espera aqui, rapidinho. Cara, o que que aconteceu agora? Pelo que parece, o Alexei tá achando que foi eu e o Higgy que destruímos a base dele. E ele tá se vingando da gente, sendo que a gente não fez nada. Bom, o Higgy eu já não sei, mas eu, eu tenho certeza que eu não fiz nada. E agora que eu tô sem a minha biju, meu modo virou inútil, mano. Eu não consigo mais utilizar o meu deus criativo. Bom, de qualquer maneira, vou pegar aqui o meu Suzano O com o Baryon da Kurama e vou pegar também o meu Baryon completo, que pelo menos esses dois modos eu ainda posso usar. E agora eu vou me encontrar com o Higgy, mano. Porque a gente tem que descobrir onde o Alexei foi parar. Tá, ativei aqui o meu Suzano O e eu vou entregar o Baryon completo pro Higgy, mano. Pra ele pelo menos ter algum modo pra utilizar. Ô, Higgy! Cadê, Bruninho? Conseguiu? Aqui, ó. Vou te emprestar esse modo por enquanto. Uh, boa! É o modo Baryon completo, né? De todos os bijus. Sim, exato. De todos os bijus juntas. Pelo menos esse modo é forte. Aí, obrigado, velho. Nossa, vai ajudar demais, viu? Bom, agora o que a gente tem que fazer é encontrar o Alexei. Então, o problema é... Já sei, vamos na base dele. É, eu acho que é uma boa. Talvez ele esteja por lá. É, ou talvez, sei lá. Será que a biju dele também tá lá? Alguma coisa do tipo? Porque não é possível que ele destruiu a nossa biju, velho. Eu ainda não tô acreditando que foi ele. Cara, eu acabei de chegar aqui na base dele. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhada pra ver se a biju dele tá aqui primeiro. Depois a gente olha o resto. Tá, cheguei aqui. Tá, tô subindo aqui. Cara, ele derrotou a própria biju. Oxi! A biju dele não tá aí, não? Não, não tá aqui. Ué, mas por que ele pegaria o chakra da própria biju? Eu não sei o certo, Higgy. Mas a única coisa que eu consigo imaginar... O quê? É que ele juntou as três bijus. Tanto a minha, tanto a sua, tanto a dele. Criando a Jube secreta. Jube secreta? Como... Calma, calma, calma. Calma que você tá confuso. Então, ele pegou os três poderes pra fazer uma Jube. É, só que ela não é uma Jube normal, mano. Ela literalmente tem um bilhão de vida. E... Pelo que eu sei, quando derrota ela, ela dropa três modos aleatórios. Só que não são simplesmente modos aleatórios. São modos deuses aleatórios. Então é por isso. Ele aproveitou que ele tava meio bravo com a gente e já pegou os nossos poderes pra craftar essa Jube. Tá. A gente tem que ir atrás dele, Higgy. Cara, a gente precisa encontrar ele antes que ele consiga, véi. E eu tenho uma ideia de onde a gente, talvez, encontre ele. Eu não tenho certeza. Como assim? Mas você falou que viu ele indo pra algum lugar aleatório. A gente não sabe pra onde ele se teletransportou. Então, você tá vendo ali na frente? Aonde? Aqui, ó. Ah, tô vendo. O quê? O portal? Esse portal do Nether. Ele foi pro Nether? Então, eu não tenho certeza, cara. Mas a gente já veio aqui uma vez. E eu não lembro ao certo o que ele tinha dito, mas era alguma coisa sobre esse portal. Enfim, não custa tentar. Ai, vamos lá, então. Cara, acabei de entrar no Nether e eu não tô vendo o Alexei por aqui. Mas uma coisa é certa. Alexei conseguiu o pergaminho de invocação da Jube. Porém, custou todo o meu chakra. Agora, preciso focar em derrotar essa coisa. Cara, literalmente, o Alexei invocou a Jube secreta. Isso agora eu não tenho dúvidas nenhuma, mano. Bom, de qualquer maneira, ele não tá no Nether. Senão, eu já teria encontrado. Eu vou sair daqui e vou tentar encontrar o Alexei. Uai, onde que eu tô? O Higgy também tá aqui. Boa, chegamos. Ô, Higgy. Oi. Calma, tá eu e você em um lugar que não é o portal que a gente entrou. Onde que a gente tá? Aqui é muito diferente, tá vendo? Tem um spawn aqui. Que doido. Que doideira é essa, cara? Será que foi pra aqui que o Alexei veio? Cara, olha ele na frente. Ah, ele tá ali. Que modo que é aquele que ele tá usando? Eu não tinha visto ele, na verdade. Acabei de reparar, mas eu tava olhando a Jube, mano. Ah, a Jube rosa tá ali. É a proibida que você falou. Aham, inclusive, Jube boss final. E ela já perdeu um pouco de vida. O que que eu tô fazendo aqui, velho? O que que é isso, Alexei? O que que foi? O que que eu tô fazendo aqui? Calma, a pergunta melhor é o que você tá fazendo aqui. Uai, eu tô brigando com uma biju no caveiro, né? Alguém brigando com o biju lá. Não com uma Jube rosa, roxa, sei lá. Uai, mas o que que tem a ver? Cara, eu conheço essa biju. Eu que programei ela. Você esqueceu? Eu sei, mas e aí? Que que tá aí? Você roubou. Não posso brigar com ela agora. Você roubou a nossa biju. Ah, ninguém tem prova. Como assim eu roubei biju? Como ninguém tem prova? Eu te vi, Alexei. Pra spawnar essa Jube, você tem que pegar o chakra das três bijus do mapa, né? Cadê provas? Gravação, vídeo, foto. Não tem. Não, não, não. Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Por que que você matou a nossa biju? Cês é muito cara de pau de perguntar o porquê que eu fiz isso, né? Não. Não faz sentido algum, cara. Não, não, não. Cês é muito cara de pau, cara. Não é possível. Cês é muito cara de pau. Cara de pau, por que? Alex, cê tá brincando, né, mano? Vocês querem brigar? Cê acha que é assim, né? Cê matar a biju dos outros sem explicação nenhuma? Eu não morro com o meu modo, não. Relaxa, rapaz. Ô, Alexei. Cês sem explicação nenhuma? Cês sem explicação nenhuma? Alexei, eu... Por que que não fiz nada? Não, não, não. Eu quero saber o que que eu te fiz, cara. Eu te ajudei desde que começou a série, cara. Mano, eu simplesmente voltei pra minha base e ela tava toda destruída e só tem vocês três aqui, nós três aqui na série. Um de vocês dois foi que destruiu ela. Claro que não foi a gente, Alexei. Não foi a gente que destruiu o seu biju. Tá bom, então foi do nada. Foi o céu que destruiu, né? Não sei. Aconteceu alguma coisa na sua base que bugou e destruiu, porque... Aham, aham. Não é possível. Você destruiu a nossa biju e acha que vai ficar por isso, né? Não, não, não. Pera, cê tá fazendo de bobo, Rigol. Se eu for o primeiro a perguntar pra mim o que tinha acontecido, com aquela boizinha tudo de filantra... Você veio na minha base falando que foi destruído. Eu fui te ajudar. E você, Bruninho? E você? Cara, o que que eu tenho a ver, Alexei? Eu só te ajudei desde que a série começou, cara. Eu lembro. Eu lembro exatamente. Eu te dei a Chacujô, te dei em modo, te entreguei a biju do Rig. Cara, eu fiz tudo pra te ajudar. E quando cê foi na minha base e aí do nada apareceu um tato de areia lá com uma destruição depois, hein? E aí, como é que significa isso? Não tem o cara de que tem modo de areia ou... Não sei, não. Aí só apareceu depois que cê saiu de lá. Cara, nem tem o Shukaku pra ter areia. Pra mim, cês dois são de comploto. Pra mim, isso nunca vai mudar, cara. Cês acabaram com a minha base e eu dizia agora já era. Acabou a amizade disso, vocês. Na verdade... Isso tornou a jubi com os nossos bijus. Isso não faz sentido algum só por causa da minha base. A verdade, Alexei. A gente destruiu a minha base? Só por causa da minha base? A gente não destruiu a sua base. Então quem é que foi que destruiu? Eu não sei! Eita, pega! O que foi isso? O que foi isso? Foi o Bruninho de novo que fez isso. Que Bruninho? Foi do nada, cê não viu? Que do nada, rapaz. Explodiu aqui do nada. A gente tava parado, veio um trovão, sei lá. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Vamos conversar aqui. Como que fui eu, sendo que o negócio caiu na minha cabeça? Você tá falando que realmente não foram vocês? Não! Só se você não faz isso, eu não tô sabendo. Aí, ó. A Chaco de Zona só taca fogo. Realmente a Chaco de Zona explode. Toma, explica. Como é que isso aqui aconteceu e tal? Eu sei lá, uai. Cara, pra você ter uma noção, a minha vila tá toda destruída também. E não foi ninguém. Uhum. Ninguém. É, a muralha dela tá destruída. Foi algum poder de algum NPC que acertou sem querer e destruiu. À toa, destruiu também, Bruninho? É, na verdade não, mas é porque eu moro em um prédio. Sério? Sério? Viu? Viu? De novo, de novo. Uai? Eu tô falando. Mano. Porque agora, porque agora realmente acho que não foi ninguém da gente que explodiu isso aqui. Meu Deus, cara. Não é possível que você fez tudo isso pra isso. É bug. Mano, mano, como é que vocês querem que eu adivinhe? Bom, acabou de fugir duas explosões aqui. Não, mas agora sim faz sentido. Mas e antes? Como é que eu vou adivinhar que não foi vocês? Ué, porque a explosão era a mesma na sua base? A gente falou, cara. Era só simplesmente se acreditar. Mas só palavras não eram necessárias, Bruninho. Não eram necessárias. Como assim, cara? A minha base simplesmente tinha sido destruída, cara. Do nada. Vocês acham que eu ia acreditar que era só o modo aleatório ou o bug do mapa que tinha destruído ela? Ah, ué. Tudo bem, Lex. Agora já foi, mano. Você invocou aquela Juby. E a única coisa que eu tenho certeza é que ela dropa modos legais que a gente não tem. Hum, é verdade. Isso aí o Rigops não sabe, né? Não. Ai! É. Agora eu tenho certeza que não foi vocês que destruiu. Agora eu tenho certeza absoluta. Finalmente, né? Agora a gente precisa delotar aquela Juby porque o nosso chakra tá com ela. Então, rapaziada. É, meio que eu me vinguei à toa. Então, PS, Disgurro. Já quis ser de vocês. Eu ia cobrar um pedido de desculpa agora. Ainda bem que você pediu antes. Disgurro, pediu-se-gurro. Porque eu achei realmente ser de vocês, mano. Não fazia sentido ser bug do mapa. Você podia chegar na nossa vila se perguntando assim. É, foi você. Mas eu fiz isso. Você não acreditou. Tá vendo? Mano, vamos ficar na água. Vamos ficar na água. Acho que é melhor. É, bem melhor. Não, melhor é a gente derrotar aquela Juby. É, eu tenho uma forma de redimir. Eu peguei e juntei as nossas bijus todas e spawnei aquela Juby. Ela dropa modos muito raros, igual. Por isso que o Bruninho mesmo colocou. Meu Deus. Ah, então vamos pegar esses modos, né? Que aí compensa o chakra da gente. Dá pra gente redimir e brigar com ela. Eu já comecei a bater nela aqui, mano. Só que... Nossa, ela tem muita vida. Tem, tem, tem. Mas cheguei, cheguei. Acho que dá pra matar de boa. Dá pra matar tranquilo. Bora. Bora, tem que nós três focar ao mesmo tempo, mano. Porque só assim a gente consegue derrotar ela. Bora, 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 bora. Por que ela toma bastante dano com nossos modos? Toma, toma assim ela. Tá desceram muito. Bastantinha. Ela só tem um bilhão de vida só. É, tá desceram só um pouquinho agora. Vai, vai, vai. Vamos derrotar ela, mano. Mano, ela tá acabando no final, velho. Tá acabando no finalzinho. Toma. Vai, vai, vai. Calma, calma. Ela tá apagada, cara. Ela é muito forte. Cuidado. Boa, boa. Boa, boa. Foi, foi, foi. O que que ela droppou? Me peguei. O que que ela droppou? Droppou mais nada? Só droppou... Cadê os modos? Uai. Ela droppou mais modos aí, Alex. Que quer ouvir? Tem um modo aqui no meu inventário, mano. Barion. Tá com você? Eu tô com aqui... Eu tô com dois, né? Mas eu tô me lembrou pra você agora. Pior que você tá saindo. Esse é qual? Não sei. É o Deus do Apocalipse. Cara, eu peguei o Barion e o Lame Infinito. Que isso? Caraca! Eu peguei o Deus do Apocalipse. Olha meu, olha meu. Tá o louco. O louco, cara. Olha aqui. Eu sou o Deus Barion do Lame. Que duido, velho. Eu tô misturado Kurama com Jube e... Com Infinito. Infinito, meu Deus. Eu tô misturado uma Jube Infinito com Karma e... E o modo de seis caminhos. Mas sabe qual que é o melhor de tudo? Eu acho que todos esses modos dá mais de 80 de dano, né? Deixa eu ver. Sem dúvidas, o meu dá 90. O meu dá 999 em todos. Mano, o meu dá 87. Mas de qualquer forma, acho que tipo assim... Todos são o mesmo. Não tem modo mais forte que isso, rapaziada. Que isso? É, eu acho que a gente meio que conseguiu zerar o game. Quer fazer o teste? Aqui. É, nós todos somos imortais. Não tem jeito. A gente é imortal. Não tem como a gente morrer mais. A gente é imortal. É, mas agora que a gente já tá com esses modos bem fortes, eu queria falar uma coisa. Bom, eu acho que é o que comecei todas as brigas. Então, me desculpa, Higgy, por ter te enganado e roubado essa biju. Tudo bem. Eu também quero pedir desculpa pra vocês por ter roubado a biju dos dois e destruído a sua base, Bruninho. É, eu também peço desculpa aí por ter ficado com a tua biju aquela aquele dia. E depois ter roubado a biju dos dois pra sumonar a Juby. Bom, então parece que tudo chegou ao final. Tchau. Tchau. Tchau.